Muito obrigado a vocês que já estão ligados aí no TECARACATICAS, inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem, muito obrigado, dê o like, faça tudo pra ajudar nós. Dê o like, dê o like, chocolate. É o seguinte, você vai curtindo, né, Boleto? Já dá aquela curtida. Dá o joinha pra nós, ative o sininho, que é muito importante também pra você acompanhar direitinho. A sinitinha. Hoje num horário um pouquinho diferente, pra dar tempo do nosso convidado chegar aqui. É isso aí, estamos ao vivo aí, meu, às 2h35, é, meu, logo, ó, grande Denilson Show, quer dizer que a futa aqui hoje, mas... Ele foi brincar, ele se fudeu. Hoje vai ser bom demais, cara, hoje vai ser bom, cara. Então você já sabe, pode aí na descrição do canal, tá lá, TICARACATICAS e corte. Temos também o Superchat, né, Boleto? Superchat, você quer mandar recado pra gente, pro convidado, quer que a gente fale da sua empresa, a gente fala também, só sentar no Superchat e ver como é que funciona direitinho e mandar pra nós. Exatamente! Certo, Carica. Lembrando que esse episódio é patrocinado por PokerStars.net. E a ProSoja Mato Grosso. A ProSoja Mato Grosso. Sensacional, com dicas boas. E, ó, PokerStars.net, hoje vocês vão jogar com o Neymar Júnior, se liga. É, não vai jogar com o Denilson, vai jogar com o Neymar Júnior. Não é com o Denilson, não é com o Cafu. Pô, o Denilson é fudido, cara. O Denilson é fudido. Eu sou fã do Denilson. Grande Denilson Show! É, Denilson. Beleza, irmão? Olha ele, que saudade de você, de encontrar na Band. Beleza, bonita. Ver você abraçando todas as estagiárias. Isso é fera. Que saudade. Esse cara, só pra turma, eu vi, não é que me falaram, eu vi você fazer um negócio muito absurdo, a gente gravando na Band, no Busão, que o Busão passou na rua. Pô, os caras, acho que é Miguel aqui lá. Miguel Caralho, eu tava lá, portão da Band aberto, passa um ônibus, só com uma janela aberta. Aquilo foi... Você lembra ou não? Lembro. Ele mandou uma, quase, então, na segunda, na segunda o Busão passou andando, o Denilson deu um chute e a bola entrou dentro da janela. Cara, que absurdo isso. Eu nunca vi isso na minha vida. Aí você fala, puta, como um negro joga a bola, né? E ali a gente tava gravando, tinha pouco tempo, né? Pouco tempo. 18 horas já ali, né? Isso é bobagem, é. Era a 18ª hora ali de gravação. Você chutou a bola na minha cara, você fez o diabo. Ali é chupa Fred do Desinquedidos e chupa Ronaldinho Gaújo. Aí eu falei, bicho, agora pro Denilson enfiar a bola na janela do Busão, nós vamos ficar uns... Porra, fudeu. Segundo chute do cara, irmão. Tu vá! Eu nem... Bicho, gente... Caralho! Aquilo foi um negócio absurdo, cara. Eu tava lá no dia. Absurdo. A gente gravou várias coisas daquele dia. Várias, várias. Eu adorava quando chutava. Mas aquilo, cara... A última, que era tipo... Aí você vê que o negro é bom de bola, né? A última, que era tipo... Pra fechar, né? Era o topzera. Era o porra. Era chutar a bola pra tirar, sei lá, o charu da boca de alguém. Era estourar uma garrafa de vinho, não sei o que. 100 metros e não sei o que. E a do Busão, que acho que era 100 metros também, 70 metros, eu acho. E o Busão... Lá do estacionamento até a porta. Lá do portão, é. E detalhe, o ônibus é em movimento. Em movimento, ele passou. Ele passou no portão, o portão aberto, e a gente tinha que chutar. É, eu calculei a janela do ônibus. Eu calculei a janela do ônibus naquele pontinho que tem no meio do portão que trava o portão, tá ligado? Entendi. Aí eu falei, bó, acho que a janela ficar na reta desse pontinho que trava o portão, eu vou chutar. Pô, foi batalha. Cara, foi muito absurdo. Foi surreal. Aí você fala, cara... Tá no YouTube, né? O negro é bom de bola, né? Foi surreal ali, mano. Como o negro é bom de bola, cara. É, podia fazer isso na Copa, né? Não, eu já não jogo mais, eu já parei. Não, mas na época da Copa, podia ter feito isso na Copa, né? Gol assim. Na Copa ele só fez fila de turco. Fazer mais isso na Copa, né? Só agradecer e mandar... Que era banco, né? Na Copa era banco. Mandar um abraço a todos. Mandar um abraço a todos e dizer que é um prazer estar com vocês. Obrigado, irmão. De verdade, a gente já se conhece há tantos anos. Verdade, meu, porra. É legal saber que tá todo mundo saudável, todo mundo bem, família bem, enfim. É. Você tá bem, pô. Tá num momento de sanfona, você emagrece, engorda, você... Emagrece, engorda, é direto, pô. Doço muito... Mas o importante é estar saudável, pô. Mas tá bom, é, tô bem. Tá feliz, pô. Quase foi pro saco, você tá ligado, né? O mais importante. Depois da cirurgia, mas tá tudo certo. Graças a Deus. Eu fiquei sabendo que tá bem, pô. Graças a Deus. Tá aí vendendo alegria, irmão. Família bem. Graças a Deus. Não, e a família desse cara é uma zona. Graças a Deus. É, graças a Deus. Puto que vocês zoam, eu vejo no Instagram, velho. Ela me zoa mais, né, mano? Lembro, lembro, lógico que eu lembro. Aonde foi? Mas a melhor coisa. Não lembro. Ele, não conheço mais música, mano. Mano, conheço mais música, tio. Falei pra ele. É, tua praia é outra, né, mano? Você falou, mano... Ele, mano, quer ir embora, não tem um pagode aí, não. Mano, não conheço nada, mano. Não tem nem... Conheci a... Na verdade. Lembra disso, lembra? A tua mulher pirando assim, vendo o musical. Ele virar pra mim, puta, mano. Falta um tantão aí, mano. Que música é essa aí, mano? Falei, é Queen, caralho. Falta um tantão no Queen, velho. Ele, pô, tá aí saindo, cara, não aguento, não. Falta um, porra... Por isso que estamos casados, caralho. E tem que fazer alguma pra mulher também. O Freddie Macri deve ter rolado na cor, né, mano? Não, ele, o que que é isso aí? Eu falei, não, é o Queen, o Freddie Macri. O que que é isso aí? Não, é sério, né, mano? Não sabia, não sabia. Não sabia mesmo, ele não gosta, porra. Faz parte, né? Pô, cada um gosta de uma coisa, lógico, cara. Você é pagodeiro 24 horas? Eu sou pagode pra caralho, pra caralho. Já fui muito rapper, escuto muito rap também. É. Mas hoje, hoje no meu carro, eu escuto muito pagode, cara. Menos é mais. O menos é mais, o menos é mais. Eu comecei a divulgar o menos é mais e eles não eram nem mais ainda. Eram menos no menos. Eles estavam no menos ainda. Menos com menos dá... Menos. Não. Puta, foi essa discussão com quem? Essa discussão que teve aqui com quem? Que que é o... Que que é o... Foi meia hora, irmão. Foi meia hora. Menos com mais é menos, com menos é mais, bicho. Uma puta confusão. Mas foi ele, o Pô, que que é o civilizado. Não parece com o Silvio Luiz. Que que é o civilizado social. Que que é muito engraçado, velho. Cara, o papo com ele aqui foi maravilhoso. Cara do bem, cara. O papo com ele aqui foi maravilhoso. É, eu sigo ele nas redes ali. A gente já se encontrou em algumas poucas vezes assim, mas... O cara é muito legal. O cara é muito legal. É bacana a gente ver o... Dos nossos. É, é, corre junto, né? Você curte funk, Denilson, também? Eu gosto de funk, mas eu não ouço muito, cara. Não é? Não ouço muito. Não é muito apagodão, né? Mas é... A vida mudou um pouco. Assim, não sei como é que vocês enxergam esse... Esse momento, por exemplo. Antigamente eu ouvia muito rap, eu ouvia muito funk. E, poxa, hoje eu tenho uma filha de 12 anos. Senta, senta, senta. Cara, porra, não dá pra ficar... Tem coisa que não dá, gente. Ela tá ouvindo. Não dá. Não tem razão. É, assim, eu tive que mudar um pouco o meu comportamento, as minhas brincadeiras, na TV, enfim, nas minhas entrevistas. Porque hoje eu tenho uma filha de 12 anos que tem discernimento já das coisas. Pô, eu não quero... Tá na escola os amiguinhos dele. Pô, o que o meu pai tá falando. O que o meu pai não sei o quê. Beleza. Se ela meter no Google e pesquisar a minha história antes de... Tudo bem, mas eu te... É foda. Puta pai lixo. Não, é foda. Eu fico pensando, tio, toda, qualquer brincadeira que eu vou fazer, qualquer situação que eu vou falar, outra, né, meu? Hoje, qualquer brincadeira que a gente faça, você tem que ter muito cuidado pra fazer a brincadeira, porque... Tem, pra caralho. Pô, na nossa época, pô, vocês viveram de joeira a vida toda. Nós vivemos, Jesus. Né? Porra, a gente faz uma brincadeira hoje e você tá louco, nego. Mas não dá pra fazer 70% do que a gente fazia. Não dá, carica. Pô, é o osso, nego. Na televisão, não dá. Pô, você tá maluco, cara. Qualquer brincadeira que você faz, você... Tá fudido. Entendeu? E aí, eu fico... Mas o cancelamento dura um dia, porra. É, vai nessa. É, vai. Vai brincando, né? Vai, vai nessa. Que merda, né, Denilson? É uma merda, é uma merda. Infelizmente, é uma merda. Que situação, né, que a gente vive, né? É uma merda, porque não tem mais isso. Que pobreza, né? Que pobreza, né? Não tem mais a... Assim, acho que nunca teve... Nossa, a geração também não tinha essa questão da ingenuidade. Beleza. Os caras tinham umas maldades de pegar as minas, o caramba, papapá. Hoje, qualquer brincadeira que você for fazer nesse sentido, por exemplo, você já tem que falar... Peraí, caramba. É, segura a onda. Sem brincadeira. É assédio. Nossa, é assédio. É, não sei. Então, você já fica na minha cara. É aquilo que eu falo... Pô, tu fica já lá. É aquilo que eu falo sempre aqui, brincando com isso. Eu falo, hoje em dia, você não sabe como convidar a mina pra jantar. Você não sabe. Pra não ser assédio. É, então... Entendeu? Eu, eu... Não sei as outras pessoas, mas eu me preocupo muito com isso, cara. Não, ele tá certo, cara. Quer convidar uma mina pra jantar hoje? Tem um método. Não, porque eu já sou casado. Sim, mas tem um método, Bola. Qual seria? Você fala assim, você quer jantar em tal lugar? Tem um cupom pra você ir. Você quer ir, não? Ah, eu quero. Toma aqui o cupom de desconto. Vem cá, fazer uma pergunta. Posso ir com você? Entendeu? Você fala que vai dar o cupom pra ela. Cupom de desconto. Onde você acha cupom de desconto? Olha, um cupom... Você vai jantar lá. Não, você vai lá dar o cupom que você não paga. Não tem cupom, cara. Aí ela... Ai, obrigado. Posso ir junto? É, então. Mas não é muito louco isso daí? É muito louco, irmão. É muito louco. Brincadeira, às vezes você tem que ficar muito mesmo. Tem que ficar muito esperto, cara. Porque hoje qualquer coisa é bullying, né? A gente vem de uma fase... Pô, a zoeira era da hora. Era não, era. Era da hora. Na escola, você tirar uma onda, você botar um apelido, o cara pegar a pilha no apelido e o moleque chorar. E era da hora fazer o moleque chorar. Era da hora. Ah, você tá zoando, o moleque chorava de raio. Isso era da hora. Tá ligado? Era da hora. Hoje não pode nada. E, pô, depois de um tempo era o moleque que zoava a nós e... É. Hoje? E você dá um burro na cara. Hoje? Hoje é gordofobia, não sei o que. Hoje esquece. Você vai tirar uma onda e você fala o quê? Hoje o cara bate o sininho do reality show porque eu não tô aguentando a pressão. Tá mandando vinheta? Um pouco. É? De leve. Como diz lá o Eduardo Batista, lá o treinador, fala, fala forte, fala forte. Mas é, cara. Eu imagino que era vocês em concentração. Imagina a zoeira que não era, cara. Você tá louco, cara. Tem um vídeo, por exemplo... Hoje em dia é tudo muito esquisito, mano. Tem um vídeo de 2008, esse vídeo, que eu jogava no Palmeiras nessa época. E a gente foi pra final do Campeonato Paulista. Lembra? Lembra que tem no YouTube aí esse vídeo. Eu lembro dessa época. Foi o Palmeiras, a final foi Palmeiras e Ponte Preta. No antigo Parque Antártico. A gente gravou a nossa concentração ali, a zoeira na concentração. Tinha uma galera gravando. E, obviamente, campeão você divulga. Se não se perde... Sim, não divulga nada. O que é o bagulho? 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 Ganhamos, cara. Pô, se soltaram na internet e tudo mais. Você vê a zoeira, cara. É, imagino, cara. Ah, Daniel, você sente saudade disso? Disso. Você sente saudade de futebol? Não, não. Da zoeira você sente. Dessa zoeira do dia a dia ali no treinamento, na concentração, disso eu sinto saudade. De botar merda, merda em calçado na chuteira do cara. Já botou merda em chuteira? A gente pegava colchão, botava na banheira, ligava o chuveiro, a gente ia pro lanche das 10 da noite, aí o cara voltava, cadê meu colchão? Colchão do cara dentro do banheiro. Maravilhoso. Cara, isso aí, sabe ligado? E é no mundo inteiro. E você dormia onde? Dormia no chão, viado. Bota o cobertor aí, dobra dois cobertores aí e dormia aí, viado. Fica fofinho. E é no mundo inteiro, você vê o Neymar zoando no PSG. Meu, ele zoa todo mundo, cara. Impressionante. Isso eu sinto saudade, Sarrê. O Neymar, ele zoa todo mundo. Ele deve zoar o cara, o cara dá uma leve chorada, ele dá um brinco de um cordão de diamante e aí tá tudo certo. Ele joga, bicho brinca. É muito da hora, cara. Isso deve ser muito legal mesmo. Eu não sei como era o ambiente de vocês quando vocês trabalhavam lá com aquela turma toda lá. Maldade. Sempre. Porque, porra... Pô, não lembro que Santana que nós fizemos quando ele, mano. Mas, tipo, ele levava de boa. Lembra da Carol Dias? Eu acho que ele levava de boa. Eu acho, né? Não sei. Você não lembra da Carol Dias que a gente fez com ele, indo pra praia? Trocamos no quarto? Você não lembra disso? Ah, lembro. Porra. É rock e roll. Do Kinder Ovo. Kinder Ovo. Kinder Ovo. Lembro, cara. Que coisa mais legal. Lembro. Do Kinder Ovo. É a surpresinha. O Dica mais ri na minha vida, eu acho. Acho que foi o Dica mais ri na minha vida. Aquele dia. Pegaram, fizeram a menina falar que tava grávida de mim. Lá não tinha sossego, irmão. Pô, vocês enterraram vivo gente lá, não é? Uma brincadeira lá. Não tinha sossego. No cano e para fora. Paulo engravidou. Esse aqui me leva um... Uma trans. E me abraça. Saiu de noite achando que a minha mulher dando uma pegadinha aqui, ó. E ela sabendo. E eu falo, porra, tá meio chuchu. Vocês, a perna durinha. Não, e isso aqui... Quando abriu a luz... Isso aqui pra acordar demorava pra cacete. E nós combinamos... Tem sono pesado? E nós combinamos com a Paola. Com a minha mulher. Combinamos com a Paola. Minha gente ia gravar. Que a gente boa também. Quatro e meia da manhã, mano. Era tipo quatro e meia, cinco horas da manhã. Acordava, ia. Olha os que fio... Paulo lançando a cama. Botamos o Paulão deitado. E o Cariocão já deu aquela abraçada. Abraçada. Já foi o telefone, mano. E nós no campo do quarto, assim. A mulher grávida. E a textura. E a textura. Na concha. É. Peguei no braço e parecia uma lixa. Tá grávida. Né? Pô, de concha. Foi na concha. A grávida tem que ir de concha. Então lá era foda. Só a lixa. Lá você não podia marcar bobeira, irmão. E na Espanha, era essa zoeira também, Denilson? Ou era menos? Os caras são mais sérios lá? Não, eu zoava assim... Os caras são zoeiros também. O meu começo na Espanha, eu não conseguia tirar uma onda porque eu não falava. Enfim, eu não me comunicava em espanhol. E até então não tinha intimidade também. É. E eu cheguei na Espanha, jogador mais caro do mundo, aquela parada toda. Então os caras me olhavam e tipo, caralho, tá pisando um jogador mais caro do mundo aqui. Segura um. Mal sabiam eles. Mal sabiam eles. Porra, essa tessanhaca aí. Não, sem zoeira. Então quando eu cheguei, eu fiquei... Pô, demorei um tempo pra aprender a falar o espanhol, né? Tipo, me comunicar, saber o tipo de brincadeira que eu podia fazer. Que não dava brincar de jeito que eu brincava no Brasil lá. O europeu é um pouco mais sério do que a gente. Um pouco? É, o europeu... Deu ainda cair num lugar legal que é a Andaluzia, que é a região ali. Sevilha, Córdoba, enfim, Málaga. Essa região ali é uma região... É mais de boa. É, uma região mais alegre, uma região mais de boa e o caramba. Sevilha, então, nem se fala. Acho que é o melhor lugar pra um... Qualquer brasileiro que jogou lá, se você trocar uma ideia, eles vão falar isso. Sei lá, Daniel Alves, Júlio Batista, Renato, Luiz Sabiani. Então se eu trocar ideia, eu falo, mano, Sevilha. Mano, é uma alegria pura. É alegria pura. Futebol você começou aonde, Denonção? Como é que você entrou no futebol na tua vida? Porra, eu sou de Diadema, né? Você é de Diadema. Eu sou de Diadema. Então eu joguei bola a minha vida toda, cara. Desde moleque, campo de várzea. Na rua, campo de várzea. Rua, que é... Putz, cabe muito no que a gente tava falando no começo dessa zoeira. Essa é uma outra parada também que já era. Eu também peguei de jogar bola na rua pra caralho. De arrancar a tampa do dedão no asfalto. Porra, tirava mó onda, cara. Puta, meu. Porra, pulava pra pegar a bola, pula o cachorro. De cachorro. É. Não dá tempo. Não dá, pera aí, o cachorro tá lá no fundo. Pula, pula agora. Teve uma cena dessa lá em Diadema, que, pô, quem chutava a bola, tipo, pegava, tá ligado? Sim. Eu jogava numa garagem, enfim, numa casa que tinha lá, tinha uma garagem, do lado tinha uma casa, um portão e tudo mais. Nessa casa tinha um cachorro. Cachorro, sei lá, um pitbull da vida. E aí quem chutava a bola e caía dentro da casa da mulher, pegava. Sim, sim. Só que, tipo, ia uma galera pro portão. Pra chamar o cachorro. Não, pra ver se o cachorro tava lá no fundo da casa, tá ligado? Aí pode ir, pode ir. Aí você pula, mano, tá ligado? Aí você pulava, os caras, o cachorro tá vindo. Mano, era um desespero do caralho. Porque você tinha que pegar a porra da bola. Mas era isso mesmo, né? Jogar a porra da bola de volta e voltar. Pular o muro. O cachorro, mano, parece zoeira, é zoeira. Mas o cachorro pega a massa. A massa. Mas a seleção podia treinar assim, né? Mas tá ligado? Um bagulho de 12 anos, 11, 12, 13 anos. É, moleque, moleque. Na minha rua tinha um prédio que ele tinha... Sem ter noção da zoeta, do perigo, entendeu? Ele tinha apartamento no subsolo, não era garagem. Tinha no terra e tinha pra baixo e pra cima. E a gente, a bola caía, a gente pulava, irmão. Outro dia eu passei, eu fui ver, eu falei, mano, como é que a gente pulava dessa altura, velho? E não quebrava as pernas. É surreal. E pulava a molecada pra buscar a bola, velho. E aí teve uma vez... Até que é uma brincadeira sadia. Não, teve uma vez. Sadia. Na minha rua eu jogava, fazia terra de matérias de construção e só terrava. E tinha que tirar o outro. Não, é uma brincadeira legal. Uma dessas vezes, eu que pulei pra pegar a bola. Do cachorro. É, os caras... Gaguinho, que os caras chamam de Gaguinho. Gaguinho, pode pular, pode pular, mano. Pula, pula. Aí eu pulei. Cachorro, Gaguinho. Aí eu peguei a bola, joguei de volta, fui subir no muro, pisei no cano. Quebrei o cano da casa da mulher. Nossa, velho. Quebrei o cano por subir na caixa elétrica ali, fica ali fora ali, subi e tal, e pulei o muro. Beleza. Porra, só que só escuta o barulho, né? Nossa, a água vazando pra caralho. Acabou a pelada. Todo mundo, cada um correu pra sua casa e eu quietinho, mano. E aí teve algum cagueta, que eu vou descobrir quem caguetou aí, tá ligado? A mulher falou, mano, estouraram o cano de casa, não sei o que. Quem que foi? Esse cara, é, foi o Gaguinho. Foi o que? Foi o Gaguinho. Foi o Gaguinho. Que era o meu apelido na época. Foi o Gaguinho. Aí, pô, a mulher bateu lá na minha porta. Aí, pô, primeiro ela falou com o meu pai e com a minha mãe, do porra do perigo, do cachorro, pá, não sei o que, pá, pá, pá. É o que você falou, se pega, morre, morre. Ela falou primeiro, ela foi bem pra caralho. Ela falou, pô, tem um cachorro lá assim, assim, se pega, machuca e tal, dá uma cuidado. Mas, pô, teu filho quebrou o cano lá de casa, lá, né? Tem que chegar. Como é que faz? Pô, e meu pai... Não era uma fase nossa. Não, não era uma fase nossa da hora financeiramente. Qualquer 50 reais ali, era tenso, tá ligado? E aí, isso que pegou pro meu pai. Meu pai me deu um esporro, caralho, tá, 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 tá. Não, não, minha senhora, eu vou arrumar pra você logo, blá, 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 blá. Sabe assim? Mas você não tinha essa noção do perigo. E aí, nunca mais, mano. Comeu... Nunca mais. Nunca mais, né? Nunca mais, mas eu sou de Diadema, jogava bola na Varz e tal, até eu entrar no São Paulo com, sei lá, 12, 13 anos. Mas você começou no São Paulo. Primeiro... É, aí, estruturalmente falando assim, legal, foi no São Paulo. Peneira, Denilson. Não, eu já fui... É diferente. É outro nível, irmão. É outro nível, cara. Chegou e já dava olhando a bolha de peneira. Eu falo zoando, mas assim, eu tive sorte, pô. Sorte não, você tinha talento, pô. Não, assim, é, tinha talento. Tem vídeo teu de molequinho assim? Não tem, não, né? Igual o Ronaldinho Gaúcho, não, mano. Você é louco, aquela fase... Não, mas o Ronaldinho Gaúcho tem uns vídeos dele no salão. Tem, mas na minha época não tem nada, não. Ninguém filmou você jogando no salão. Se alguém tiver, por favor. É. Não tem nada. Faz chegar, faz... Não tem nada. Nada, teu. Nunca vi um vídeo meu de moleque jogando. Se alguém tiver, por favor, faça chegar. Que merda, né, cara? Uma merda. Porque o Ronaldinho... O Ronaldo Fenômeno tem. É, eu não tenho nenhum... O Ronaldinho Gaúcho tem uma porrada no salão, assim. Quem deve ter... Faço bem na cabeça agora esse bagulho. Quem deve ter um menino que jogou comigo no Somernard, se eu não me engano o nome dele, era Henrique. Um japoneizinho. Que ele era mais bem sucedido da época e tal. E eu lembro que ele usava aquelas camerazinhas já de mão. Aquelas camerazinhas de mão. Mini DV. Que era um negócio tipo outro. Isso era chique, velho. E ele gravava os jogos do filho, né? Então, não sei se de repente eu estou passando atrás do filho ali, sei lá. Dá um lençol. E joga no salão? Não, já no Sobernardo. No campo, é. O salão, eu comecei a jogar salão. Hoje tem que falar futsal, né? Futsal, é. Na época era salão. Malaburro pra caralho falando salão. 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 E na época era salão. Na época era salão. Futebol de salão. Isso. Futebol de salão. E eu joguei futebol de salão no São Paulo. Porque o cara que foi me levar... Resumindo a história. A história é muito longa. Eu fui pro Pauliceia, que é em São Bernardo. Meu padrinho me levou pro Pauliceia, porque tinha o treinador Benê, que foi um ex-jogador do Corinthians na época. Tava precisando de um jogador da minha idade. Enfim, naquela época, sei lá, 11 anos, 12 anos. Que jogava pelo lado esquerdo. Meu padrinho falou, pô, meu afiliado. E aí eu fui pra esse Pauliceia. E aí, lá eu treinei, tal, tal, tal. O Benê gostou. Ele falou, fica aí com a gente. Fiquei. E aí, poucos meses depois, ele falou assim, ó, estão montando a seleção de São Bernardo. Na verdade, eram os melhores jogadores de Diadema, Santo André, São Caetano e São Bernardo. Então, eles fizeram um catado da região. Juntou a turma. Juntou uma peneirinha ali. Fizeram a peneira, tal, 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 dos times das quatro cidades. Isso que, 11 anos? Isso, eu com 11 anos. Aí fizeram o catadão e aí montaram a seleção de São Bernardo. Que é esse estádio que eles jogam agora, o primeiro de maio. Pô, aquele estádio tava construindo lá ainda. Caralho. Moleque, assim, a gente chegou a treinar lá. E aí montaram a seleção de São Bernardo. Aí eu fazia... Quando eu falava, pô, seleção de São Bernardo, você fica, caralho. Pica, né, mano? Pica pra caralho, lógico. Pica, seleção de São Bernardo. Lógico. Caralho. Aí montou esse time, que eu falei. Pô, tipo, uma puta, muita molecada, né? E aí eu comecei a me destacar nesse time. Comecei a jogar nesse time, nesse time, pá, 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 pá. Tu já era o... É, já comecei a me destacar, me destacar. A gente foi fazer um torneio na Argentina, por exemplo. E aí, como o clube não tinha condições de pagar hotel, essas paradas, a gente foi de Busão pra Argentina. E lá no Busão dividiam, tipo, dois, três jogadores pra ficar em casa de famílias. Sim, eu fui jogar rugby, assim. Tá ligado? Dividiam ali, ficava... É, não dava pra ficar todo mundo no hotel. Então ficava vocês dois numa casa, ficava ali na outra casa. Dividiram. E a família que eu fiquei, quis me adotar. A família argentina que eu fiquei, a casa que eu fiquei, quis me adotar. Falei, pô, teu pai e mãe no Brasil, caralho. Eu tô largado, não. Acharam que você era largado. Calma, meu bem. Eu tenho família no Brasil, caralho. Mas chegaram, vocês falaram. Eu queria me adotar. É, uma família argentina. Porque eu acho... Mas por quê? Porque, mano, o nó cozido, mano. Maguinho, nariz escorrendo. Imagina. Neguinho, nariz escorrendo. Todo remeleiro. Ficaram com dor. É, esse maluco tá sem ninguém, hein, filho. Tá largado no mundo. Vem cá, jogando. Jogando pra caralho, né? Jogando pra caralho. Imagina, mano, o nosso brasileiro do argentino. É, lógico, caralho. Lógico. Tá ligado? Aí eu falei, não, meu. Teu pai e mãe no Brasil, caralho. Não sou largado, não. Não vem com essa, não. Sou cachorro magro, mas... E aí, depois desse torneio, a gente foi fazer um torneio em Caraguatatuba, com os quatro grandes de São Paulo e o São Bernardo convidado. É o Araraquara, de sede, e os quatro grandes de São Paulo e o São Bernardo como convidado. E aí, nesse confronto, eu joguei contra os quatro grandes. No confronto contra o São Paulo, eu joguei bem. E aí, o treinador do Nelsinho, na época, falou... Nelsinho Batista? Não, é um outro Nelsinho. Nelsinho que jogava no São Paulo? É, um... O meia? Um neguinho baixinho. Ah, então não é o Nelsinho. Não sei se ele era meia, enfim. Tinha um jogador chamado... Mas aí, o Nelsinho, que era o treinador da base, falou, poxa, garoto, aí sim, a gente tava num colégio, todos os times se concentravam num colégio, que era época de férias à escola, e aí beliche nas classes. Juntava todo mundo lá. Muito louco, mano. Isso onde? Em Araraquara. É, Araraquara não, Caraguatatuba. Presse torneio. Ah, Caraguatatuba. É, Caraguatatuba. Caraguatatuba. E aí, eles colocaram todos os times num colégio, que era época de férias à escola, botaram beliches nas classes, aí ficavam todos os times. Então, a gente se encontrava na hora de descer ali pro... Pro... Como é que fala, cara? Tipo o refeitório. Na escola ali, na hora do recreio ali. Sim, sim. Então, você encontrava todo mundo. E numa dessas, o treinador falou, pô, eu queria que você fosse pro São Paulo. Caralho. Falei, pô, eu tenho que falar com meu pai. Não, beleza. Ou argentino. Falei, eu tenho que falar. Tenho que falar com meu padre. Tenho que falar com meu padre. Aí, ele falou, não, beleza. Você não deve ter acreditado. Não, na hora entrou pro ouvido, saiu pelo outro. Moleque, querendo jogar bola, entrou pelo outro. Aí, acabou o torneio. Aí, ele mandou um representante do São Paulo lá em São Bernardo. Me buscar. Isso, tipo, semana depois, assim. Mas essa época, hoje em dia, já teria uma puta grana. Hoje é outra parada. Eu acho que hoje... O que mudou, você acha? Mudou, acho que tudo. Grana. O cara já vinha com uma puta grana, né? Eu acho que mudou tudo. De verdade, assim. Eu não tenho... Eu acho que não existe mais a peneira hoje. Você colocar 200 moleques lá e ficar sentado um treinador com uma plantetinha na mão. Como é que é o seu nome? Carioca. Quantos anos você tem? 11 anos. De onde você é? De Diadema. Quem passou aqui e falou pra gente que fez peneira com 300. E ficar ali e, tipo, ir riscando o nome. Pô, isso aqui, bom. Acho que não tem mais isso. Hoje é muito mais contato do que qualquer outra coisa. O que eu acho que é errado. Eu acho que tinha que ter ainda o espaço pra ir. Porque eu continuo achando que nas periferias saem os melhores jogadores. É, mas também hoje não tem mais o campinho de Varsa, né? Nada contra a classe média alta. Nada contra. Ao contrário. Sim, sim, sim. Eu já joguei com vários jogadores de classe média alta. Perfeito. Kaká foi melhor do mundo, né? Kaká foi melhor do mundo. O Caio Ribeiro, da minha geração, era um cara... Excelente jogador. E eu tive a oportunidade... A gente somos amigos até hoje. Eu tive a oportunidade de falar um negócio pra eles que, depois de um tempo, eu comecei a pensar. Porque a gente fala muito de que a gente vem de periferia. A gente não tinha nada. A gente conseguiu do caralho. Eu tenho uma história linda pra caralho, adoro contar minha história, acho bonita. Não pra nego sentir dó, ao contrário, pra olhar e falar, mano, eu também posso... Claro, é isso aí. Isso é uma mensagem direcionada à molecada da periferia. Porque realmente a oportunidade na periferia, ela é a mais escassa. Sim, sim. Isso é fato. Sim. Isso é fato. Ela é mais... Tem que jogar pra caralho. São poucas oportunidades e a pouca oportunidade que o cara tinha, por causa dessa parada de não ter mais peneira, de não ter mais não sei o que, já fodeu. Já fodeu. Então um pouquinho com o cara tinha, tiraram. Sabe assim? Então eu acho errado. Não tem mesmo peneira hoje em dia. É difícil, cara. Ou o cara tá jogando, o cara vem e manda trazer. Tem essas coisas. Porque hoje você pega todos esses campinhos, é uma de São Paulo, outra do Santos, outra do Barcelona, outra do... É. E aí o centro de treinamento. E aí a gente fala, pô, que pra eu... Fiz essa pergunta, fiz essa pergunta, não fiz uma colocação conversando com o Cacá e com o Caio. Falei, mano, foi mais difícil, eu acho que pra vocês que chegaram num ambiente de 95% de periferia, futebol base é periferia. 90% daquela molecada é cozido da periferia. Sim. E você, Cacá, você, Caio, classe média alta ou classe alta, vocês estavam num ambiente que não era o de vocês, entre aspas. Então pra eles provavelmente foi muito mais difícil uma adaptação, tá ligado? Sim. Do que pra nós, que pra nós, pô, leva pra você, você também dormia no chão igual eu, você dormia no chão igual eu. Dormia que era Guatatuba no colégio do caralho. Aqui não, mano, aqui tem quarto já particularzinho, já tem o cartinho dele, já tem uma TV no... Tá entendendo essa analogia? Claro, claro. Então às vezes foi muito mais difícil pro cara... Sim, com certeza. O rico... Acostumar aquele esquema... Acostumar nesse ambiente nosso do que nós, do que pra nós, tá ligado? Ele chegar numa escola sem beliche ali, o cara vai ter que... Tá ligado? Então foi muito mais difícil pra ele, sair da casa dele com uma puta casa e vai dividir quatro... Acondicionado, chegar lá, não tem nada. Vou dividir a quarta, sei lá, com uns 30 moleques. É o que você falou hoje em dia, deve ser bem mais difícil que eu lembro. Você tá louco, né? Você vai em cotia hoje... Ô, Bola, peraí, não te interromper. Você vai em cotia hoje, o bagulho é série A, viado. Série A. Você tá louco, mano. É Wi-Fi, é televisão no quarto, dois em cada quarto. Evolução, né, Denilson? Evolução, mas mano, eu acho que o trabalho do pai e da mãe e também do bom empresário, tá? Ele também fica mais difícil de mostrar, falar, mano, o bagulho é louco. Você tem aqui um celular, pica, você tem uma plasma no teu quarto aqui na concentração. Mas, mano, não é a realidade. Como é que você vai mostrar pro moleque que aquilo ali não é realidade? Se ele não tem aquilo na casa dele. Eu entendo o que você tá falando. Tá ligado? Eu não tinha isso na minha casa e também não tinha isso no São Paulo, na minha época. Hoje o moleque... Tô dando o São Paulo como exemplo porque eu conheço a estrutura. Você começou lá, é. Eu comecei e conheço. Os clubes estão investindo bastante. Sabe, assim, hoje todos, entendeu? Puta clube, é. Na tua época já era uma coisa de ter a visão do moleque, né? Já era uma coisa que, na época do Zico, zero. Que o cara só ia jogar bola com 20 anos. 21 que o cara virava profissional, né? Na sua época... É pegar com 11 igual o Denilson. Não, não. Na sua época já tinha um preparo. Hoje, você foi ganhando quanto pro São Paulo? Hoje o cara vai ganhando uma puta grana. Ué, então? Fui ganhando nada. Fui ganhando um bem-vindo, mano. Usando um Beirute, um Bauru. Brigadão. Valeu, irmão. Obrigado por você estar aqui. E dormia debaixo da arquibancada do São Paulo? Ganhava um brigadão. Morei debaixo da arquibancada. Dividi quarto com 30... Quanto tempo você ficou nessa do São Paulo? Você dormia lá ou ia pra Diadema e voltava no dia? Não, eu dormia a semana toda. Jogava sábado de manhã, ia pra casa. E estudava onde? Estudava no Adolfo Trípoli. Perto do Morumbi, ali na região do Morumbi, é. Pô, você passava o domingo na tua casa, então? Eu passava o domingo em casa. Quando não, jogava o domingo de manhã, mas eu passava o finalzinho de domingo em casa. E no dia seguinte, 5 da manhã, pegava o busão e voltava. O busão voltava. Caralho. Pra mesma rotina de segunda-feira. Que caralho, hein? Então, tipo assim, se você falar assim, porra, qual é a lembrança que você tem? Da hora. Tipo, não... Da hora. E seus pais iam te visitar na prisão? Pegava o busão Felizão. Amarradão. Descia na Brigadeira Luiz Antônio, pegava outro busão e descia no Morumbi, ali no Portão do Morumbi. Da hora. Amarradão. Amarradão. Vixe, da hora. É. Da hora, assim. Não tinha condição, eu tinha vergonha. Você ficou nessa há quanto tempo? Você lembra? De 11 até o quê? Os 15, mais ou menos? Até os 16, né? Caralho, 5 anos nessa vida, mano. Até os 16. Porque aí com 16 eu fui pro profissional. Caralho, com 16? Com 16 eu fui pro profissional. E tudo isso com ajuda de custo? No São Paulo só uma ajudinha de custo, mas a ajudinha é ajudinha. Hoje, então, mas é isso que eu tô falando. Mano, hoje, o cara é igual aquele Chera que não deu certo, lembra? Do Chera? Lembro. Do Chera que bombou o vídeo dele na internet. O cara já ganhava 10 pau no Sam. Né? Mano, hoje não dá nem pra comparar. A dif é muito diferente. Não dá, né? Hoje já tem moleque com a tua idade, 12 anos, já ganha uma puta grana, não tem? Mano, é que parece... Como é que fala? É, né? Demagogia, não é? É saudosismo, não é? É... Hoje você chega em qualquer centro de treinamento bem estruturado, de base, você não vê um popular, bebê. Você não vê um carlinho popular. Não, sério. Você não vê, bebê. É mesmo. O quê, né? Os moleques tão bem montados, pai. Com 13 anos. 13 não, né? Porque não pode ainda com mais o pai. Aí a gente entra numa outra discussão, porque tem o pai que sabe o valor das coisas e sabe o quão foda que é. E tem o pai que, tipo, eu não consegui, meu filho tá conseguindo, mas eu vou surfar essa onda. E aí começa a surfluir muito mais do que o filho, tá ligado? Isso existe. E muito. Não é pouco. Existe muito. Quanto ganha um moleque hoje? Sei lá, 14 anos? Um moleque é bom. Promessa. Hoje? Brincando, brincando, uns 45 conto. Caramba. 50 conto. É, se for promessa, né? Fora. 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 Fora um patrocínio de chuteira de uma marca esportiva. Sim. Já compra ali, né? O pé. Tá ligado? Já faz um contrato de seis anos. Porque hoje é diferente. Hoje, quem dera na minha vida... Já compra o pézinho. Quem dera, quem dera não, né? Porque, puta, eu fui muito, sou muito... A minha história é muito da hora. Eu venci. Graças a Deus eu venci. Mas assim, o cara chegar e falar assim... O bom empresário, né? Na verdade. Chegar e falar assim, pai, mãe, toma aqui uma casa pra você e toma aqui um milhão. Deixa eu cuidar. Deixa eu gerenciar a carreira do seu filho. Porra, a vida muda, cara. Muda. Na hora. Na hora. Porra, dura igual coco, bebê. Vem um milhão, nego. Você ficou seis, cinco, cinco anos pegando o busão cinco horas da manhã. Minha mãe foi empregada doméstica há muitos anos. Hoje a gente tem que falar diarista. Que se falar empregada doméstica parece que é um negócio... Sabe essas coisas? Você tem que fazer sempre uma comparação pra ninguém não achar que a gente tá aqui sendo... Mas do caralho que eles acreditaram em você, irmão. Você ficou cinco anos pegando o busão ganhando muito obrigado. Então, quando eu comecei a ganhar um pouquinho de dinheiro, a primeira coisa eu falei assim, pai e mãe, esquece, bebê. Agora é com nós. Não vai trabalhar mais. Isso o que, com dezesseis? Dezesseis anos. Que aí você foi pra sete anos. Você foi profissional de São Paulo. Fui profissional, é. E o profissional foi muito rápido, assim. Da base. Da base pro profissional, assim, jogava. Cheguei a ser mandado embora no São Paulo ali na base. É mesmo? E aí o diretor falou, não deixou eu ir embora. Mas por que te mandaram embora? Você aprontou alguma? Que também é natural, tá? O treinador que me mandou embora na época, ele fala que não mandou embora. Fica puto, caralho. Sim, sim, sim. Lógico, né, mano? O cara que deu certo, ele vai falar que ele que mandou embora o cara que deu certo? Lógico, lógico. Duvido que se eu tivesse dado errado, se ele internamente não ia estar falando assim, é, o que eu sabia, mano. Vi lá atrás. Já me liguei, é. Isso é normal também, tá tranquilo. Acontece. Acontece. Ninguém é obrigado a adivinhar, né? O treinador chega, o treinador sai, cada um pensa de uma forma, um gosta de você, outro gosta de você, outro... E é normal. Lógico, lógico. Óbvio. Ah, Denilson, caralho, pô, bacana, você tá falando, eu com 16 anos, você acha que eu pensava isso? Não. Pensar, tô fodido, caralho. Fudeu, acabou minha vida. Fudeu, vou pra onde, mano? Acabou minha vida, é. Que às vezes o jogador pensa isso, tá no Corinthians, tá no Palmeiras, tá no sei o quê, e de repente... E normalmente isso acontece nessa transição dos juniores pro profissional, tá ligado? Que não dá pra subir 30 caras. Não dá, não dá. Sobe 5, 3, 4... Ah, porra, sobe 25, só 5 sobem de 30, 25, vai buscar 20 de ar. Vaz, espalha, vai pra... Entendeu? Vai pra Bragantino. Uns, o Corinthians... Vou dar, pra não ficar falando só de São Paulo, não sei o quê, vai. Palmeiras, Santos. Um Flamengo vai, empresta, né? Porque vê que tem um talento, mas nesse momento não cabe aqui, então empresta, tal, 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 ganha... Tô bem nessa posição. Tá ligado? Então, tipo, vou emprestar esse aqui, porque esse aqui vai vingar daqui 2, 3 anos, pô, vamos deixar ele vinculado com a gente. Então tem esse processo. Na época, o cara me mandou embora porque me mandou embora. Como é que é o nome desse maluco aí? É o maluquinho aí. Fala, pô. Que chato pra caralho. Não, fala, pô. Que chato fica puto. Se não tiver problema com o cara, ele não quer falar. Ele fica puto. É, essa câmera, qual câmera, cara? Ali é, ali é. Você vai ficar puto, mano. Da hora, caralho. Vamos tomar uma cerveja juntos. Ele fica puto se você fala? Pô, eu gosto de você, eu gosto de você, eu gosto de você, eu te respeito, eu sei que você gosta de mim também. Quem é? Nós temos vários amigos em comum. Eu tô ligado, mas para com esse bagulho de caralho. Para com essa porra. Isso aí tem 30 anos, cara. Esquece isso aí, mano. Já passou, caralho. Vamos tomar uma cerveja juntos, cara. Você é pica, pô. Você é gente boa, pô. Ele se profissionalizou como técnico? Hã? Chegou? Não, acho que ele trabalhou só em base, assim. Só em base. Ele é cara gente boa pra caralho. Ah, então não é conhecido. Não, ele é conhecido, pô. Quem é? Há muitos anos, há muitos anos quando eu contei essa história, de ter sido mandado embora e tal, e falei o nome do trânsito de mandado embora, ele falou que era mentira. Que o treinador do infantil que já não me queria, como não me queria, mano? Se o cara que me trouxe, caralho. Entendi. E acontece, o cara que me trouxe. Se o cara me trouxe, eu fui passando etapas. Primeiro ano infantil, segundo ano infantil. Normal, normal. Transição 7x6, 7x7 por 7x6. Que aí entra nessa fase também, pô, 7x7 bom fica, o 7x7 mais ou menos vai indo. E eu fui subindo etapas. Aí subi para o 7x6, que era o ano de 7x6 jogar, chegou o 7x7. Sabe assim? Agreguei ali e tal. É, os seus 7x6, você é 7x7? Os seus 7x7. Aí nesse momento do 7x6, pô, você pega uns caras mais velhos, uns melhores que outros, uns mais maduros. Vai ficando mais difícil essa competição. Por isso que quando, às vezes, o treinador chega alguém num profissional, o treinador fica puto, o do profissional falando, pô, o cara não chegou preparado, caralho. Que merda, né? Sabe assim, pô, o cara não sabe fazer um cruzamento, pô, o cara não sabe cabecear uma bola. Como é que ele chegou aqui? É lógico. Como é que ele chegou até aqui, entendeu? Porque a gente vai passando etapas e você vai amadurecendo, mano. Vai ficando cada vez mais complicado. Como é que é o nome daquele jogador lá que fazia... Que mentia a idade? Ah, eu tinha um Japa, não tinha? Um São Paulo. É o Sandro Iroche? É o Sandro Iroche. Sandro Iroche. É nessa época. Mas aí vai passando etapas. Então quando eu cheguei nessa etapa do 7x6, se a minha memória não falhar, eu superei esse primeiro ano. No segundo ano foi quando eu fui mandado embora. Fui mandado embora. Fui mandado embora porque, enfim, beleza. Não gostou de mim, não gostou de mim. Está tudo certo. Fui mandado embora. Óbvio. Mais uma vez. Naquela época eu falei, futeu. Vou para onde? Puta desespero, né? Puta desespero. Vou para onde? Acabei ficando por causa do seu Sérgio Bragança, que era o diretor das categorias de base. Acabei ficando. Só que, não sei necessariamente se foi semanas ou meses, eu fui treinar contra o profissional. A Juvenil usada foi treinar contra o profissional. Com o Tele Santana e o Muricy, que estava... Puta, joga pra caralho, meu. E nesse treinamento de Juvenil com o profissional, o Tele Santana com o Muricy pediu para os três, quatro garotos lá para completar o time reserva do profissional. Quem estava entre esses três, quatro? Você. O pai, né, bebê? O pai. O pai está bom. Porque eu acho que o treinador pensou do Juvenil e falou, mano, campo gramado, caralho, treinava lá no Rebouças. Mas e a toba, Denilson? Como é que fica a toba? Então, se liga, essa receba é muito da hora. Manda, 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 manda. O treinador deve ter pensado. É até bobo de perguntar isso para ele lá, é, porque se ele vai lembrar desse bagulho. Porque ele deve ter pensado. Ele falou, mano, campo gramado, CT da Barra Funda, Pica, a gente treina só em... Acho que nem existe o Rebouças mais lá em... Perto do lado da Giovanna Ingronca, subindo a Giovanna Ingronca ali, tinha um campinho de terra que a gente treinava ali, o Juvenil ali. Campo de terra e era pegado. Era poeirado mesmo. Pegado, pegado. Acho que fizeram o prédio ali agora, mas pegada. E aí falou, mano, campo gramado, eu vou usar meu time titular, o caralho, para preparar, tá ligado? Vai lá, Carioca. Ô, bola. Vai lá completar o time reserva profissional lá. Foi meio assim, tá ligado? Aí foi eu, foi o Fabiano. Fabiano. Para a gente falar, gerro do Vandeco. Gerro do Vandeco. Eu sei quem é, o Fabiano é gente humaníssima. É o Fabiano, gerro do Vandelei, mano. Você não lembra do Fabiano não, bola? Olha lá. E o senhor falar para você, o Fabiano, gerro do Vandelei. Gênero do Vandelei, chegou. Aí você lembra, aí você lembra. Tá vendo? O Fabiano costa, ninguém sabe quem é ele. O Fabiano fica puto. Ele fica puto. Aí fala, ô, derra, para com essa porra, mano. Para com essa porra. E ele jogou para caralho. Foi bem para caralho no galo. Gosto para caralho, esse cara. Meu irmão. Joga muito. A gente passou toda a infância juntos. Eu, ele e o Marco Aurélio. O Marco Aurélio é o Neguinho. É o Cunha. O Neguinho, Neguinho, meu parceiro. Eu pensei que é o Marco Aurélio. Não, o Marco Aurélio. Não, o Cunha, não. Não achei que era o baixinho, o barbudinho. O Marco Aurélio, o Marco Aurélio, o Neguinho, cara. Jogou o lateral esse direito. Não, eu não coisa ninguém nisso. Ah, pô, você tá muscando esse pé, cara. Eu não lembro do Marco Aurélio, não. Não, o Pica, jogou no Cruzeiro, jogou no Santos, o caralho. Marco Aurélio, o que eu me lembro é o Marco Aurélio Cunha. É. O gordinho, o baixinho. O médico. O dirigente. O médico. Ele vai lá do jogo aberto e fala, pô, fica aí, pô, fica agachado e fica puto. Um beijo pro doutor. É realmente de rígido, jogou. Um beijo, um beijo. Sangue bom, adoro. De boa. Um beijo pro doutor. E aí, nesse treinamento com o profissional, eu me destaquei. Eu, o Fabiano, treinamos contra o reserva contra o profissional, a gente se destacou lá. E aí, na semana seguinte... Nego já cresceu um olho. Não, aí na semana seguinte o Tele pediu só pra levar os quatro lá, os três, quatro. Ah, ele já se ligou, entendi. Entendi. Falou, pede pra trazer lá de novo o bola, o carioca, o pá, não sei o quê. Aí, mais uma semana a gente foi lá. E aí, começou a acontecer isso, tá ligado? Que do caralho. A gente chegava no Morumbi pra treinar, tinha uma perua lá pra levar pra Barra Funda. Leva pro profissional. Leva pro profissional. E aí, começou. E aí, eu falei, mano... Tá ficando bom. Tá me arrepia de lembrar, mano. Tá acontecendo alguma coisa. Tá acontecendo algum bagulho, tá ligado? Que do caralho. Tá acontecendo algum bagulho. E aí, teve um momento que eu fui e não voltei mais, filho. Teve um momento que eu fui e o telefone falou assim, não, tem que morar aqui agora. É, você morou lá também. Pra morar aqui na Barra Funda. Aí a Pia Tobinha foi a minha pergunta. Não, aí ficou gostosinho, né, pai? É. Porque eu morava, dirigia a quarto com 30 moleques. Acabava a treina. Você tinha que dar um pique pra caralho. Pra pegar a melhor cama. Pra chegar no quarto. Não, pra pegar água quente, viado. Ah, senão, acabava água quente, é. Não, se demorar um pouquinho, tomava... Imagina, 15, tomaram banho. Chegaram os outros 15, já era água fria. Tomaram a briga do caralho. Pra chegar no quarto pra tomar banho de água quente. Mano, maior treta. De repente, bebê. Banheiro e o caralho. Porra. Ai, chuveiro à vontade. E Muricy, esse moleque... Pega o moleque e joga pra caralho, meu. Esse moleque é foda. Pega esse moleque, meu. Esse puta... Tá ligado? Ponto esquerdo é fodido, cara. Tá ligado? E o Muricy tava começando também a trajetória dele. Ele era auxiliar do TV. Ele tava começando a trajetória dele também. Quando você chega numa estrutura dessa, a tua cabeça não deve acreditar, né, irmão? Não voto nunca mais. Ficou você, o Fabiano? Aí ficou eu, o Fabiano. Marco Aurélio? No profissional, o Marco Aurélio ficou. Marco Aurélio foi embora. Ficou no São Paulo ali um tempo, depois... Mas ali ficou você, o Fabiano? Eu e o Fabiano, só. Quem que era o time titular? O Raí era? Raí, Leonardo, Cafu... Caralho. Só gente ruim. Que tempo bom pro São Paulo. E o time reserva? O time reserva, que é esse famoso time reserva que eu me... O Espressinho. O Espressinho, ó. Eu comecei a treinar com o Jameli, com o Caio, com o KT, final do KT. O Alexandre, que foi o goleiro que faleceu lá no acidente de carro. Lembro. Monam, Volante, Pavão, André Luiz. Mano, o André Luiz já tava já bem, já, de lado à esquerda. Era o Espressinho do São Paulo. Ronaldo Luiz, Gilmar, Gilmar... Cara, um puta time. O Rogério Senne. O Rogério Senne é da tua geração também? O Rogério Senne é mais velho do que é, mas ele já tava lá no reserva. O Rogério Senne, acho que era o terceiro ou quarto goleiro ainda na época. Cara, me lembra você entrando assim no começo. Tá ligado? E aí eu fui começando... Aí quando eu fiquei fixo lá, teve um detalhe importante, que aí serve pra Juvenilzada que tá acompanhando, que quando eu comecei a me sentir profissional, tá ligado? Tô falando com 16 pra 17 anos. Eu comecei a me sentir profissional. Porque eu já morava no CT, tá ligado? Eu morava no CT e aí eu comecei a me sentir profissional. Tô jogando com os caras, treinando com os caras, pá, não sei o quê. Eu comecei a ver a Juvenilzada, o time que eu tava, porra, poucos dias juntos. Atrás, jogando com os moleques. Os caras iam fazer o Campeonato Paulista lá, o Campeonato Brasileiro de Juvenil, jogavam na Barra Funda. E o CT da Barra Funda, do refeitório da Barra Funda ali, você fica no refeitório, você vê o Campo 1 e o Campo 2 ali, tá ligado? E aí eu, porra, cara, muito rápido. Você imagina, sei lá, ontem eu tava lá no barro, de repente eu tô aqui vendo os caras chegando ali. Aí você tá assistindo os moleques jogando. Cara, eu tava ali quase agora, mano. E já tô aqui no profissional. Que legal, cara. Então comecei a dar uma deslumbrada, tá ligado? Deu? Aí teve uma cena que eu dormi... Teve uma cena, teve uma cena que eu... O espino, o cara embaixo. É, tá ligado? Não, teve uma cena muito legal contar essa história, porque teve uma cena que eu tava já me sentindo lá o profissional, que eu tava treinando já com os caras, junto com o Tele Santana e tudo mais. Aí eu desci pro refeitório, dormi, acordei de manhã, sábado de manhã, vou treinar, né? Com o profissional. Desci, pá, grandão, tomei meu café, tá ligado? Pedi um lanche pra tia, tia. Faz um misto quente pra nós aí, tia. Porque antes era louco. Mas já tava comendo misto quente, era uma barra funda. Um misto quentezinho pra nós aí, tia. Um capricho. Sentei aqui de frente pro campo, tá ligado? Tô tomando meu café aqui e vendo o Juveno Usado a chegar. E eu já pensando, eu falei, mano, olha lá, Juveno Usado, se fuderam lá. Olha lá, se fuderam, tá? Olha o soldado. Ah, se fuderam, eu tô aqui. Aí vem o Tele Santana, mano. Vem o Tele Santana. Mas ele ouviu o telefone? Não, não, eu tava sozinho. Tá, 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 tá. Vendo os caras chegando, porque a gente ia treinar. Juvenil ia ter o jogo do Juvenil, ia ter o treino do profissional. Então eu tava preparado, acordei cedo, normal. Sim, normal. Pra treinar com o profissional. E aí eu tava lá. E aí o Tele Santana chegou. Aí eu acho que o Tele Santana já tava observando uma mudança minha de comportamento. Provavelmente. Já se ligou. Provavelmente, porque eu já não tava, tipo, eu tava, sei lá, alguns dias já treinando com o profissional. Aí o Tele Santana acho que observou isso, tá ligado? Hoje, por exemplo, a gente consegue perceber a Juvenil usada mesmo. Maturidade, maturidade. Você entra alguém no nosso mundo agora. Meio se achando, né, meio. Acho que eu posso falar o nosso mundo, né? Comunicação, caralho. Fala da fama mesmo. É, mas você entra, sei lá, entra o moleque estagiário agora. Aí de repente o estagiário já começa a fazer uma reportagem. Você começa a ver uma mudança, né, mano? Você já é macaco velho, você falou, o estagiário, dá uma segurada, mano. Você tá se achando, né? Calma que a janela ainda vai chegar. Tô trazendo pro nosso mundo hoje, né? É isso mesmo. Você tem toda razão. Sim, você tem toda razão. Eu já tô 12 anos, então acho que eu já dá pra falar com uma certa propriedade. Você muda o andar. Você muda o olhar. Tá ligado? Aí eu acho que eu mudei o andar. O olhar. O olhar. E aí o Tele Santana chegou e falou assim... Eu falei, bom dia, professor. Ele, bom dia. Tudo bem? Eu falei, tudo bem. Falei, tá fazendo o que aí? Falei, tô mandando café. Tá, mas não vai jogar? Falei pra mim. Falei, vou. Aí eu falei, jogar? Mas não tem treino? Ele falou, não. Você vai jogar lá, pô. Moleque, olha os teus companheiros chegando lá. Caralho, velho. Fala pra mim assim, olha os teus companheiros chegando lá. Juvenil usada lá. Juvenil chegando lá. Não enfundendo, meu. Você vai jogar, pô. Vai lá. Vai lá, vai lá. Senão você vai atrasar. Puta brochada. Meti o rabinho entre as pernas, tá ligado? Puta que pariu. Levantei do refeitório e fui lá pro vestiário que eu acabei jogando. Tá turma. Acabei jogando com os caras que eu, tipo, já tinha uns dias que eu não treinava com os caras mais. Entendeu? Ele fez pra você baixar a tua bola, né? Eu acho que ele fez por isso, tá ligado? Ele falou, calma, mano. Certeza. Você tá aqui, mano. Baixa tua bolinha aí. Baixa tua bola. Tá ligado? Vai lá sentir o gol. Certeza. São pontos importantes que eu tive nessa transição pra sucesso. Volta pro chão, né? É, foi importante isso pra mim, tá ligado? Óbvio. Hoje eu enxergo dessa forma. É o professor. Mas é o professor. Então ele, provavelmente, ele viu essa mudança na caminhada. E coitado a gente. A gente deu uma fodida no Tele uma vez, cara. A gente falou, você lembra quando tinha o D? Uma feira na Embi de utilidades domésticas. Enfim, era TV, esse monte de merda. E a gente tava com um puta estúdio. Você nem tava na rádio. Eu não tava na rádio, não tava. E, meu... Eu era da base. Puta estúdio e tal. Tava mudando a passada. Tava mudando a passada ainda. É, tudo de vida e a gente vendo todo mundo transmitindo, caralho e tal. Daí da Poccoli e falei, caralho, mano. Tele é santão. E é porque ele era, meu, puta pica, né? Campeão do mundo. Não importava que time você torcia, você pagava a pau pra ele. Eu olhei e falei, caralho, o Tele Santana aqui do caralho. E ele, bicho, com um bonezinho. Mano, daqui a pouco os negos... Oh, tudo bem? Tele Santana, como é que você... Bicho. Juntou metade do AIMB em cima dele. Puta que cara. Nós fodemos com a feira dele. Tivemos que botar ele pra dentro do estúdio. Que o nego queria abraçar, beijar. Ele foi foda. E ele foi muito gente boa com a gente, cara. Foi muito gente boa. E o Muricy tem muito dele, cara. Eu sei. O Muricy tem muito dele. O Muricy é maravilhoso, né? O Muricy tem muito dele. Eu troco muita ideia com ele, assim, do Muricy. O Muricy é do caralho. Os moleques são fodas, mano. Não, o Muricy é do caralho. Você não pode querer lutar contra os caras, mano. Posso te falar, cara? Que ele deve... Cara, o Muricy deve estar maluco hoje. Vendo essa geração. É, né? Nossa. E hoje ele está no São Paulo. E, cara, eu posso falar. Provavelmente ele tem que ter mais cuidado. Vamos trazer ele aqui ou o Mujica? Mais cuidado pra falar. Mas, cara. Mazinhaca, velho. É mesmo? Irmão, tem um Mazinhaca no São Paulo com 20 anos de idade. É. O que você fala? O que você está fazendo aí, né? Caralho. Então eu fico imaginando o Muricy vendo... A tristeza que dá, né? Sabe? Vendo e fala. Mano, esses moleques não tem noção de onde eles estão, tá ligado? Do que eles estão vivendo aqui. E o clube que eles... Não, isso que eu falo. São Paulo é um puta clube. Sabe assim? São Paulo é um puta clube. É, o cara não tem mais o valor da... É, é, é. Ele vê o mercado como um todo. Uma bolsa de valores, né? Não é um... É, mas acho que é mais... Uma paixão, né? Mas acho que é por causa disso que acontece que você falou. As Zinhaca estão lá, velho. Tá louco, cara. É assim eu falo. A Zinhaca. E deve ser em todos os clubes. E passar rápido, velho. É. Mano, eu sou eu jogador já vai fazer 13 anos, caralho. 13? Sou eu jogador, caralho. Sou eu jogador. Foda, né? Não parece, caralho. Acabou. É. Mano, acabou a minha carreira profissional. Atleta profissional. A diversão, né? A alegria da vida. Você parou com quantos anos? Eu parei com 30. Mas você parou o joelho com a de contusão. Parou o joelho, machuquei o joelho. Mas parei com 30, mas passou. É. Você parou muito novo, né? 30 é novo. Tá ligado? Passou, mano. Você fala. Caralho, mano. Eu joguei bola. É. Só que eu não jogo mais. É. E isso passa muito rápido. Mas também agora tá mandando bem demais. Eu me lembro do Denilson. Assim, você entrando no começo, cara. Era muito engraçado. A camisa era muito maior. Muito. Sobrava. Por que você não tinha as camisas do teu tamanho? Sobrava. Ele parecia em tudo. É. Não, pior do que eu era do Juninho Paulista. Caralho, velho. E até o joelho. O Juninho era Marco Aurélio Cunha, tá ligado? Era, não, né? O Juninho ainda é um pouquinho maior que o Marco Aurélio Cunha. Ainda tem aquela vozinha, né? Aquela vozinha negra. As camisas vai até o joelho. Porra, gigante. Era gigante. Eu lembro que a cola vinha aqui e você corria dando os dribles, bicho. Pô, os caras têm que aproveitar muito a fase de atleta hoje. Muito. Jogador de futebol especificamente tem que aproveitar muito porque passa muito rápido. Os caras daqui a pouco, caralho. Não, é o que você falou. Tem contusão, tem o caralho, tem que se machucar. Porque pode machucar. Exatamente. O Vanderlei Luxemburgo falava uma coisa que, porra, ficou gravado pra mim. Tipo, cara, você tem 20, 30, 10, 15 anos pra jogar bola. Hoje, os caras estão indo um pouquinho mais longe, assim, né? Por causa da questão física. Então, os caras vão mais longe. Mas minha geração era 33, 35, estourando o cara ia jogar. Mas até porque o preparo físico já era, assim, o foco ou ainda não? Não, já tinha já. Mas, assim, a técnica prevalecia mais. Tá. Sabe? A irreverência, o improviso do atleta, o treinador explorava mais isso, sabe? Assim, ele... Hoje, sabe? Do jeito que eu preparo físico. Hoje eu não treinaria o jeito que eu treinava igual antes. Igual ao passado. Hoje tem uns treinamentos específicos. Ah, o bola é bom do quê? O bola é bom de 10 metros. Vai fazer treinamento específico pra 10 metros. O carioca é bom em outra coisa, ele faz outro. Mas isso não é... Especifica o... Especificando. Mas isso não é evolução do esporte. Isso é evolução, eu não acho errado, não. Ah, sim, sim. Eu faço uma analogia. Sabe assim? Eu faço uma analogia. Vai mirado no que o cara é... É, o treinador hoje, se você... Essa é a tática, né? Não, sim. Muda o tempo inteiro, né? Mas eu faço uma analogia. Eu faço uma analogia genuína, que é você atualizar o teu celular. Isso. Isso. Desapressa a menchazinha lá, pô, né? Atualiza o seu celular e tal. Piloto de Fórmula 1 sentava no carro e fumava um cigarro, cara. Atualiza, pô. Atualiza pro teu celular funcionar melhor, né? Cara sentava no carro e fumava um acendia o cigarro e pô. É uma comparação, enfim, genuína, mas o futebol é dessa forma. Não acho errado. Porque se não tivesse tido essa evolução, nós estaríamos falando... Parra, o futebol brasileiro parou no tempo. Que merda, né? Caralho, ainda campo de terra. Porra, não tem um sintético, não tem um... Porque somos assim. Tem que evoluir, né? Entendeu? Tem que evoluir. Você pega o que são os clubes hoje, que eram antigamente... Bom, Palmeiras, velho. É, é. Pega o Palmeiras. São Paulo, São Paulo. Pega o Palmeiras que você jogou, caralho. Olha o Palmeiras hoje. Eu acho que o que não muda é... Os caras tinham um chuveiro lá, uma pivada pra cagar. Palmeiras hoje é gringo, pô. Palmeiras é Europa, porra. Pô, a gente tá falando muito de São Paulo pela ligação. Sim, sim. Mas o São Paulo hoje é visto como um modelo antigo de estrutura. Na nossa geração, o São Paulo era pica. Referência. Pica. 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 Era referência, mano. E hoje é o Palmeiras. O Palmeiras queria ter um centro de treinamento igual. Queria, verdade. Todo mundo queria ter o centro de treinamento do São Paulo. Parou no tempo o São Paulo. São Paulo hoje, estruturalmente falando... Já é passado. É passado. E por isso que não veio o resultado. E tem uma puta estrutura, hein? Puta estrutura. Só que você olha, aí você pega o Palmeiras hoje voando. Pega o Corinthians hoje voando. Voando. Sabe assim? Aham. O Santos ainda precisa dar uma modernizada. É que o Santos tem uma... O Santos tem uma panela ali... Tem um... Tem uma panela que é foda, tá ligado? Tem lastro. Tem reserva. Tem um apego. Bonito pra caralho de ver esse sentimento. Tem esse apego. A Vila Belmiro... Mas precisava dar um tapa, né? Os caras... Vocês conhecem. A gente conhece vários ex-jogadores. O Santos tem esse... Né, cara? Eles... Esse apego. É, esse apego. Então, cara... Tem projeto pra fazer uma nova Vila Belmiro. Tem projeto não sei o que... E esbarra num muro, velho, que não vai. Então, cara... Me arrisca em dizer que Santos e São Paulo estruturalmente, tá, gente? Falando, pelo amor de Deus. Lógico. Fã de time de futebol que tá perdendo. Não tem nada a ver. Estruturalmente são dois times que ficaram pra trás. Dois clubes que ficaram pra trás. Mas o São Paulo, assim... Eu acho que o grande lance, pelo que parece, o São Paulo é política. Por exemplo, tem muito conselheiro. Aí não sei o que... É muita briga interna e acaba atrapalhando a gestão do clube. Até um monte de coisa, né? Pelo que eu percebo nas notícias, assim... Nós vamos gravar lá um negócio. Por dentro é lindo, cara. Não é lindo. O senhor passou uma informação pra gravar pra nossa transmissão? Cara, eu fiquei assustado. Por dentro é lindo. Um dos problemas... O Morumbi, cara. E o Bola vai vir depois de mim. Ele se vira. O Bola que resolva, filho. Eu vou tentar fazer aqui o que eu puder fazer pra ser campeão. Se eu não conseguir ser campeão, vai deixar uma dívida de... É meio que a gente tem a nossa política, né? X milhões, tá ligado? Aí sai você, entra o Bola. O Bola fala, caralho, tem uma dívida de X milhões. Como é que eu vou fazer? E tal, tal, tal. E aí você começa a correr na esteira. É meio que você tem uma política também, tô dizendo. O cara vem, entra em um prefeito, faz coisa pra cacete, mas não paga. É, deixa pro outro. O outro que entrar vai se foder, cara. Por exemplo, eu tava num clube outro dia e eu queria comprar uma camisa, né? Do clube e tal. Do time. Do time, eu não vou citar o nome. Eu falei, porra, a lojinha aqui não... Não, não tem. Qual lojinha? Uma lojinha do clube, da camisa, do time. Pra comprar um souvenir. Comprar um souvenirzinho, que eu gosto de... Pra sentir amigos. Mas estava na tua casa, loja online, ou você tava em loja? Na loja, no estádio do clube. Não vou te citar o nome do clube, porque... Qual estádio você foi comprar? Não vou, não vou. Como chama o estádio? Como é que chama o treinador, que o time mandou embora? Fala o treinador que ele fala o clube. Ele fala o clube e qual? No final você fala o clube e eu falo o treinador. Tá bom, tá bom. Fechado, fechado. Aí eu falei assim, porra, não tem a lojinha então? A lojinha tava na mão de um cara e o cara... TGHT, entendeu? Passou-lhe a mão. Então, tipo assim, a loja tava fechada porque tinha um cara que era responsável. Roubando. Não sabe, entendeu? Aí eu fui, cara... Suspeito. Que zoeira, é. Não tem a loja porque tá suspeito isso aqui. Aí eu falei, como assim, cara? Eu quero comprar uma camisa, tem gente pra caralho no estádio aqui. A loja tá fechada? Tá fechada. Tinha muita gente no estádio? Mais ou menos. Quantas pessoas cabem mais ou menos? Mais ou menos. Quanto a capacidade do estádio? Que barro fica o estádio? Tá perto ou tá longe? Gente de dentro. Tá perto ou tá longe? Gente de dentro. Tá muito perto da gente daqui ou tá muito longe daqui? Meu Deus. Tá aí, bola. Tá aqui, tá por aqui ou... 400 quilômetros. 400 quilômetros. Caralho. Os caras vão só... Não tinha loja. Porque acho que não tinha material. Eu falei, que isso, cara? Sim, porque o nego tava fazendo alguma falcatrua. Eles descobriram. Eu falei, mas vem cá, não tem a loja? Então, eu queria comprar uma camisa. Ficar mais transparente. Os negócios têm que ser mais transparentes. Eu acho que o torcedor vai gostar. Mas tendo dono, né? Imagina o São Paulo com um dono. Porra. É, mas é o que você falou. Lá fora é assim. Lá fora é toda empresa. O Chelsea, por exemplo, já há quanto tempo que o... Não, agora acabou. Não, sim. Agora acabou. Não, sim. O Chelsea, quanto tempo que o Russo tava lá mandando lá? Bastante. Bastante. Há 20 anos. Me fugiu o nome dele aqui agora. Na Europa, na maioria dos times... Não, é o time. Admin Puts. Me fugiu o nome, Ricardinho. Admin Puts. Abramovitch. Abramovitch. Eu acho que ele botou pra vender. Dei baratinho ele botou pra vender, você viu? Quanto ele botou? Como é que ele botou lá pro... Não sei quantos bi lá. Já deu zica, né? Então, mano... Ele vai ter que doar o time pro bagulho, é louco. Então, mais quanto tempo... Vai doar pro São Paulo. Mas quanto tempo que o Chelsea já era empresa? 20 anos. Porra, não tem pão, cara. Todos têm dono, né? Todos os grandes têm dono. É, entendeu? Então, essa tendência, ela é... Não tem como. Olha o Atlético Mineiro, quando entrou o grupo MRV, o que virou o Atlético Mineiro, rapaz. Que também tá pra virar agora também. Um bi, né? Oferecer um bi, um city, né? É, cara... Um bi? O Ronaldo, por exemplo. O Ronaldo assumiu lá o Cruzeiro, por exemplo. Ah, tal, não sei o quê. Já assumiu com a... Porra, desse tamanho, né? Pra resolver e tal. Assumiu com a vara de grande. Também assumiu em Cruzeiro, não é real. Mas, cara, assim, as pessoas... Eu tô falando dos assuntos que a gente vai falando sobre empresa. E o cara, a gente vai lembrando. Aí ele vai, tipo, no... Vamos, sei lá. O Ronaldo, provavelmente, que tá o máximo mandatário, não quis renovar com o Fábio, por exemplo. Aí o torcedor, caramba, legal. Pode ser que a sensibilidade faltou pro Ronaldo de renovar um contrato de um cara que tem uma puta história com o Cruzeiro, hoje tá no Fluminense. Às vezes faltou essa sensibilidade. Mas se você olhar, tentar olhar com o olhar do... Isso que eu ia falar. Com o olhar do Ronaldo... Ele tá vendo de outro jeito, cara. Dos caras que tão mandando... Peraí, não cabe mais. Obrigado pela tua história, o caralho, tal, tal. Valeu, é. E parece que ele ofereceu alguma situação e o próprio Fábio não aceitou. Entendi. Mas aí ele fez a parte dele, falou, mano, tem que ser desse jeito, mano. Senão a gente não vai conseguir ir lá na frente e colher e tal. Resolver tudo, é. Entendeu? Mas pode ter faltado essa sensibilidade numa comunicação, o cara que tem uma puta história com o clube, caralho. Pode ser que isso tenha acontecido, não sei. Mas, cara, o pensamento do Ronaldo não é um atleta. É o clube. Ele tem que pensar no bem-estar do clube, na saúde financeira do clube. Porra, e o Cruzeiro é gigante, né, Bruno? Entendeu? Caralho, o Cruzeiro é gigante, mano. Você tá louco. Toca da raposa. Porra, meu irmão. O Cruzeiro ganhou tudo recentemente. Recentemente já não, né? Mas, porra, como é que desabou assim, velho? De repente, irmão. Caralho, desandou. Desandou a ladeira bonita. É falta de estrutura, é falta de alguém coordenado. Porque foram muitos anos dessa gestão que a gente falou aqui agora. Desaforo, né? Entra um e fala, mano, vai ser desse jeito. Gastar aí, foda-se. Vem outro. Me foda, me foda-se. Não tenho dinheiro pra nada. Quando a FIFA chegou e falou, mano, pode contratar mais, viado. Pode fazer mais isso, pode fazer mais aquilo. Vai cercando, vai dando... Vai então. Mano, porque o certo... Exatamente. O Botafogo deve de imposto, tem 500 milhões. O que é certo é certo. Quanto? 800 milhões de imposto. O que é certo é certo. Não adianta. A porra do tal do jeitinho brasileiro, mano. Isso irrita, mano. Irrita você que faz o certo. Irrita você que faz o certo. Eu faço o certo. Só que quando você vê, você fala, mano, peraí, mano. Que porra é essa, né? Por que eu tô sendo honesto, mano? Verdade, mano. Porque não é normal, viado. É verdade. Não é normal. Não é normal, caralho. Tem toda a razão. O país que a gente vive, os bagulho que a gente fica sabendo, não é normal, viado. Não é. Não. É surreal, mano. É surreal um cara te dever um bagulho e viver como se não tivesse devendo nada, viado. Tu já tá mandando vinheta, né, filha da puta? Porra, isso é surreal, caralho. Mas é verdade. Isso é surreal, mano. É público e notório. O quê? Será que só eu tô fazendo certo? O cara te deve. Quem? E vive um feinho aí, um cantor feinho. E vive, mano, como se nada. E tipo, mano, isso não é normal, caralho. Irmão, é normal. Tá ligado? Pra turma é normal. E você não sabe, aí você fala assim, mano, fulano de tal precisa me pagar. Aí vem uma galera e fala assim, tá leque, mano. Deixa o cara em paz, mano. Deixa o cara no seu... Deixa o cara no seu quê, mano. Aí você... Óbvio que não dá pra você ficar respondendo todo mundo, mas... Lógico, lógico. Pensa que é o teu calo que tá apertando. É o teu dinheiro que foi. Pensa que tá tirando da sua filha, do seu filho, do... Da tua família, caralho. Pensa que tá tirando um bagulho que é seu. As pessoas que mandam mensagens nas redes sociais. É só fazer o... Porque esse é um exercício... Reverso. Esse é um exercício que todos nós deveríamos fazer. Se colocar no lugar do próximo. Tá ligado? Verdade mesmo. Então, quando você vai fazer uma crítica, você fala, mano, peraí. Canatoba vai entrar no seu rabo, irmão? Mano... Não é normal esse maluco dever e viver vida normal e sem me pagar. Mas você acha que é só ele, Delício? Não é normal. Não é só ele, cara. Tá ligado? Você não conhece uns? Mas não resolveu essa porra. Ele conhece, eu conheço. Resolveu tudo. Ele tem que chegar e falar, pai... Tá aqui. Qual que é teu piques, irmão? Meu piques é esse aqui, jogador. O cantor. Cantor, meu piques é esse aqui. Ele só tem que fazer isso. Aí o cara é público, o cara vai ali, faz show, o cara vai não sei o quê. E não chega com nada. Isso não é normal, mano. A sociedade brasileira hoje... Isso é um retrato da sociedade brasileira hoje, mano. A justiça brasileira, você quer dizer, né? Tá ligado? Mano, violência em estádio. Um monte de coisa, é. Violência em estádio, mano. Como é que o cara sai de casa pra bater na cara do outro dentro do estádio? Jogaram Bahia. O nego não entrou com... O cara jogou a bomba dentro do busão. O Bahia é um absurdo. O nego não entrou com... Me fala se esse bagulho é normal, viado. Na copinha, o nego entrou com faca, caralho. Me fala se esse bagulho é normal, tio. O nego entrou com uma faca, meu. Que mundo que nós estamos vivendo, caralho? Como é que a pessoa entra no estádio com a faca? Como que eu vou com o meu filho e minha filha no estádio? É, então. É difícil. Você que é apaixonado por futebol, como é que você vai levar teus filhos no estádio, caralho? Eu vou com o cu na mão. Tá ligado? Vou bolado. Você é uma pessoa pública, ele é uma pessoa pública. Como é que você vai no estádio, você encontra um maluco 13? É. Fala, vou botar foguete, me encher no saco aqui. Eu levo meu filho direto no Palmeiras. Meu filho é palmeirense doente. Eu vou no Aliança assim, ó. Eu sou... Ô, filha da puta! Eu sou palmeirense, sou palmeirense, todo mundo sabe. Eu sim, ó. Eu gravava o Palmeiras no pânico. Irmão, eu tinha que ir sem o negócio da Band, porque é TV de corintiano. É, porque é Neto. E se o Palmeiras perdesse, a culpa era minha. É, seu filho da puta, pé frio. Falei, só tô eu no estádio. Só tô eu aqui. Você é pé quente. Mas eu sou um bosta. Você tá pé quentão. Mano, eu tive que chegar uma hora e falar, Emílio, eu não vou mais gravar, cara. Eu apanho, eu levo com os parada. E, caralho, eu sou palmeirense, cara. Meu irmão, uma vez eu tava no Pacaembu. Ele é o maior traíro, tio. Ele é o maior traíro. Meu, esse foi foda. Fui com o alfinete. 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 Que não tá mais o alfinete, né, mano? Tá leitão, né? Tá leitão, tá bonitinho. Meu pai, deu uma inchada, bebê, né? Eu tava com o alfinete. Aí ele virou pra mim. Cara, esse dia eu nunca ri tanto. Só fizemos merda. Mas você foi gravar? Não, gente. Eu curtia um Corinthians e Fluminense quando o Chinelinho jogava no Fluminense. Jogava pra caralho. Chinelinho. Não, eu vou lembrar. Chinelinho, porra. Chinelinho, cara preguiçoso. Não, o Chinelinho, porra. O Roger, porra. Ah, o Roger. O Chinelinho, que chamam de Chinelinho? O Roger. O Roger. O Roger Flores. Gente boa pra caralho. Jogava no Fluminense. Jogava pra caralho. Gente boa. Ah, fomos no Pacaembum, sábado à tarde. Já chegamos ali na ruazinha de trás ali. Sabe aquela ruazinha aqui, do alto ali que... Sim, pro lado lateral do estádio ali. É, ali. Onde tem um... Sei lá, a rua de trás ali, né? Sempre tem uma numerada ali. É, eu não sei. Aquela rua onde tem uma porra antiga, a passarelazinha. Sim, é. O cara chegou assim, perdão e falou assim, Oi, meu. Quer entrar? Dá uma tribuninha animal pra vocês. Cinquentinha, paga lá dentro. É só dizer a senha tal. Aí a gente olhou um pro outro, né? Ia comprar ingresso. Qual é a senha? Tal. Eu falei tal. Cheguei na... Pai na tribuna, né? Eu falei chinelinho. Eu falei, Uriço. Vamos ver se a senha é tal, né? Senha é tal. Olha o cara. Vem e olhou na cara, assim, ó. Abriu a roleta, né, maluco? Aí, o Uriço, filha da puta, ó, o pinete é foda. Virou pra mim na arquibancada, na tribuna e falou assim, ali embaixo, falou assim. Vocês pagaram cinquentinha? Não, ia pagar pro cara depois, lá no intervalo. Ah, tá. O cara vai vender o amendoim e dar o dinheiro pro cara da cerveja. É um negócio bem feito pra caralho. Entendi, entendi. Essa era uma sintonia. Aí ele olhou pra mim e falou assim, vamos dar um olhar nesse filho da puta. Eu falei, é um filho da puta fudendo o outro, né? Você percebeu. Aí eu falei, vamos. Fazer merda, né? A gente foi lá pra cabine da pan. Eu falei, eu nunca assisti jogo mesmo. Vamos pra cabine da pan. Bicho, a gente subiu que é mais alto ainda. O cara não vê quem tá na cabine, né? Não, não vê. Mais ou menos não vê. Não sei ficar sentadinho. Bicho, o cara procurando a gente o jogo inteiro. A gente rindo pra caralho. É um filho da puta fudendo o outro, velho. Mano, do nada voou uma Havaiana, maluco. Maluco, eu tava vendo o jogo, ela passou assim, ó. Salva. Eu falei, caralho. Acharam nós. Acharam nós. Mas o futebol é muito violento, né? É muito violento. Essa porra de... É uma pena, mano. É uma pena que o futebol... É uma pena não. Sempre foi na tua época de moleque, não mataram o cara do São Paulo com a maguerada. É uma... Cara, se você não ter... Se não mudar essa questão de lei, o caralho... Mas não tem a lei que filma. Mas tem que ser rigoroso. É, então. Tem a lei. O carioca também tem umas inocências. Tem a lei. Tem a lei. Que lei que funciona, irmão. Não fala a lei. Que lei que funciona, que o cara tá me devendo aí e o bagulho não chega, irmão. Que lei que porra é essa de lei, mano. Que lei que funciona. Ah, mano. Você é louco, titio. Não funciona, irmão. Volta pra Espanha, porra. Mano, se eu... Não, eu amo o meu país. A minha estrutura tá aqui. É. Eu não posso mudar de país por causa disso, por causa daquilo, por causa... Não, mano. Aí também é... Que é engraçado, né? Às vezes os caras moram 30 anos na gringa e ficam falando... Ah, o brasileiro não é gueta. Vem morar aqui, caralho. É. Vem morar aqui, mano. Você tá falando de uma situação política, uma situação, sei lá, financeira. Qualquer situação. Mas você tá 30 anos morando fora, você não tem direito nenhum de falar. Você não tá sentindo aqui o bagulho na pele, mano. Quem mora no Brasil, quem sente na pele, é quem mora no Brasil. Claro. Quem mora 30 anos fora do país, não tem que ficar... Ah, mano, mas é que lá... É que... Não. Você tem razão. Beleza. Se falar democrático, cada um fala o que quer, mas... Mas tipo, deve ter sido fada pra você como... Você tá aqui, aí você vê, mano, gasolina subiu. Você fala, vai pra puta aqui, pariu. Eu vou vender a porra do meu carro, caralho. Mas nem aqui, no mundo inteiro, né, mano? Não pode nem ter um carro bom mais, mano. No mundo inteiro. Pô, tá 130 dólares o bairro de petróleo. Você fala, mano, eu não posso ter um carro mais... Mano, preciso ter um carro bom mais. Não dá nem prazer mais de comprar um carro bom. Fora o preço... Você dá um rolê. Fora o preço do carro. Trabalha pra caralho. Fora o preço do carro. Trabalha pra caralho, você quer, mano? Você trabalha pra caralho pra você viver bem pra caralho. Pra encher o tanquecário, pra você comprar o carro é outro absurdo. Calma aí, mano. Minha mulher tá me ligando. Então vamos falar de coisa boa, Boleta, enquanto isso? Sempre. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar o quê? De ômega 3? Não, vamos falar de pokerstars.net, Boleta. Eita, bom demais. O Neymar Júnior é um torneio nocaute, onde você vai vencendo e vai avançando em campo. Entendeu? Olha que chique que é o pokerstars.net. É maravilhoso. Eu adoro. É chique demais, cara. Você vai avançando, Bola. Você vai limando. Você vai avançando. Você vai avançando. Até você fazer o gol. Eu tô fazendo o gol direto. Que bom, cara. De 3, eu vou só no all-inzinho. Não, pokerstars.net é legal demais, cara. Legal demais. Você vai ter essa experiência na tua vida. Isso. Mas sim, tio Neymar Júnior. Eu gosto desse torneio nocaute que você vai avançando. É porque não é só a mesa. Conforme você vai ganhando e vai avançando. E até fazer o gol. E vai conquistando o campo. E até marcar o gol. Pronto. E aí tem prêmios, tem coisas fantásticas. Quer recolta na tua tela. Exato. Aproveita, velho. Aproveita. Isso. Pokerstars.net é legal demais, cara. Exatamente. Você vai sentir o Neymar Júnior, meu irmão. É isso aí. Onde mais você vai se sentindo? Nenhum lugar do mundo. É isso aí. Só na pokerstars.net. Tem na descrição, você clica aí no link da pokerstars.net, tem na descrição para você já chegar no Kikof, Neymar. O QR Code na tela, você já vai direto do Kikof, Neymar Júnior. Aproveite o pokerstars.net, que é muito divertido. Porque pokerstars.net é a emoção do pôquer. É a diversão do futebol. Então aproveita. Juntou tudo, meu amigo. É bom demais. Valeu, pokerstars.net. Um abraço para a galera da pokerstars.net. O que eu ia te perguntar, a gente estava falando disso aí. Eu queria água e café. Quer um cafezinho? Você gosta de um cafezinho, papai? Eu gosto de um cafezinho. Aqui é igual a concentração da... Aqui é barra funda, meu bagulho. Na época de barra funda. Quer um cafezinho? Eu tomo um cafezinho. Cafezinho para o Denílson. Aguinha também? Com gás? Sem gás? Não, aguinha já tem aqui. Quer com gás? Não, brinca. Gasosa natural, hein? É. Aproveita. Quer? Tá louco. Quer? Você quer uma água natural? Obrigado. O que você ia perguntar, a bola? Eu ia perguntar, tipo, você voltando... Mexendo seu light, não bagulho nas entrevistas aqui. Estou vendo as tchocas. Está vendo o quê? As tchocas. Você voltando... Como você falou, estrutura o caralho. Estou mais caçada. Para. Dois cafezes. Essa é minha água com gás. Você foi de estrutura e tal. Você foi para a Espanha. Para a Espanha. Para a Europa, para a Espanha. Puta estrutura fodida. Na hora de você voltar, irmão, você não fica triste? De falar, puta... Estou num puta esquema fodido aqui jogando. E vou voltar, de repente, para um clube que não tem essa estrutura no Brasil. Eu tive sorte. Eu tive sorte. Nisso aí eu tive sorte. Percebi quando você foi lá para Goiás. No Betis. No Betis. Então, nessa aí me fodeu. Aí depois de quando foi estudando. Tá, vai. Tá bom. Essa aí me fodeu. Puta, mas me fodeu. Não é foda falar do cara que já foi nessa. Não dá para falar do cara. O cara foi nessa, né, mano? Foi nessa. O cara que mandava no time lá foi nessa. É. Então não dá para falar. Então morre o assunto. Ele falar que não foi nessa, não dá para falar, porra. É. Mas enfim. O cara foi nessa e, mano, deixou um casca aí para... Mas é firmeza. Deixa para lá. Rapaz, eu estou fodido mesmo, hein, tio? Tem nego te devendo aí, Denilson. Se a turma te pagar, você vira o Yellow Musk, né? Vou fazer uma matemática rapidinha aqui na calculadora. Só para ter uma conta. É, e só mostra para nós. Até agora que nós falamos aqui. Caralho, eu pensei nisso agora, mano. Mas é melhor você não fazer, não. Culpa minha. É melhor você não fazer, velho. Culpa minha, Denilson. Mais... Preveram... 6... Olha o que tem de gente. Mais... Mais 6... 12... Caralho, mano. É quanto? Deixa eu ver, vira aí. Caralho. Milhões? Serátil? Milhões? Não, peraí, eu fiz errado. Calculei errado, não pode ser isso aqui. Você calculeu? Não. Não, se for isso, pelo amor de Deus. Calma aí, calma aí. Dá para comprar o bairro, caralho, dia a dia. Calma aí. Porra. Deixa eu ver, vamos ver quanto foi. Vai na mãe. Mais. Não, botei dividir, calma aí. Botou demais. Zero. Vai com calma. Denilson fazendo conta ao vivo. Eu fiquei assustado agora. Denilson fazendo conta ao vivo. Tá aqui, paroca mesmo. Ah, aqui. Agora deu certo. É. É isso aqui, ó. Até agora. Brincando, brincando. É. 1.8. Caraca, moleque. Caralho, irmão. Rapaz. Negócio está feio para o lado. Brincando, brincando já. Dá para pagar uns aninhos de escola, hein? Dá. Dá para criança, hein? Escolinha boa. Escolinha boa. Duas, o bagulho é louco. Eu queria... Escolinha boa. Eu queria, assim, voltando àquele assunto da camisa. Pode falar. É, ele falou da... Já na volta. Quando eu cheguei no Betis, por exemplo, na Espanha, o time que eu joguei mais tempo lá na Europa. Por exemplo, o Betis não tinha estrutura que tem hoje, mano. O Betis está lindo hoje, mano. Ah, entendi. Está gostosinho, pai. Você pegou meia bocaça. Peguei meia boca. Estruturalmente falando. Peguei meia boca. Tá. Pior que o São Paulo? Pior. Bem pior. Caralho, mano. É, pior, pior, pior. Peguei pior que o São Paulo. E a gente tem aquela ilusão que tudo lá é, né? Não, eu peguei um Betis estruturalmente mal, cara. Mas Betis é time pequeno. Mal. Tudo bem, mas acho que por ser da Europa, né? Pouca. O São Paulo é campeão do mundo, porra. Hoje você vai no Betis, hoje lá, você é louco. Estrutura é a primeira... Puxa, é louco. Hoje está gostosinho. Eu fui lá recentemente. Só você para tornar esse time conhecido, né? Eu fui lá recentemente. Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil. É, não foi? Não sei, estou falando. Nunca ouviu. Não joga nem Champions League, porra. Está voando agora na UEFA. Na UEFA? Na UEFA. Está bem na UEFA. Está entre os quatro no Campeonato Espanhol. Está bem. Pelegrino, treinador. É. Pica. Está bem pra caralho hoje. Está bem, bem mesmo, assim. Você é amado lá? Posso falar? Do jeito que tinha que ser, mano. Você vai ter estátua lá? Torcida é pica demais. Você vai ter estátua lá? Torcida é pica demais. Eu fui lá agora, um pouquinho antes da pandemia. Essa história é bem legal também de contar, apesar de... Enfim, acho que eu não estou fugindo do assunto. Não, não. Mas quando eu saí do Betis, o Betis estava indo fazer um jogo fora de UEFA também. Então, quando eu fui vendido para a França... Estão ouvindo bem, hein? Estão ouvindo bem? Quando eu fui vendido... A piroca está mole. Está igual o... Tem que apertar aqui, não? Não, quando eu fui vendido para... Caralho, mano. Bota ele lá no teto. Aqui assim, filho. Aí, bebê. Aqui, ó. Quando eu fui vendido... Caceta lá em cima. Fica a batada para o céu. Fica para o céu. Pô, peixão. Pô, peixão. Que a pica aqui, ó. A pessoa é parceira demais. Saudade dele. Quando eu fui vendido para a França, o Betis estava viajando. Então, pô, eu fiquei sete anos jogando no Betis. Quase oito temporais jogando no Betis. E quando eu fui embora, eu não me despedi de ninguém, mano. Porque os caras estavam fora. Eles tinham ido viajar. Ah, entendi. Então, pô, cheguei no vestiário para pegar a minha chuteira. Conseguiu fazer porra nenhuma. Tá ligado? Cheguei no vestiário para pegar a minha chuteira, mano. Depois de quase oito anos, caralho, não tinha ninguém. Zero. Então, eu saí de lá com um monte de sentimento. A gente falava, caralho, mano. Fiquei mó tempão aqui. Vou dar tchau para os meus parceiros, meus companheiros, tá ligado? Enfim, fui embora, mano. Enfim, a vida que seguiu. Viajei, joguei, blá, blá, blá. E não tinha voltado mais para a Espanha. Não tinha pisado mais na Espanha. Por causa da rotina de trabalho e tal. Parei de jogar. Fui para a Band, comecei a trabalhar, não sei o que. É para a vida que vai. E aí, fui convidado para ser embaixador da La Liga. La Liga. Que dá o nome no campeonato espanhol. La Liga. Fui convidado para ser embaixador da La Liga. Através do Fernando Sanz, que é o presidente da... Responsável pelos embaixadores no mundo, né? Da La Liga. E aí, o jantar de galo em Madrid. Falei com a Band. A Band me liberou para ir. Falei, poxa, é importante. Caralho. Eu viver esse momento. História. História, um reconhecimento. Porra, a Band foi super bacana comigo. Falei, não, vai. Fica tranquilo. Vai lá. E era uma coisa de quatro dias, assim. Perder quatro dias do programa e tal. E aí, fui. Fizemos jantar em Madrid. Eu fui com a minha esposa. Jantar de galo. Apresentação dos embaixadores da La Liga e tal. Total mundial. E aí, falei, pô, mozão. Vamos dar uma esticada até Sevilha. De Madrid para Sevilha é duas horas de trem bala. Falei, mozão. Vamos dar uma esticada até Sevilha. E, pô, nesse trajeto de duas horas no trem, mano. Me arrepia de lembrar, mano. Eu falei, caralho, mano, como é que eu vou ser recebido, tá ligado? Pô, tem muitos anos que eu não volto aqui, né, mano? Não veio para a Espanha e, consequentemente, para a Sevilha. Tinha muitos anos que eu não voltava. E aí, eu não falei nada com a minha mulher, tá ligado? No trem. Falei nada. Fiquei na minha. E aí, pô, passava um funcionário mais antigo no trem, né? Para, tipo, oferecer um rango. Aí passava. Olhava. Olhava, tá ligado? Aí... Voltava. E você sentindo isso. E eu, na moral, desde quando eu cheguei em Madrid, no aeroporto, os caras já no aeroporto de Madrid já me reconheceram. Minha mulher ficou toda emocionada, que foi a primeira vez que a gente viajou para fora do país. É da hora. Foi a primeira vez que a gente saiu para fora do país, eu com a minha esposa. E a minha esposa viu esse reconhecimento que a Europa, ou que os europeus tinham comigo. E foi bonito ver a minha mulher se emocionar, né? Porque ela vive comigo aqui no Brasil e sabe que eu represento aqui e tal. E aí, assim que a gente chegou no aeroporto de Madrid, pô, o cara ali para pegar o passaporte, Denilson e tal, tirar foto, não sei o quê. Minha mulher já olhei para a casa da minha mulher, minha mulher, pô, toda emocionada. Aí eu falei, mozão, pô, bonito de ver isso. Ela falou para mim, bonito. Uma história que você construiu. É bonito ver isso, mozão. Legal. E aí, pô, no trem, mesma coisa. Aí, a primeira pessoa do trem, o funcionário, Denilson. Denilson? Isso aí, Denilson. Pô, tiramos uma foto, tiramos uma foto. A hora que eu desci na estação de trem de Sevilha, desci do trem, cara, comecei a subir uma escadinha assim, uma escada rolante assim. Cara, o primeiro a me reconhecer foi um negócio de louco, assim. Um me reconhece... Normalmente os mais antigos, né? Porra, Denilson. Denilson. E foi indo o negócio, foi tomando uma proporção dentro da estação. Juntou com a galera. Tomando uma proporção dentro da estação. E minha mulher vendo tudo aquilo, começou a, tipo... Eu olhava para a cara dela, ela não parava de chorar. Eu falei, mozão, para de chorar, você está me fazendo chorar também, cara. Para de chorar, não. Pô, mozão, nossa, que lindo, que não sei o que, tal, 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 tal. E aí, o ponto mais do auge desse reconhecimento foi o que eu falei para ela. Ela falou, pô, vamos no clube. Falei, vamos lá no clube para você ver onde eu joguei muitos anos e tal, não sei o que, e pá, pá, pá. E você foi sem avisar ninguém. Cara, sem avisar ninguém. Quando a gente chegou no estádio, do lado do estádio, tinha um bar, tem um bar, que o pai desse cara... Pô, esse cara faleceu. E esse cara era muito fã meu. Tá ligado? E aí, quando eu cheguei lá, alguém ali do estádio, do arroio do arroio do estádio, me reconheceu e falou, puta, caralho, Denilson, vamos dar uma chegadinha no bar ali, para o seu José? Falei, vamos, mano, vamos lá. A hora que eu entrei no bar, pô, vi foto minha no bar, da minha época de Betis, tá ligado? E um moleque, sei lá, de uns 30 anos, 25, 30 anos, assim, trabalhando no bar normal. Pô, o moleque me viu, cara. O moleque me viu. Denilson? Eu falei, sou eu, mano. O moleque começou a chorar, falou, mano, meu pai era teu fã. Caralho, que demais. Meu pai faleceu, caralho, meu pai era meu... Puta, meu pai, puta, como eu queria... Aí começou a contar a história de que quando eu cheguei no Betis, que o pai dele... Cara, uma história linda, assim, tá ligado? E tinha umas fotos minhas no bar, tá ligado? É legal como o Tec tá lá até o rosto. E aí ele chamou a filha dele e falou, filha, arroelho, né? Esse é o jogador que o avô tanto falava, com o avô não sei o quê, tá ligado. Tá aqui demais, cara. Então aquilo, cara, pra minha mulher, pra mim foi demais, mas pra minha mulher foi algo surreal. E aí a gente vai pro estádio. A gente faz um caminho ali dentro do estádio, vestiário e tal, tal, tal. E eu falei, minha mulher, pô, eu sentava aqui, ó. Aqui que eu sentava. Fez fora na Caluciele, né? E aí fomos pro campo, cara. A gente foi pro campo, aí eu, porra, não aguentei, né, mano? Não tem Cristo aqui. Eu fui feliz pra caralho lá, mano. Fui muito feliz lá. Pra caralho. Fui muito feliz lá. E o time tem um reconhecimento, o torcedor tem um reconhecimento. Você falou de um time pequeno. Num cenário internacional, sim, pode ser que ele não tenha esse reconhecimento. Não é um Real Madrid. Não, sim, eu te entendo. Não tô te recriminando, não. Eu super te entendo pra caralho. Só que ali, cara, tá ligado? Ali, ali, você vê. Cara, ali é foda. O torcedor do Betis é foda. Foda. Foda pra caralho, assim. Os caras abraçam o time de tal maneira, cara, que eu... Eu não tinha vivido isso em outros lugares, assim, sabe? De um carinho, de um amor pelo time. E ver o time do jeito que tá hoje... É bonito pra caralho, velho. Ver os caras jogando, o jeito que tão jogando. Ver o torcedor do jeito que tá. Hoje a gente tem nas redes sociais, eu sigo os caras... Você acompanha? Puta, é do caralho. É mó alegria. Se você perguntar isso pro Marcos Assunção, por exemplo, pro Ricardo Oliveira, por exemplo... Marcos Assunção. Pro Edu. Esse jogou bola pra eles. Os brasileiros que atuaram lá... Quem mais jogou lá? Dos brasileiros... Marcos Assunção. Eu cheguei primeiro, depois chegou o Assunção, Marcos Assunção, aí depois chegou o Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira. E o Edu. O Edu que jogou no São Paulo. Edu Schmidt. Hoje ele é empresário, parceiraço também. Eu lembro que o Edu... Edu, um atacante, jogou no São Paulo também. Nós quatro jogamos lá. Depois, enfim, depois o Tardelli passou por lá. Diego Tardelli passou por lá. O Rafael Sobbs passou por lá. O Rafael Sobbs passou em todos os lugares. Teve outros, teve outros. É, o cara se multiplica, né? É, teve outros brasileiros. Três times ao mesmo tempo. E me arrisco em dizer, se você perguntar desse sentimento do torcedor, do Betis, do time, pra esses, principalmente pra Marcos Assunção, pra Ricardo Oliveira, e pro Edu, que foram os caras que ficaram mais tempo, porque eu acho que o Sobbs ficou pouco tempo, o Tardelli também ficou pouco tempo. Pergunta pra esses caras do clube. Do Betis. Duvido que não vão ter o mesmo sentimento que eu tenho. Qual foi a história, assim, foda que vocês fizeram no Betis lá? Porque o Betis... Campeão Copa do Rei, 2005. Vocês ganharam a Copa do Rei. Copa do Rei. Que eles estão agora na final. Mas é título... Nós estamos falando de quê? Dezessete anos. Caralho, depois. Dezessete anos. Era inédito? Foi a primeira vez que eles ganharam essa Copa? Foi a primeira. 2005. Você, Marcos Assunção... Que do caralho, velho. É, eu, Marcos Assunção, o Ricardo Oliveira e o Edu, os quatro brasileiros. E aí, vocês ganharam a Copa do Rei em cima de quem? Em cima do Atlético de Madrid. Caralho. Pô, e você sai de lá sem se despedir da... Imagina a cidade. Lá no antigo Vicente Caldeirão. Mas eu imagino vocês voltando... Não, então, é algo surreal. Por isso que ele fala que os caras são fodas. Os caras agora estão na final da Copa do Rei de novo. Agora, depois de dezessete anos, né? Se eu não tiver errado na mesma conta, né? 2005, agora... Dezessete anos. Tá fazendo bom de conta, tá bom. Não, não, dezessete anos. Então, assim, o... Depois de dezessete anos, os caras vão poder viver... Essa emoção. Essa emoção, tá ligado? Então, tipo... Vocês acham que não vão lembrar de você? Lógico que vão, cara. Não, então... Lógico que vão. Você podia ir lá, hein, Denilson. Os caras avançaram agora. Puta, imagina ele vendo o jogo. Os caras venceram... Puta, que demais, cara. Os caras venceram o Raio Vaicano. Venceram lá, em Madrid. E venceram em casa. E aí foram pra final. Então, os caras já começaram a fazer... Quando é que vai passar pra gente ver essa preta aí? Não sei, tem que ver agora. Pô, eu quero ver esse jogo agora. Com esse... Com esse teu tudo... Os caras valência... Valência... Deu vontade pra torcer pro Betis agora. Eu, outro confronto. Acho que era Valência e Atlético Bilbao, se eu não me engano. O outro confronto, né? Pra fazer a final com o Betis, né? Pra ver quem pega o Betis. Eu não sei se aconteceu esse confronto ainda. Mas são duas grandes equipes também. Se o Betis pegar o Bilbao, o Bilbao é foda. Time bom pra caralho também. E o Valência também, apesar de não estar tão bem. Mas é um time que é cascudo. Então vai ser tipo uma final boa de acompanhar, tá ligado? Pô, tomara. Depois de muitos anos. Então os caras começam a fazer a retrospectiva, né? Do que aconteceu lá em 2005. Achar o lugar e o dia e o horário pra assistir. Porque na semifinal de 2005, eu bati o pênalti. Um dos pênaltis que classificou a gente pra final. Que foi lá em Bilbao. Sunsão acho que bateu o pênalti também. Não lembro se o Edu bateu. Mas eu bati um pênalti. Aí você falou do se tranca ou não, né? É, se tranca a toba, né? É, tranca. Caralho, né? A marca do pênalti é embaçada. Ainda mais fora de casa. E é que eu falei até outro dia. Acho que eu até falei pro... Como chama o... João. O João. João. Não, que João. Antônio. Antônio. O goleiro que veio aqui. O Carlos, Carlos. O Volpi. O Volpi. O Volpi. Marcão. O Marcão, caralho. O Fulman. O Dida, o Dida. O Fulman. Eu falei pra ele, pô. Primeira vez que eu entrei em campo, eu fui... Nunca tinha entrado. Eu entrei. Você vê aquele gol, você fala, mano... Como que esses pau no cu me erram o pênalti? Porque é muito grande, cara. Não, bola é foda. Eu sei, mas pô, na hora que você fala... Mano, na hora que esse cara vai bater com a torcida, aquela responsabilidade, deve ser um caralho. Não, é muito foda. É muito foda porque os caras... Qualquer jogador que você vai perguntar, trazer aqui pra trocar uma ideia, você pergunta pra esse... Mano, como é que é o caminho, mano, ali do meio do campo até a marca do pênalti? O que você pensa? Mete essa pra buscar. Pensa porra, Ninho. Vai pensando na vida. Irmão, você pensa, mano... No cu. Pensando no cu. Irmão, você fala assim, mano... Sente o cu. Não, mano. Eu vou bater do lado esquerdo, mano. Vou bater do lado direito. Vou bater no meio. Vou dar a bicuda, vou... Eu vou... E se eu perder, mano? Puta, casa cheia, mano. Puta, e se eu... E se eu... Mas também, se eu guardar também, porra, legal. Mano, você vai pensando mil coisas, tá ligado? Mil coisas. Você só não pensa em fazer a porra do gol. Caralho. E aí dá excesso de confiança, né? Mano, você pensa mil coisas, mano. Tem mandinga? Você tinha uma mandinga pra bater ou não? Não, não. Alguma superstição? Não, não. Fala assim, caralho, se eu der três cutucadas no meu peru, vai entrar. Não, não, eu... Isso deve ser foda, né? Normalmente, eu batia sempre do lado direito do goleiro. Tá. Normalmente, eu sempre batia aqui, ó. Que a minha zona de conforto, minha segurança, era bater pênalti assim. Entendi. Porque o pênalti cruzado, qualquer movimento... Entrega. Errou. Não, qualquer posicionamento errado do seu corpo, pra você bater cruzado... A bola vazia. Ou você isola ela, você chuta ela, porra. É foda. Muito pra fora. Então, pede apoio... Mano, tem uma mecânica aí, né? Pede apoio. A mecânica do teu corpo, no caso. Tem um pé de apoio não tão perto da bola. Porque se você bater aqui chapado, você pode botar o pé de apoio mais próximo da bola. Você vai chapar, pum, você põe mais... Se você bater cruzado, você não pode botar o pé tão perto da bola. Não é automático? Eu sei quando você bater cruzado. Não era automático? Isso é natural, é uma questão mecânica aí que... Entendi. Não é automático? Não. Você treina mesmo, né? Você treina. Não, não. Automático não, mano. Automático no sentido de se você treinar bastante, eu faço isso aqui automaticamente. Sem ter muito o que pensar. Não, os movimentos são, enfim, naturais, acontecem, mas assim, não é nem a questão do... Nesse caso de pênalti, não é nem a questão do movimento, é a cabeça, pô. Se você tá num momento de segurança, que eu já bati pênalti também com moral e com segurança, e também já bati pênalti, mano, travado. E normalmente, às vezes que eu fui bater pênalti travado, eu errei. Entendi. Porque entra a minha dúvida, se eu vou bater ou não sei o quê. Vou dar um exemplo recente, recente. Acabou de acontecer agora um gol que o Scarpa fez agora de pênalti. Acho que foi contra o Guarani, se não me engano. A gente dá o jogo. 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 Aquele pênalti do Scarpa, aquele pênalti é de um cara que tá suave, bebê. Tranquilão. Ali. É um pênalti do cara que fala, mano, eu sei onde eu vou bater e vai ser ali. Acabou. Tô sossegado, tô tranquilo. Pode ver que ele vai pra bola direta e chapa ela lá no ângulo. É. Acabou. Firme. Pum. Então é o pênalti do cara que tá seguro. Entendeu? Mas ali era um jogo contra o Guarani, tava um a zero. Não importa. Não importa o jogo. Tava zero a zero ali. Tava zero a zero. Tava zero a zero. Tava zero a zero. Verdade. Tava zero a zero. Não importa o jogo. Porque foi o pênalti que o cara chutou a cabeça do Mike lá. Isso. O cara da abicura. O cara chutou a cabeça do Mike. Aí tava zero a zero. E o Guarani não tava mal naquele momento do jogo. Não, tá bem. Não tava. Tá ligado? Tava jogando bem. Tava bem. Dentro do propósito, tavam jogando bem. Aí teve o pênalti. Mas não tem final, jogo mais tranquilo, jogo mais... Tudo pênalti, tudo igual. Ou tipo, numa final, teu cu trava mais. Não, é mais. A final é mais foda. Cobrança numa final de Champions. Final é mais foda. Por exemplo, esse jogo do Guarani que eu tô falando aqui com o Scarpa fez o gol. Legal, mano. Ele é um jogo que, pô... Mas ele sabia o que ia fazer. Três pontos, o caralho. Não é uma decisão. Sim. Não é um pênalti que você vai bater final de Libertadores. Decisão ele vai mais. Você bateu na Copa? Eu fui então. Em 2002, você bateu pênalti? Não. Acorda, mano. Em 2002, bateu pênalti aonde, Viado? Metemos 2x0 nos caracos, não. Não, eu sei. Mas não teve nenhuma decisão de pênalti em oitava e semi, nada? Não, está mostrando as ideias, caralho. Não, não teve nenhuma. Você está falando de 98. Está informadão. Você está falando de 98 na semifinal contra a Holanda. Porra, inferno. Que aí foi para os pênaltis. Prorrogação e pênaltis. Esse é um detalhe. Você não bateu. Esse é um detalhe. Em 98, eu era o mais novo daquele time. Da Copa do Mundo. Eu era o juvenil ali. Eu entrei em todos os jogos em 98. Eu sou jogador... Não sei se está ainda valendo isso aí. Está valendo. Eu sou um jogador... Não, eu sou um jogador que mais atuou em Copas do Mundo saindo do banco de reserva. Eu joguei praticamente todos os jogos. Entrei em todos os jogos. Saindo da reserva e entrando. Em 98 e em 2002, se eu não me engano, eu não entrei em dois jogos só. Em dois jogos só. Um ou dois jogos só que eu não entrei em campo. Então, tinha uma estatística aí falando de mim que eu era o jogador que mais atuou em Copas do Mundo saindo do banco de reserva. Nossa, que da hora isso, né? Nossa. Pra falar, puta que pariu, né? Que bobagem, né, mano? Que bagulho. É tão relevante que a gente nem lembra. Caralho, né? Que bobagem isso, né? Ué, mas não deixa... Não, é um dado. É um dado. Não deixa de ser um recorde, cara. É um dado. É um dado. Não deixa de ser um recorde. Tem um detalhe aí que foi... O americano adora isso. Não, mas tem um detalhe aí que foi na Copa do Mundo. É lógico. Esse detalhezinho aí de Copa do Mundo. É um detalhezinho. Eu lembro que a gente torcia pra você entrar. Merda, né? É um detalhezinho. Eu lembro que a gente torcia pra você entrar pra caralho, né? Ah, então. Porque você entrava, você dava aqueles puta dribs que desconcertava os negros. Entendeu? E a gente põe o Danilson mesmo. Nesse jogo, eu te amava. Danilson mesmo. Nesse jogo da Holanda, os mais antigos vão lembrar? Vocês vão lembrar? Eu vou lembrar. Não sei se o Carioca acompanha mais o futebol. O Carioca lembrou legal. É, ele lembrou legal. Em 2002 foi pros pênaltis. Ele é legal pra caralho. Não, não, não. Lembrou bastante. Tá legal pra caralho. Mas quem fez o gol? Ronaldo fez o gol? Quem foi? O Rivaldo? Quem fez o gol? O Oliver Kahn. O Oliver Kahn soltou. O Ronaldo empurrou. Corta a luz do Rivaldo. Isso foi em 98. Não, senhor. Final de 2002. Igual a gente faz com o Silvio Lins. Corta a luzinha. Pá! Chapadinha do lado esquerdo do Oliver Kahn. É que às vezes semifinal de Copa, eu não sou um cara muito de lembrar. Só o 7x1 que eu me recordo bem. Eu estava atrás do gol. Diga-se de passagem. Eu estava na reunião. Com o saudoso Boixá. E a sua amiga de programa. Renata. Estava ao lado dela. Assistimos juntos o jogo. O 7x1 atrás do gol do Júlio César. Esse jogo eu estava vindo de algum jogo que eu tinha feito, eu acho que na Bahia, alguma coisa assim. Eu estava voltando. Eu tinha comentado algum jogo da Copa lá e eu estava voltando. Tem umas coisas que a gente não esquece. Eu estava com a Renata Fã atrás do gol. A gente estava na academia e fazendo reunião. Eu assisti os jogos da Copa vestindo de Dilma. Por isso que deu sorte. Aí os gringos olhavam para mim assim. Eu ficava no estádio vestido de Dilma, cara. Sim, estava trabalhando. Eu sei, mas o gringo não entende. Essa de 98, a gente estava falando dos pênaltis. Aí eu entrei no segundo tempo. Joguei para caralho o segundo tempo. Contra quem? Contra a Suécia. Puta que tinha aquele goleiro escroto. Caralho, é. Contra a Holanda. 98 contra a Holanda. Você está moscando as ideias, irmão. É, você não está sabendo. Você está moscando as ideias, tio. Não é moscando, porra. Eu lembro desse jogo. Então, semifinal contra a Dinamarca, que foi para os pênaltis. Contra a Dinamarca. Dinamarca, não. Puta Silvio e Luiz. Não está igual o Silvio e Luiz. Não lembro, porra, direito, caralho. É muito jogo. Eu lembro da final lá, que o Ronaldo passou mal. Contra a Yugoslávia. Não, eu lembro da Holanda. O goleiro escroto dele. Que o Tafarel, vai que é sua, Tafarel, que fez a porra não. Se você não lembrasse do Tafarel, você está zoando. Então, sai que é sua, Tafarel. É a única coisa que eu me lembro bem. Então, nessa semifinal de 98 contra a Yugoslávia, que a gente foi contra a Yugoslávia. O Marcos era o goleiro. O Marcos era o goleiro. É, o Marcão. É, e o Dida entrou no segundo tempo. E o Rogério Senna, em terceiro goleiro, atuou naquele dia. Na semifinal de Brasil e Holanda. Jogão. Puta jogo. Eu entrei no segundo tempo. Eu entrei bem pra caralho. O jogo foi pra prorrogação. Lembrei do cara. Joguei bem pra caralho na prorrogação. O Romário dizia da bola, que o branco bate contra a Holanda. Não, esse é em 94. Você tá falando de um cara que eu apagava um pau. O Clever. Clever. Que quase guardou de cabeça. Clever. Quase, quase guardou. Jogava pra caralho. Foi um puta jogo. Seidorf jogava naquela época. Zenday, os irmãos de Boer. Cara, puta time da Holanda. Clever. Foi um puta time da Holanda. Nem lembro de Clever. Seidorf eu lembro. Não, Clever você não lembra. Seidorf tava no jogo. O goleiro era o Van der Sar. Van der Sar. Mano, tinha uns três metros do Van der Sar. E o Clever eu amava. Esse cara jogava pra caralho. E aí, pô, prorrogação. Joguei pra caralho. Segundo tempo, prorrogação. Jogando pra caralho. Não sei o que. Vai pra pênaltis. E aí o Zagallo falou assim, mano. Quem quer bater? Eu falei, mano. Eu quero bater, caralho. Você se ofereceu? É. Falei, eu quero bater. Eu entrei bem pra caralho no jogo. Tô falando esse negócio de confiança. Quem tava falando dos carpas. Tava bem pra bater, né? Falei, eu tô... Porra, eu entrei bem pra caralho. Tô garantido. Mas quem quer bater? Falei, ah, eu quero bater. Pô. Tá bom. Depois a gente faz a ordem. Mas quem é que vai bater? Aí todo mundo, porra. E só nego velho, caralho. Só nego velho. Mas só que era uma semi de Copa do Mundo, caralho. Ronaldo. Só nego velho. Rivaldo. Só nego velho. Eu não vou lembrar a ordem, mas o Emerson bateu o pênalti. O Dunga bateu o pênalti. O Ronaldo bateu... O Ronaldo acho que bateu o primeiro. Enfim. E eu, depois dessa parada do jogo, você fica ali perfilado no meio de campo. E você fica, mano. O bagulho vai... Adrenalina, não sei te explicar. O bagulho vai meio que dá uma... Você vai começando, tipo... Vai anestesiando e perdendo a perna. Não, você fica falando, mano. O cara bateu. Caralho, pênalti. O cocleiro, puta gol. Nossa. Ah, legal. Caralho, não sei o quê. Só que aí, mano. Na terceira penalidade, eu falei, mano, daqui a pouco sou eu. Fudeu, né, meu? Fudeu. Falei, mano. Que merda que eu fiz, caralho. De falar que eu queria bater, tá ligado? Bom, eu era o mais novo ali. Falei, como é que... Que merda que eu fiz, mano? Mano, caralho, e se eu errar essa porra? Mas quando você foi bater, como é que tá? Falei, empatado. Então, eu pensei aqui. Falei, mano, e se eu errar essa porra? Porque pensando... Já começou a dar merda aí. Já a dar merda aí. Eu falei, mano, e se eu errar essa porra? O Brasil não vai pra final da Copa do Mundo. Acabou minha carreira, caralho. Culpa a tua, é. Culpa minha. Acabou minha carreira. Falei, caralho. É um puta erro meu ter pensado essa porra, né? Falei, caralho, e se eu errar essa porra? O Brasil não vai pra final. Mano, caralho. Daqui a pouco é você, caralho. Eu falava... Não, mano. Acho que é... Tô ligado. Demorou, sou eu. Mano, eu tava já... Mano, na Espanha a gente fala acorronado. Tipo, tremendo, com medo pra caralho. Eu tava já cacado. Usando fralda, já é? Mano, aí vem o Tafarel e garra dois. Ah, vai ser... Ah, garra dois. Aí eu não tive que bater. Ah, nem chegou na minha vez. Não chegou na minha vez, tá ligado? Tá. Então, Tafarel. Fê ia ser o último, Danielson. Porra, Tafarel. Eu te amo, Tafarel. Obrigado, Tafarel. Porque isso é coisa que marca, cara. Por quê, mano? É coisa que marca a vida do meu. Se eu ia fazer ou não? Se eu ia fazer ou não? É outros 500, mas eu acho que eu ia errar. Você acha que você ia errar? Eu acho que ia errar, mano. Eu achei que o Romário ia errar. Ia errar aquele que bater na trave e entra em 94. Que foi contra a Holanda também. Não foi contra a Holanda? Acho que foi contra a Itália na final. Não, foi contra a Holanda, tio. Que bate na trave e entra. Não tá sabendo. Foi a final da Itália, caralho. Porque o Brasil ganhou nos pênaltis. Primeira Copa, acho que... Decidida no pênaltis. Cara, aquela bola bateu na trave. E o Bádio chutou longe. Sim. O Romário, quando ele bate, você pega a bola, bate na trave e entra. Porque a gente tem trauma de pênaltis. Você não vai lembrar. Denilson não dá. Você não vai lembrar. Você não vai lembrar. Você não lembra das coisas. Copa de 86. Você não vai lembrar. 86? Eu sou de 77, mano. E daí? Foda-se. Você tá louco? Como é que eu vou levar de 86? Eu sou de 9 anos que não tenho memória. Você não lembra? Eu tinha 10, caralho. Eu não lembro. Pô, tá maluco. Quem perdeu o pênalti na Copa de 86? Tá maluco, mano. Você não lembra a Copa de 70? Vai, eu fui de dólar. Caralho. O Rivaldo. O Rivelino. Errou. Zico. Quem perdeu o pênalti na Copa de 86? Foi o... Copa de 86? É, foi o Garrincha. Foi. A Copa de 86 foi o quê? Quem era o técnico? O Tele. Toninho Cerezo que errou. Toninho Cerezo. Não, não, não. O Falcão fez gol. Foi o Júlio César. Júnior, lateral. Não, o zagueirão Júlio César deu uma porrada no travessão. E entrou. Aí aquela... O Carlos, o goleiro, a bola bateu nas costas e entrou. Entrou, foi. Lembra? Lembra dessa porra? Zico perdeu antes pro Bates. O Bates garrou pra caralho. Brasil e França, Brasil foi eliminado. O Bates que depois... O Bates que depois fez amizade com o Robin, né? Isso, Bates. Viraram parceiros do Bates com o Robin. É o que eu falo. Quando o nego perde um pênalti... Tá vendo aí, ó? É que assim, não é, gente. É que quando você tem 10 anos, a tua memória é melhor quando você tem 18. É meio o jogo da vida, né? Mas é que eu falo. Fez sucesso depois o Bates. Quando foi o Bates e o Robin. E o Zico em 86 no pênalti fez o gol. Ele vai fazer um filme agora. O Bates lançou agora. Cara, é. Minha filha quer ir ver, achando que tem idade. Tem, vai, vai. É. Mas isso é que eu falo. Quando você perde um pênalti igual o Zico perdeu e marca de uma forma... Mas aí não perdeu no jogo. Não perdeu lá na defesa. Não perdeu no jogo. É, ia pra final ali. Mas marca a vida da pessoa. Não tem jeito. Mas da hora. A Copa do Mundo é da hora. Você entrou pra história, né? Caralho. Você entrou pra história com aquele lance da Turquia, né? Os 50 negros atrás dele, né? Que essa foi... Na verdade, esse lance foi na Copa de 94 da Turquia. 86. 2002, caralho. 86. Também não me foge. 86. Que o goleiro dos caras era bom pra caralho, o goleirão da Turquia. Que pintava os olhinhos de preto, lembra? É, o Azarraf. 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 Tadeu Azarraf. 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 É. Foram os turcos que correram atrás de você. Rusto. 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 Ele passava no Rusto. No Rusto. No Rusto. Ele falou, acho que... Não, não foi Turquia que foi atrás de você. Foi contra Turquia, mas aquele que ele passava aqui, ele falava, acho que tirava o... O brilho. O brilho do futebol americano. Passa esse bagulho aí. Reflete. Minha filha. Então vamos falar daqui, ó. Vamos dar um recado, aproveitar agora com a filha. Não, não tem um recado. Não, pode falar com ela. Tem um recado? Pode dar uma soja pra ela. Oi, filha. O bagulho é louco, tio. Você vai, meu Batman? Cadê você? Você que vai vir buscar a gente hoje. Aonde? Na escola. Só aqui até agora. Não, papai tá trabalhando, filha. Ô, minha filha, Milton Neves. Hã? Não, acabou as três horas. Pô, liga pra sua mãe que o papai tá trabalhando agora. Eu liguei, ela não atende. Ah, então moeou, então moeou. Então moeou, filha. É o Milton Neves. É o Milton Neves. Quem é? Milton Neves. É aquele cara careca? É o Milton Neves. Quem que é o cara careca, filha? Quem que é o cara careca? É um careca. Ah, não, ela tá achando que é o Ronaldo Giovanelli. Não, o Giovanelli. Que trabalha com o papai. Não, não é ele não, filha. Eu sou eu, é o Ronaldo. Quando nós vamos ver o Batman? E esse é um outro... Você vai ver o Batman amanhã? Quer ver o Batman? Quando nós vamos ver o Batman? Fala pra ele ficar quieto. Ah, é louco, é. Ei, filha. Puta brava, eu já liguei, ela não atende. Tá, espera aí que ela tá chegando aí. Não, não tá chegando, eu já liguei, ela não atende. A tia Karen falou que é você que vai pegar a gente hoje. É? Então espera aí que seis horas eu passei aí pra pegar você. Briga aí, briga aí. Seis horas. Acabou as três. Acabou as três? Acabou as três. Vai lá pro ginásio lá jogar um futebol, fazer alguma coisa. Ah, Denilson, pelo amor de Deus. Ah, Denilson. Fala, filha. Fala, filha. Tá, liga pra mamãe que eu vou mandar mensagem pra ela, tchau. Tá, tá bom. Também, tchau. Ai, meu careca, lindo, meu serenho. Tchau, filha. Tchau. Bravo, hein, meu? Denilson. É igual a mãe, filho. É igual a mãe, né? Brava, bicho. Fala igual a mãe. Fala igual a mãe. Cadê você que não veio me buscar? E você falando aqui que, porra, filha, vai ver o jogo ficar com essa cara de babá. Fala igual a mãe. Cadê você que não veio me buscar? Ela deita em mim. Ela deita, né? Por que que elas deitam? Caraca, velho. Vamos dar um recado aqui rapidinho, Boletar. Vamos embora, vamos embora. Vamos falar de soja, a prossoja. A prossoja, Mato Grosso. E as curiosidades da soja, Boletar, que a rapaziada precisa saber. Onde é utilizada tanta soja, cara? Aí nos alimentos. A rapaziada acha que é só no óleo. Não. Tem coisa pra caramba pra vocês entenderem. Tem muita coisa que o soja... A soja, por exemplo, na produção de carnes, produto de limpeza leva soja. Ó que louco. Produtos de beleza. Chocolate. É. Temperos prontos. Massas. Papinhas infantis. Exatamente. Tinta pra impressão de jornais e revistas. Exatamente. Cosméticos como pomadas e cremes. A soja é... E tem mais coisa, Carioca. É mais? Tem muito mais. Olha aí embaixo. Olha só, deixa eu ver aqui. Olha o tanto de coisa que tem. Combinação de vitaminas e minerais, fibras e proteína, meu amigo. Olha o que combate a soja, pra vocês entenderem como a soja é boa, cara. Combate o colesterol, envelhecimento, contem cálcio e, além disso, possui isoflavona, que reduz os sintomas da TPM e da menopalve. Já pode tomar, vó. Tá vendo? Gostou? Tomar um leitinho de soja. Viu? Vamos lá. Olha o tanto que a soja é boa. O Brasil produziu 135 milhões de toneladas. Olha que maravilha. Olha a soja Mato Grosso aí. E olha, e os caras no Mato Grosso, 40 milhões. 40 milhões de toneladas. De toneladas. Só no Mato Grosso. Só no Mato Grosso. E chupam a humanidade, que é o maior produtor de soja do planeta. Dá pro soja Mato Grosso. É isso aí. Soja é boa pra tudo, cara. Você viu o tanto de coisa que usa soja. É, por isso que é um produto tão importante. Por isso que o mundo inteiro que é a soja brasileira, que além da alta qualidade, alta produtividade e o preço também do Brasil, que é sensacional. Né, Boleta? Mandou bem. Quer saber mais? Onde é que acha as informações? Vamos lá. A pro soja MT, arroba pro soja MT no Instagram. Certo. E nos canais do YouTube, a pro soja MT, tá bom? É isso aí, rapaziada. Quer saber mais? Arroba a pro soja MT. Um abraço a todo mundo aí do Mato Grosso. Sim, em breve estaremos aí em Sinop. Estaremos. Lá pra conhecer. Rapaziada toda. Todo mundo, dá um abraço à galera. Vai ser muito legal. Tá certo? Ele já tá cagando. O que que foi? Sujou aí? Não, mano. Acho que é um conflito aqui. Me chamaram pra fazer um evento aqui, mas acho que é conflito com o patrocinador. Dá uma olhada aqui pra ninguém, por favor. Olha, o dinheiro vem, né? Ainda tá reclamando. Nosso sócio vai ver. Eu acho que é conflito aí com o patrocinador que eu tenho. É conflito, conflito. Você tem patrocinador? Tem muito, Nilson. Pode falar. Quem te patrocina, Nilson? Queria saber. Vamos lá. Cara, começando pela SportsBets.io. Deu green! Adidas. Deu green! SportsBets.io. Crona. Três Corações. Adidas. Quem mais? Abraço pro Ricardo Sdeio. Três Corações. Adidas. Crona. Tubo Conexões. A... A Manco ou não é Crona? A Brahma. 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 Falando em Brahma. Brejinha. Bramosidade. Final de semana os caras mandaram uns barras. É mesmo? Pô, não mandaram pra casa? Mano, posso falar. Essa da Brahma tá demais. Brahma ou cidade? Você tá louco, né? É. Tá demais. De verdade, né? Não é porque eu sou patrocinado, não. Mas, mano, os caras acertaram. Por o Maltz. Puta que pariu, mano. Mijou no chão. Não, demais. Manda a bota fiscal lá. Vocês querem? Não, achei que a vó mijou no meu chão. Lógico que eu não queria. Vocês querem? Não sei nem o que é, mas a gente quer. Brahma é chope. Quem mais, Ricardinho? Colarinho perfeito. Já falei. Três Corações. Três Corações, cafezinho. Hã? Ah, Pro Evolution Soccer, Konami. Quem mais? Konami? Ah. Que legal. The Newtown. É, Legends, né? Legends? Vai ter? Tem um jogo novo? Quem mais? Quem mais? Pass. Quem mais? Casar. Tamo bem, viado. É, exalta. Tá bem. Tá bem. Tá bem. Tá bem. Não, tamo bem. A gente tem a... Agora, falando sério, o agradecimento, obviamente, aos patrocinadores, mas a gente tem uma transparência muito grande com essa questão do mundo corporativo, né? Porque existe um respeito muito grande e eu nunca fechei nenhum tipo de contrato só por causa da questão financeira. Eu acho que como eu atingi um nível... Você pode escolher, né? Não é questão da escolha, Carioca. É o nível de aceitação do público e o público sabe o jeito que eu me comunico. A credibilidade. O jeito que eu me comunico, o jeito que eu falo, a linguagem que eu utilizo e tal. E às vezes tem algumas empresas que eu abro mão, vão pagar bem, mas eu abro mão que eu não me encaixo na linguagem. Perfeito. Na linguagem da empresa. Então eu prefiro falar pro cara, olha... Não dá match. É, eu falo, ó, puta, não me encaixo aí na minha linguagem... Tipo, pomadas de hemorroida. É, tipo, a minha linguagem não... É, a minha linguagem não encaixa com o que vocês pensam e tal. É, né? Faça hemorroides. Então eu penso... Hemorroides. Hemorroides. Eu penso muito nisso. Eu penso muito nisso. Junto com experiência, com o escritório. Legal, né? É, porque não dá pra, tipo, sei lá... Seria do caralho fazer tudo por dinheiro, sabe assim? Sim, sim. Obviamente, hoje eu cheguei nesse nível de poder falar, puta, encaixa aqui... Não, e até marcas bacanas que, porra, como é que eu posso dizer? Você pode assinar que é uma coisa legal. Você pega esses tubos e conexões, eu sei que é de qualidade, né? Adidas, porra, nem se fala. Porra, o Ricardo só vem, né? Não, é isso. Então tem algumas coisas que eu acho que dá pra fazer uma escolha, entendeu? Não dá pra fazer... Ah, nossa, vamos fechar com tudo. Porque aí depois, no final, você fica sem nada. Não, é, não. Você perde credibilidade, as pessoas não te respeitam, as marcas não te respeitam. Claro. Então acho que tudo isso é uma construção. A nossa aqui é o seguinte, a gente tem alguns parceiros e muitos deles, em coisas que possam ajudar as pessoas do outro lado. Verdade. A gente tem esse match aqui do Digio, né? Desde a... A ProSoja. Né? Desde o começo. Daquela escola, da escola, da Kenze. Kenze. Que fez aqui com a gente, que paga o estudo pro cara se formar em profissional. Então a gente busca, né? O poker, né? Que é um esporte que, porra, tá indo crescendo, cara. Tá crescendo demais, né? Então a gente procura trazer coisas que mudem a vida das pessoas. Ensinar investimento. Vai falar que o poker é o esporte de sorte. Esse cara ficou maluco. Não, não é. É o esporte de cabeça. Exige, exige. É divertido. É legal. Exige concentração. Eu fui patrocinado durante um tempo por uma marca de poker e eu tive um pouquinho de entendimento. É um negócio surreal. Tem nada de sorte. Nossa, extremamente difícil. O Brasil arrebenta no poker, no mundo inteiro. Extremamente difícil, desgastante. Não é sentar lá e ficar... Não, não. É um esporte... Tem que respeitar os caras. O Brasil bomba no mundo inteiro. Tem que respeitar mesmo. Tem que respeitar mesmo os caras. Mas muito legal, Denílson, ver você... Sim. Pô, a gente te conhece... Convivemos juntos na Band ali. Um bom tempo. Uns cinco, seis anos ali. Encontrando quase que diariamente, né? Saber da tua leveza, do seu humor. Você é um cara que tá sempre sorrindo. É engraçado que desde o meio do dia que a gente conhece você, você é assim. Você não muda, cara. Você é um cara brincalhão. Onde você encontra, você tá brincando, você tá zoando. Isso que é gostoso, cara. Eu acho que eu nunca vi ser mal-humorado, irmão. Só a Coronel de Camargo que viu. Ah, é? É. Ah, tem dia que eu fico, né, mano? Tem dia que... Putzinha, assim... É raro, é raro. Nunca vi. Você sempre tá feliz, sorrindo, brincando. Isso que é do caralho. Isso é muito legal, cara. Sei lá. Eu acho que é o legado que eu quero deixar, tá ligado? Pô, e tá deixando bonito. É, eu acho que... Cara, você não é pai não, né, Bona? Não, não sou. Não, né? Sou carioca. É, então o carioca a gente vai entender um pouquinho mais, assim, né? Quando você é pai, cara, você passa a viver pros seus filhos, você passa a fazer tudo pelos seus filhos. Por exemplo, essa ligação que ela fez, é... Pô, a minha é cheia de orgulho, você vê que tem uma personalidade e tal. Não, e ela te enche o saco, né? Dá um pouquinho... Você viu que ela falou assim, meu sereio... Sabe por que ela... O Eduardo é a maior figura. Porque ela me viu nadando. Ela me viu nadando na piscina. Aí eu saí da piscina, assim, e ela falou, nossa, parece um sereio. Aí ela começou com esse negócio de sereio. E o careca é por causa da careca, né? Meu careca lindo é por causa da minha carequinha e tal. Mas, assim, você vê essa formação do caráter, da personalidade, você fala... É o valor, né? Os valores, né? E aí vai carregando esses valores. Eu acho bonito isso, né? Quem acompanha você no Insta e tal, já vê que é isso, que a tua família é isso. É, cara, eu falo, eu falo pra... Você vê direitinho, cara. Gente, é isso, cara. A gente não tem, assim, o que eu sou aqui... Seus pais, né? De repente, te trouxeram... Sabe assim, os valores que os coroas dão pra gente. E agora a gente tem que repassar, né? Com amor e tal. Porra, é muito bacana ver você com a sua família. Porque o ambiente... É muito bacana. O ambiente, realmente, familiar estruturado, com certeza você tem uma tranquilidade maior aí em ter uma família aí mais organizada, né? Ah, cara, eu sempre fui muito família, né? Eu sempre fico muito perto da minha família. Quando eu fiz todo esse período... Percebi o tempo que você ficou lá no ginásio, meu amor. Todo... Ficou bastante perto. Até o argentino olhou e falou, dá pra adotar, né? Seis anos... Se o argentino falou, essa criança tá fudida. Queres viver... Queres, 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 queres... Queres viverem na Argentina? Queres viverem na Argentina? Queres viverem na Argentina? Queres viverem na Argentina? Não, cara, assim, a... Você abre mão, né, Carioca, bola. A gente tem que abrir mão de algumas coisas pra você conquistar algo, né? Cara, nada vai cair do céu. Você abre mão, não tem... Não tem como você, sei lá, orar, pedir a Deus, pedir a Deus, mas você não sai da sua casa. Exatamente. Tá ligado? Exatamente. Então, cara, você tem que ir atrás. Mas, obviamente, Deus vai te direcionando, enfim, cada um com a sua religião, mas vai te direcionando e vai... Tem as coisas legais, né? Vai ter uns perrenguinhos, não tem jeito. E eu acho, assim, a minha história de vida até agora, até, enfim, tenho 44 anos hoje, foi sempre de... Todas as vezes que eu me senti enganado, por exemplo, foi por uma falta de conhecimento da minha parte, mas não foi por uma maldade minha de querer atrasar o lado de ninguém. Às vezes eu fui enganado por causa de uma ingenuidade, um... Imaturidade também. Imaturidade, agir com o coração, e aí você vai aprendendo, são lições da vida. Ah, vai. São lições da vida, isso é fato. Perfeito. Isso é fato. Perfeito. Mas eu me orgulho muito de que tudo que eu tenho hoje, tudo que eu conquistei hoje, e que se Deus quiser, eu vou conquistar, é sempre fazendo o certo. Sempre correndo pelo certo, né? Atrasar o seu lado, né? Fazer isso, fazer aquilo, vamos ganhar aqui, porque... Tem toda a razão. Não, eu vou fazendo o meu, assim, às vezes demora, às vezes demora. Teve coisas que eu conquistei, que eu achava que eu ia conquistar rápido. Caralho, tá foda pra ter isso. Tá foda pra conquistar isso, tá ligado? E você vai, você entra um pouco no desespero, na ansiedade e tal, mas aí vai passando o tempo e você fala, puta, conquistei, mano, é que da hora. Mas você olha pra trás e fala, caralho, mas foi, pô, demorou pra caralho, foi foda pra ter isso aqui. Então você vai valorizando, eu acho que você dá mais valor, né? Você dá valorizando. E você não tem cara de fazer muita merda, você não foi o cara que fez merda. É, é verdade, né? É, você não é um cara que se envolveu, não. Fazia escondido. Você é um cara de merda e lança. Piranhudo, safado, moleque piranha. Fui pra caralho. Moleque piranha, tudo bem. Moleque piranha. E dá hora pra caralho. Porra, dá hora pra caralho. Esse cara gosta da resenha, esse negócio da resenha. É da hora pra caralho. Jogou no Palmeiras. Ele tá errando certeza o nome do time. Não, o Palmeiras jogou no Flamengo, pô. O Alpa de 288. O atacante, invasamos os filmes dele com as atrizes, o caralho. Qual é que é o nome dele? Olha lá, ele tá moscando as ideias. Não, caralho, não tô. Tá moscando o time. É, Wagner Ló. Vazou? Porra, não lembra disso? Eu não lembro também, não. Na zoeira, os caras, porra. Esse era bom zoeira. Não, esse é uma coisa... Esse era o rei da zoeira. Tipo assim, eu nunca fui um cara. Eu nunca fui um cara. Eu não vou contar todas as histórias, porque eu falei pra vocês antes de começar. Passou, passou, passou. Passou, né? Mas eu nunca fui um cara, por exemplo, de querer sair com muita gente. Tirar onda com muita gente. É mais reservado. Mano, porque a chance da merda era muito grande. Muita gente. Então era eu. Vamos sair dar uma volta hoje, Carioca? Vamos, mano. Vamos embora nós três? Dar um rolê? Vamos. Sabe assim? Nunca foi. Vamos tirar uma zoada. Sabe assim? Então eu acho que eu acertei muito nisso. Tá certíssimo. De fazer as minhas coisas sempre, porra. Um, no máximo dois parceiros. Tirar uma onda. E já era. Nunca fui discutir. Se não chama muita atenção, é isso mesmo. A Espanha era legal nesse sentido. Senta a lã. Devia ser legal pra caralho. Tá bom. Era legal, né? É igual outro dia. Eu fiquei assustado. Eu vi o documentário do Maradona. Ibiça. Ibiça. Eu vi o documentário do Maradona e eu assustei. Mano, quando eu comecei a falar espanhol. Porque aquele tio festava, bicho. O negócio absurdo. Mano, quando eu comecei a desenrolar no espanhol. Aí fudeu. Por favor. Por favor. Aí fudeu. Quando eu comecei a falar espanhol. É. Deus meu Deus do meu vida. Por Deus. Por Deus. Por Deus. Porque tinha a imagem do negrito simpático, sabe? Sim, sim, sim. Não, que negrito simpático. Vamos a falar. Solamente espanhol agora. Solamente espanhol agora. Solamente espanhol agora. Que simpático. Que brasileiro mais simpático. Que formosura. Me chamo Maria. Maria, por favor. Que guapa você é, Maria. Que guapa. Deus meu Deus do meu vida. Estou encantado com a tua belleza, hein? Por favor. Habla muito bem, não? Quem que segurava esse cara lá, irmão? Quantos anos falaste espanhol? E como, quanto tempo levaste para falar espanhol? Seis meses. Seis meses já estava falando com... Sim, com dois, três meses já entendia. Entendia. Sim. Depois comecei a falar porque não tinha vergonha e perguntava. Queria ver na Rússia? Eu falava... Eu falava... A Rússia demorou um pouquinho mais. Por exemplo. Por exemplo. Dizia algo equivocado e tal e me dizia assim, Nilsson, isto não está certo. Isto não está certo. Por que não está certo? Não, porque isto é assim, assim, assim. Ah, muitas gracias. Aprendi algo. E aprendi. E ia perguntando. Quem é o melhor professor? O melhor professor meu? Sim, sim. Bom, eu tenho uns. Uns. Dos. Dos. Uno segue jogando, que se chama Joaquim. Quem? Joaquim. Joaquim. Que segue jogando no Betis. De minha época é o único jogador que está jogando. Ele é um tradutor? É um chaval. Um fenômeno. Um fenômeno. É um fenômeno. Seguramente vai fazer o que eu faço em Brasil hoje. Que é trabalhar com a televisão, com o futebol. Sim. Porque ele jogou no Betis, jogou na Fiorentina, jogou na Valência. E hoje jogou no Betis, que provavelmente será a sua última temporada. Porque o Betis teve um gesto muito bonito com ele, porque vem a pandemia. Olha, como falas, bem, não? Sim, eu falo bem também. A concha de tua mãe. Eu falo muito bem. Agora, você está entendendo? Está dando para entender? Melhor não, né? Está dando para entender? Eu compreendo, mas acho que... Viu a pandemia, como se diz lá na Espanha, a pandemia. Viu a pandemia. E o Betis teve a possibilidade de não renovar o contrato de Joaquim. Então, o Betis disse, olha, Joaquim, não está bem que deixes o futebol, que te roubiles, que te aposente, aposente, roubiles, que te roubiles. De roubiles. Não está no delante, não está no delante de tua aficiência. Não na frente da tua torcida, que a torcida do Betis. Então, vamos renovar teu contrato, para que quando passe a pandemia, volves tu a jogar, delante de tua aficiência, e aí hacemos uma fiesta, e como tu mereces. Bonito, bonito. Que legal. Eu achei um gesto bonito para caramba, do Betis, porque o contrato dele ia terminar, e ele é um cara muito consciente, ele sabe que ele já, tanto é que ele não é o titular absoluto, então ele entra um jogo aqui, um jogo assado, mas o contrato dele ia terminar, então o Betis falou, poxa, não é justo, cara, no meio da pandemia teu contrato terminar, e você se despedir com uma puta história linda. Com o clube que ele tem. Mas mais ou menos você que foi dar tchau, não tinha ninguém triste. Sabe assim, aí eu achei um gesto do clube do caralho, falei, mano, vamos renovar seu contrato. Do caralho. Porque, pô, aí a gente faz uma despedida à altura, diante de um torcedor, porque é o jeito que ele, realmente ele merece isso. Sim. Como, sei lá, trazer para o Brasil, como o Fábio merece, a gente citou do Fábio aqui, como o Fábio merece essa despedida no Cruzeiro. E no Vasco, né, porque ele começou no Vasco, né. Ó, nem sabe, eu sei. Mas, mano, a história do cara no Cruzeiro, mano. Mas no Vasco ele começou também. Tudo bem, mano. Mas se ele for, mano, se eu for fazer despedida do time que eu joguei, fodeu. Diadema, São Bernardo. Fodeu. Palmeiras, São Paulo. Entendeu? O Rogério Senna fez despedida no São Paulo do caralho, o Marcão do Palmeiras do caralho, sabe assim? O Alex, por exemplo, fez no Cruzeiro e no Palmeiras. Fenerbahce, o Alex, lá do... É, então... Fenerbahce. Esses caras que marcaram uma história nos clubes merecem. Esse jogou demais. Merece pra caralho, entendeu? Agora, Mico, você falando em espanhol assim... Sim, por favor. Sim, é. Não, não, não. Não, não vamos ficar falando, senão a galera vai entender. O Micão que você pagou assim, de pedir coisa errada. Porque em catalão é difícil, né? O Micão tá no... É o que tá no São Paulo. Isso, o Micão. O Micão. É o filho dele. O Nicão que tá no São Paulo. É o filho dele. É o filho dele. O Nicão. Você falou o Nicão que você pagou. Micão, pô. Porque eu falei Nicão, caralho. Tô igual o Silvio Luiz, né? O Micão que você pagou, Denilson, lá... Tá no São Paulo, caralho. O Nicão. O Micão, assim... Tô o Nico delegado. É, o Mico que você pagou, assim, na... Tá foda, mano. Tá foda. O Silvio Luiz tá me vindo. Tá mesmo. O Mico, assim, de pedir... Caralho. Porque Barcelona, o catalão é um... Tá com o Emerson esse maluquinho aí, tá? O Mico. É, o Mico. O Wilson Sheik. É, o Wilson Sheik. O Micão que tá lá com ele e o Latino também que atropelou o cachorro. Mas o... Fala, tio. Fala, caralho. O idioma, porra. O Mico que você pagou lá. Porra, o catalão é muito complicado. Você fala alguma merda. Isso. Mierda, não. Não, falou errado e... Mico que você pagou, assim. Não, há algo que ha dicho, por exemplo. Por exemplo. Eu falava com a prensa todos os dois jovens. Tá. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Sim. Segunda tira da longa. Sim, claro. Sábado e domingo. Sim, sim. Igual. E eu falava com a prensa todos os jovens. Todos os jovens. Todos os jovens. De Nilsson, roda de prensa. Jueves. Iamos jogado o domingo, ou o sábado. Eu falava jueves. Sempre era jueves. E eram dois jogadores por dia. Por sessão. Mas eu falava os jovens. Por jornada. Eu falava os jovens. E um dia tocou jogar contra o Sevilla. O famoso derby. O clásico e tal. E eu fui à prensa e normal. Comecei a falar do partido. Partido muito difícil. De Médio. De Sevilla. As coisas que os futbolistas falam. Na roda de prensa. De professor. As coisas que falam na roda de prensa. Não, fala português. Que estou falando para a cara de espanhol. Não, é sempre assim. Do jogador. Mas eu falava todas as quintas-feiras. Eu falava na imprensa lá. Nas coletivas. E aí um dia eu fui na imprensa. Era o jogo contra o Sevilla. O clássico. Caralho. A cidade para e tal. Essa é uma semana foda pra caralho. Eu imagino. Atuei lá no sul. Porto Alegre. Enfim. Inter. Grêmio Inter. Acho que Boca e River. Nunca vivi esse confronto. Mas eu vivi um confronto que, cara. Se não for igual. Está... Mesmo nível. Não, o bicho pega. A cidade para. A cidade é dividida. Se você cruzar a cidade, você está errado. Os caras te expulsam. Cansei de ir em restaurante do lado do... Caralho. Teoricamente, né? Do lado do civilista. Os caras falam. Mano, você está moscando as ideias. Vai tomar um pau. Você está louco? Está moscando? Está fazendo o quê? É nesse nível. Está, caralho. Já está lá daquele lado de lá, viado. Caralho. Era assim? O bagulho é louco. Você vira, o bagulho é louco. E aí eu falei, não, demorou. Saí fora do restaurante com medo. Aí na coletiva eu falei assim, mano. Eu usei um termo que é salir a matar. Salir a matar. Tipo, vamos sair para, mano, jogar para caralho. Para arregaçar. Para arregaçar. Aí eu usei esse termo. Falei, mano, um partido é difícil, entendemos. Porque é salir a matar. E matar o jogo. Que é um termo que os caras usam muito, muita frequência lá. Salir a matar. Tipo, não é matar o jogo. É sair mordendo, mano. Jogar com raça, com vontade, caralho. Vamos para a guerra, viado. Vamos para a guerra. Vamos, mano. Porra, pelo amor de Deus. E aí eu falei isso, mano. Porra, no dia seguinte, irmão. Caralho. Capa do jornal. É, tipo, Denilson disse não sei o quê. Salir a matar. E aí os caras ligaram essa minha frase com um incentivo à violência, tá ligado? E os caras criaram um tumulto, irmão. Porque eu tive que dar uma entrevista falando... Eu não quis dizer isso. Perdona, né? Perdona. Pido perdão, por quê? Não foi isso que eu quis dizer. E era uma parada comum dos jogadores falarem nos classes, não sei o quê. Mas só que, obviamente, hoje trabalhando com imprensa... Interpretaram errado. Eu sei que tem algum meio de comunicação que pega as frases mais polêmicas e usa isso. Isso é natural. Perfeito, perfeito. Entendo, trabalho com isso e sei como é que funciona. Isso faz parte. Não é a linha que eu sigo, né? Obviamente, não é a linha que eu sigo no meu trabalho que eu faço hoje. Mas compreendo. E nesse dia... Porra. Aí eu tive que dar uma entrevista. O assessor de imprensa me chamou e falou... Mano, moeu. Porra, a imprensa toda. E o caralho, os caras estavam... Puta, falando que você estava incentivando a violência no clássico. Caralho. Eu falei, incentivando a violência no clássico. Você é louco, mano? Eu sou uma bunda mole, cara. Como é que eu vou incentivar? Não, mano. Tá foda. Vai ter que estar pedindo desculpas, se explicando de novo, caralho. Aí eu tive que sair falando. Não, perdoa, né? Perdoa, né? Não foi isso que eu quis dizer. Eu falei, não, mas é só salir e jogar com gana, sabe? Jogar com vontade, caralho. Não tem mais isso no futebol, praticamente, né, cara? Era tão divertido... Não, mas pera. Tô falando da provocação. Tipo, o Vampeta fazia, tipo, o Túlio, maravilha. Vou meter três no Flamengo no domingo. Não dá mais, porque a turma não aceita. A turma não aceita, cara. Não dá mais, mano. Na zoeira, não dá. Eu fico imaginando aquele Palmeiras e Corinthians na final que o Viola imitou o porco. Não dá mais, porque a própria imprensa já formenta o Palmeiras. Se ele faz isso hoje, exatamente. A imprensa já formenta o Palmeiras. Exatamente. O Túlio mandava, atenção, torcida do Flamengo, no Globo Esporte. Domingo vou guardar dois. Era da hora isso? Era da hora, porque perdia, a galera zoava pra caralho. Aí perde, não faz os gols, vira a zoeira. Sabe o deitar hoje essa zoeira? Palmeiras não tem mundial. É aí que ficou a zoeira, né? Fica essa zoeira mais de certo. Fica aí. Mas você entende, a galera ficou esperando o jogo acabar pra zoar. Vou te falar uma parada. Essa história, por exemplo, do Palmeiras não tem mundial. Não me incomoda em nada. Eu joguei no Palmeiras. Sim. Torço muito pro Palmeiras e torço muito pro São Paulo. Não me incomoda em nada, beleza? Foda-se. Você chega e me fala assim, Palmeiras não tem mundial. Eu também não me incomodo em bosta nenhuma. Que da hora, caralho. Tá ligado? Mas isso é gostoso do futebol, caralho. Tô te falando uma situação. Eu tô falando uma situação que eu vivo e que eu vejo. Antigamente os negócios eram mais bravos. Eu entendo. Uma situação que eu vivo e que eu vejo. Se você falar pra mim, Denilson, como várias vezes, o Palmeiras perdeu o mundial, beleza? Eu tô entrando na band, a primeira pessoa que me encontrou falou assim, é, Palmeiras segue sem mundial, Denilson. Parece que eu joguei, parece que eu tinha voltado no mundial jogando. Dá vontade de responder. Fih, eu não jogo mais bola. O teu programa é delgado nisso com a Renata, cara. Só que é da hora. Ela chora. Tem até o negócio do Neto nervoso na band. E eu tiro uma onda. Por causa disso. Eu tiro uma onda. Eu falo, eu não jogo mais, pô. Eu tiro uma onda. E eu falo, da hora. Decal pra caralho. Eu tiro uma onda. É meu jeito de ser. Eu não pego pilha. Eu tiro uma onda. Só que essa parada, pra algumas pessoas, tá virando motivo de briga, velho. Pra caralho. Você falar isso pra um torcedor palmeirense. Pra caralho. Vive o bagulho. Nego puxa a faca e te escapou. Mano, teve uma imagem. É bom, a gente... Você tem toda a razão. É legal, é pobre, a gente brinca muito. Mas tem coisa que a gente tem que falar sério também. Recentemente aí um cara bateu no moleque de 12, 13 anos. Porque o moleque foi brincar com ele de que o Palmeiras não tem a mundial. Foi isso mesmo. Um adulto pegou um moleque e bateu no moleque de 12, 13 anos. E tem imagem, rodou imagem. Não tem muito tempo isso daí. Então isso daí é chato. Eu acho que teve um caso que o cara matou a esposa, irmão. Essa aí eu não sei. É, o filho não teve um negócio desse? Entendeu? Acho que ela foi tirar sal, o Palmeiras não tem mundial, caralho. O cara picou ele a facada. Então assim... Mentira. O jogo também, é o que ele tá falando. Os jogo estão nesse nível. Por cima dessa brincadeira que você falou, ah, o Túlio não sei o que. Não dá mais pra fazer isso porque... Absurdo. Exatamente. Tá gerando um bagulho. Não tá gerando um bagulho da hora divertido. O que você tá dizendo, na minha opinião... Entendeu? Não você tá sendo... Não tá zoeira. Não, olha só. Não tá sendo você... A hipocrisia está na zoeira. Vou dar um exemplo. Sim. Você tá falando isso aqui, que não cabe mais. Sim. E eu vou rebater dizendo o seguinte. Sim. Cabe pra caralho. Porque grupo de WhatsApp, quando perde os memes, são maravilhosos. Ah, mas grupo de WhatsApp... Ficou ali. Grupo de WhatsApp, você não tá cara a cara, caralho. Ah, mas foda-se. Mais ou menos, né? Às vezes o mau amigo manda pro amigo virar. Ah, é verdade. Os áudios que vazam aí, né? Também tem isso. Você lembrou? Só não manda áudio. Também tem isso. Entendeu? Não, não, entendi não. Não tá entendido mais. Mas... Já vazou o áudio seu, já? Claro que não. Hã? Já, já. Já vazou? Na Copa 86. É, na Copa 86. Não, tá ligado? Então, essa zoeira... Tem gente que aceita e acha divertido. Eu sou o cara que aceita e acha divertido. Mas assim... Só que, cara... O teu programa lá com a Renata, eu acho do caralho, porque vocês... É uma puta zoação. É a zoeira que faz o programa ser o que ele é. Você tira a sarro dela quando o Inter perde. Vocês brincam. Pra caralho. Isso é legal pra caralho. É isso que faz a galera falar assim... Puta, amanhã o Denílio vai acabar quando perdeu o Inter semana passada. Vai, vai, vai. É, porque assim... Eu vou assistir amanhã pra ver o Denílio zoar. Tipo o Vasco ontem. O Vasco ontem. Tá papelão, hein? Não, o Vasco tá foda, velho. Entendeu? Então... Imagina se tem um Vasco caindo pra você zoar. Melhor dia. Cara, seria lindo, cara, se todo mundo pudesse voltar a zoar, tirar uma onda e ficar de boa, mano. Lembra o Corinthians quando perdeu pra aquele time lá? Como é que era o nome? Puta que pariu. Quando tava na Libertadores... Perdeu pra um time... Perdeu, foi morto, time morto. Puta, a galera zoou pra caralho, mano. Não foi o Guarani, não, né? Não, não. Tolima. 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 Puta, isso aí, cara. Era o Volta do Ronaldo. Era a gente moleque na minha rua. Era uns 15 moleques. Eu acho isso saudável. A zoeira eu acho saudável. Tira uma onda. Aquela final também do... Todo mundo torcia pra um time de frente e nunca saímos na porrada. Como é que era aquela final também que o Corinthians perdeu pro Sport Recife e o cara fez o gol, bicho? Meio que zoava pra caralho o Corinthians. Eu nunca mais vou me esquecer. O Corinthians perdeu uma Copa do Brasil pro Sport Recife. O Didi errou o gol lá, o Didi. O atacante Didi. Puta, que pariu. O pequenininho, o atacante. É, o Didi. O Didi. Não é Didi, não. Não é Didi, não, filha da puta. O chat me ajuda. O chat sempre me ajuda. O Didi, caralho. Eu esqueço o nome. Eu tô ficando velho. Não foi, mano. Eu esqueço o nome. Não, o pequenininho? É. Foi o Madson, o Madson. Não, foi o Madson, não. Foi o Madson, caralho. Não, não. Passou pelo Santos. Do Tolima. Não, não foi o Madson, não. A galera aqui, a galera do chat é foda, mas eu ri pra caralho. Aí ligava pros caras e ficava falando o nome do cara. O barato era esse. Um pequenininho? Com uma zoeira. Foi o Carlinhos Bala. Carlinhos Bala. Carlinhos Bala. Carlinhos Bala. Do Tolima. Carlinhos Bala. Isso aí foi em 82, não foi? Não, não. Na Copa da Suécia. Carlinhos Bala, eu acho. Foi Carlinhos Bala mesmo. Falaram aí, foi o Carlinhos Bala, né? Vai tomando suco. Foi a Copa do Brasil de 87, não foi? Não, também não. O que ele faz com o civilismo? Ele tá se fudendo hoje. Não, não. Carlinhos Bala. Todo mundo falando aqui no chat. Carlinhos Bala, é. Porra, a galera... 93, né? 93 pra 94. Também não, também não. Também não. Mas a galera usou pra caralho o Corinthians. Por quê? Porque o Corinthians tava na busca da Libertadores, que não tinha naquele momento. Na época não tinha. É, não tinha. Né? É igual, tipo, você não é corintiano, né? Eu sou um botafoguense, cara. Posso falar muita coisa. O Corinthians tem uma, a Libertadores, não tem? E como é que tem dois mundiais? Tá ligado? Como é que você explica esse bagulho? Aí os caras ficam tirando do sem mundial. Beleza, sem mundial. Mas, mano, essa matemática não bate. Não bate. Essa matemática não fecha, caralho. Historicamente, todo mundo teve que... Não, mas a FIFA promoveu, pô. É, a FIFA, a FIFA pra caralho. A FIFA tem, pô, credibilidade pra caralho. A FIFA promoveu, a... A FIFA muda toda hora, um bagulho. Toda hora. Não, já mudou o mundial. Mas vem cá, dizem que vai ter a mudança no mundial, você tá sabendo? Não é viável. Não é viável. Não é viável ainda. Por causa de calendário. Agenda, né? Calendário dos times europeus. Tem muita coisa pra ser resolvida. Qual que você acha que seria o melhor formato pra ter um mundial mesmo? Pros times europeus levarem a sério. O mundial que seria interessante, mundial pra mim, seria em dois em dois anos. Mundial. Mas, peraí, você tá falando Copa do Mundo, mundial ou mundial de clubes? Não, mundial de clubes. Mundial de clubes. Então, esse formato que surgiram aí, com, sei lá, 12 seleções, eu não sei quantas seleções, isso aí não é viável por causa do calendário. É. Isso aí eu acho que não vai acontecer. É quase impossível. É o campeão e o vice, é quase impossível, é quase impossível. É o campeão e o vice. O que pode acontecer é uma Copa do Mundo em dois em dois anos. Você perde um pouco também da... Ah, é ruim. Não, você perde um pouco dessa parada da, sei lá, Copa de 90, Copa de 94, Copa de Copa não pode mudar. Em dois em dois anos, por quê, eu acho? Porque o bicho tá pegando na Europa, né? Por exemplo, você acompanha a Eurocopa, por exemplo. Eurocopa, se você jogar ali, no meio Argentina e Brasil, vira uma Copa do Mundo, viado. Vira, vira. Fácil. Vamos botar aqui Argentina e Brasil nessa... Fácil. Acabou. Se você encaixar ali, é... Tá ligado? Aham. Acabou, viado. Acabou. Só pensa. Eurocopa. Sim. Porra, deram um show agora, um puta evento, caralho. Você joga ali Brasil e Argentina... Acabou a Copa do Mundo, é o que você falou. Virou uma Copa do Mundo, cara. É o que você falou, é isso mesmo. E é isso mesmo, é só botar Brasil e Argentina que acabou. Tá ligado? Fica do caralho. Vai botar quem ali? Então eu acho que pode ser viável uma Copa do Mundo em dois, em dois anos. Aí eu acho que seria... Mas enfim. Ah, eu acho que sim. Eu acho que perde um pouco do charme, perde um pouco dessas... Bicampeão mundial, né? Dessa zoeira de cada quatro anos. Eu acho que perde um pouco. E a Copa? E a Copa esse ano? O que você acha aí desse time aí? Com... Pô, o cara voltou com o cara lá, porra. O Tite? Voltou com o cara que estava... Com o Paulinho. O Paulinho, o Paulinho Ribeiro. O Silvinho. O Paulinho Ribeiro. Porra, ele está com puta... Não, ele está botando os puta cara véio, mano. Ele está botando os cara véio lá. Tem uns cara véio. É muito trouxa, cara. O quê? O Paulinho Ribeiro. O Silvinho, Silvinho. Silvinho que era do Corinthians, o treinador. Isso é foda. Não dá, cara. Não dá para conversar com ele. Vai, vai, vai. Você não consegue, mano, ver o que você quer ver ou ler o bagulho. Eu não. Eu estou com o nome de nome. Eu esqueci o nome. Quem que ele chamou de véio para a seleção? Me fala. Na minha opinião... Tá, quem jogava no São Paulo. Vamos lá. Na minha opinião, eu acho que o cara não está nem jogando direito, mano. Mas quem? Que cara, caralho? Que era do Vasco, jogou no Barcelona, estava na Inglaterra. Estava o Daniel Alves. Daniel Alves. Também não. Caralho, quem que é o outro véio? O Daniel Alves, caralho. Não é o Daniel Alves, não, mano. Quem? Quem que é véio na seleção? Para mim, é. O Thiago Silva? Não. Quem que é? O Davi Luiz? Esse joga para caralho. Quem que é? Ah, o Zé Roberto, caralho. Também não. O Zé Roberto. Também não. Caralho, o Matúlio Maravilha. Não, o que foi para o Barcelona não deu certo. Aí foi para a Inglaterra, não deu certo. Ah, cara, o Alexandre Pato, caralho. Também não. Não é Alexandre Pato, caralho. Você está ruim de futebol aí. Mano, você que... Você que vive disso, você não vive disso. Quem que tem véio na seleção? Para mim, ele não está jogando bem. O que jogou no Barcelona não deu certo? Biro-biro. É. Foi banco. Brasileiro? É. Que era o do Vasco, revelação lá atrás. Pô, põe aí a seleção, cara. Você está falando do Felipe Coutinho, viado. Felipe Coutinho. Ah, Felipe Coutinho. Felipe Coutinho está velho aonde? Mas ele não está jogando porra nenhuma. Mas esse carioca está moscando as ideias, tipo. Ele falou velho, eu falei que estava jogando quase uns 30 e poucos anos. Quanto é o Felipe Coutinho? Se tiver 31 é muito. Porra, ele está novo? 30 anos é velho. Você tem que decidir o que você quer, mano. Amigão. Você falou que com 30 eu parei novo. Amigão. A França ganhou. Você parou com 30 anos. Você parou novo. Agora o Felipe com 30 está velho. A França ganhou a Copa com os caras com 4 anos. Eu não devia o bagulho. Eu devia o caralho. Você está devendo o assunto. Eu devia o caralho. Você virou para mim e falou assim. Felipe Coutinho. Vai. Bota aí. O time do Brasil está velho, porra. Bota aí. Quantos anos tem? 29. Está velho para caralho, Felipe Coutinho. Mas não está jogando para caralho, tá? Está para caralho no Aston Villa agora. Na onde? No Aston Villa. Está jogando para caralho? Na Inglaterra. Qual é a posição do time? Tanto é que os caras vão comprar ele do Barcelona agora. Vai voltar para o Barça? Está no meio. Está jogando a função dele. Está jogando no meio. O Gerardo, que é o treinador lá, já pegou a contratação dele em definitivo. Eu quero saber qual é a posição do time dele no campeonato, na Premier League. Quarto zagueiro. Agora eu não sei, mano. Ué. Está jogando para caralho. E o Silvio? Ele está jogando para caralho. Qual foi o último gol dele? Vamos fazer o certo. Qual foi o último gol dele? Vamos fazer o certo. Agora tem duas rodadas. Contra quem? Ah, caralho. Sevilha. Ué, caralho. Caralho. Está dando uma firma. Não, não foi contra o Sevilha. Não foi contra o Sevilha. Fala aí, mano. A gente não estava falando de... E não é Sevilha porque é Inglaterra. A gente não estava falando de classificações de Inglaterra. Eu não vou lá, pô. E a gente não estava falando... O cara afirma que está jogando para caralho. Ele está jogando para caralho. Contra quem? Ele está jogando para caralho. Contra o Manchester United ele jogou para caralho. Contra o City ele jogou para caralho. Contra o City. Contra quem? Silvinho. Manchester City. Ué, ele está jogando bem. Fala aí, quantos gols ele tem na Premier? Aston Villa 4. Puta, ele já deve ter uns 6, 7 gols. 6 gols por aí. Pode olhar. Pode olhar aí, caralho. Ele está jogando para caralho. O Aston Villa vai comprar ele agora, caralho. Você não sabia. Os caras vão comprar ele do Barcelona. Ele está emprestado do Barcelona. Ele vai comprar. Ele e o Silvinho. Acho que o Palmeiras já vai trazer. Não duvida, mano. Se a tia Leila resolver. A tia Leila já vai trazer. A tia Leila resolver. E traz, hein? E cabe bem no Palmeiras, hein? Só se o Veiga vazar, né? Porque o Veiga está voando. Não, o Tite botou outro maluco lá também. Ah, não, esqueceu, pronto. Quem? Velho? Ah, mas o bagulho do Tito com 30 anos. É mais um velho. Tem 24 anos. Não, porra. Tem o cara lá. O que você está fazendo, mano? Escrevendo no bagulho. Você está pesquisando o que, Tito? Não, para lembrar o... Quem que é velho? Põe a escalação da seleção. Porra, o que jogou no Corinthians? Olha lá. Três gols. Quantos jogos ele tem? Trinta. Três gols. Três gols em sete jogos. Está ruim? Chupa, carica. Então. Contra quem ele fez? Não interessa. É contra. São sete jogos, três gols. Olha lá. Qual o nome do jogador da... Olha lá. Vamos ver. Que era o do Corinthians que está na seleção que ele está levando para a Copa aí? Só, cara. Na meia. O meia, caralho. O meia atacante ali. O meia. Está ruim. Calma, calma, calma. O cacho está grossa. Ele está levando. Ele jogou no último jogo. Você está fome. Não, calma. É o quiz do Denilson. Está bom. Pode fazer, mas calma, caralho. Tem 50 caras na seleção. Você está falando que jogou no Corinthians que hoje está na seleção? É. Que hoje está na seleção? Sim. No meio de campo do Corinthians? É. Na Copa de número 8. Calma, hoje ele está jogando na seleção. Jogou no Corinthians. Jogou no Corinthians. Hoje ele joga onde? Hoje ele está na seleção brasileira. Que time que ele joga na Europa? Que time que ele jogou? Que time? É muito burro, cara. O cara mais velho, mano. Isso é muito burro, cara. O cara mais velho que está jogando na seleção. Mano, puta confusão. O Thiago Silva não jogou no Corinthians. O meia. O Thiago Silva é meia? O Thiago Silva não jogou no Corinthians. O meia. O meio de campo é o Casemiro. O Paulinho está na seleção. Você não vai falar isso. Você está falando do Paulinho na seleção. Isso é possível que você está botando no Google. Não, cara. Não é o Paulinho. É Casemiro. Casemiro. O Fabinho, que às vezes joga. O Fred, que às vezes joga no meio. Mas o... Quem jogou no último jogo? Que ele trouxe. Cotinho. Fabrício. Eu falei, porra, não acredito que esse cara monta esse cara na seleção. De novo. Vai para a Copa. Ah, você não sabe, Denilson. Porra, mano. O chat sabe e você não sabe. Deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu falar uma coisa para você. Que jogou no Corinthians. Hoje está no meio de campo da seleção. Jogou no Corinthians. Sim. Mano. Você não viu o jogo da seleção? Irmão, Fred, Casemiro, Fabinho, Coutinho, Paquetá, 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 Everton Ribeiro, Mano. Quem que é esse maluco? Quem que é? Renato Augusto. Você é muito burro, cara. Você é muito burro, cara. Puta, que pariu. Você está rindo, né, cuzão? Renato Augusto. O cara jogou na seleção no último jogo. O cara não está há 20 anos que não é convocado, cara. Renato Augusto jogou. No último jogo? Jogou? Você é muito louco, tio. Ele vai chamar Renato Augusto para a Copa. Não, não. Calma, calma. Ele vai chamar. É outra parada. Já está conjugando já diferente. Renato Augusto vai para a Copa. Não. A pergunta é quem que é o... Renato Augusto. O Tite vai levar para a Copa. Mas sem jogar? Beleza. Não, não. Bola. Beleza. Você falou. Renato Augusto vai levar. Pode ser. Aí eu concordo com você. Mas qual que foi a tua pergunta? Renato Augusto. Quem que jogou o último jogo da seleção? Renato Augusto. Quem entrou no jogo? Ele não sabe. Renato Augusto. Pô, se tem todos os caras aqui do... O Renato Augusto jogou esse último jogo da seleção? Tem 20 anos que ele não vai para a seleção, caralho. Renato Augusto. Ele vai levar. Quer valer? Não, aí é outra discussão, viado. Ele vai levar. Ele vai levar. Você é burro, Denilson. Pode ser que ele leve. Isso é verdade. Mas jogou o último jogo? Não interessa. Ele jogou agora o último jogo da seleção? Mas ele vai levar. É eliminatório. Ele levou o Renato Augusto. Ó, Tite revela a possibilidade. Olha como é que você zoa mal. Possibilidade. Lê aqui. Lê aqui. Tite revela a possibilidade. Olha aqui, lê o que está escrito aí, Bola. Tite revela a possibilidade de Paulinho e Renato Augusto serem convocados para a seleção. Então, ele não jogou. Está vendo? Obrigado, Bola. Paulinho, você riu da minha cara, do Paulinho. Paulinho, o Denilson riu da sua cara. Obrigado, Bola. Ele não jogou, então, cara. Obrigado. Ele deu no cara no meio do fute. Obrigado. Obrigado, Bola. Você tem que pensar. É, ele está bem. Vamos lá. Peseta esportivo. Vamos lá. O que, Bola? Está escrito aí. Gazeta. Vai lá. Gazeta. O Tite é feio para a boné também. Vai lá. As vésperas de convocação, Tite responde sobre chance de chamar Veiga, Renato Augusto e Paulinho. Tá. É o quê? O time de Master do Luciano do Vale. Agora, agora, agora... Chance de chamar. Chance, mas estava dizendo que tem chance de levar a Copa. Mas você não falou isso, tio. Leva o... Você não falou isso, mano. Leva o... Você começou perguntando. Quem foi o jogador do Corinthians que jogou o último jogo aí da seleção? Aí, ó. Aí eu falei, de titular? Você falou... É, Renato Augusto. Não, entrou no jogo. Entrou no jogo. Outro do Flamengo, aquele lá que jogou. Outro do Flamengo. Outro do Tássica Grossa. Fala aí. Não. Não. Paquetá. Gabriel Jesus. O que jogava no Flamengo, jogava no Cruzeiro, jogava no Flamengo. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Pra mim é um jogador... Como chamou? Mano, você tá muito louco, velho. Não jogou. Você tá muito louco. Jogou, jogou. Mano, tá falando de um bagulho. Jogou. Você já passou pra outro bagulho. Se tá... Não, eu tô preocupado com a idade do time brasileiro. Só isso. A idade tá suave. Só tem velho. Tá suave, mano. Aí a França vai levar os caras de 29. O Paquetá tá velhão, cara. Não, o Paquetá não. O Everton Ribeiro já é um cara cascudo, né? É, mano. Tem uns 38 anos já. 40 anos. Tem um Everton Ribeiro, cara. Deixa eu ver a idade. Foda velhão pra caralho. Não é velho, mano. Não é isso. Não é isso, Daniel. Você não entende, cara. É, mano. Desculpa. Ele tá com 32 anos. O Everton Ribeiro. E tá velhão. Não é velhão. Pra seleção, eu acho que é 20 anos. Então você tá fudendo com o Daniel Alves. Seleção é só 20. Não, o Daniel Alves, então, pra você, tá já idoso. Ele vai levar o Daniel Alves. É idoso, então. O Daniel Alves já é idoso. Eu não levaria pra Copa. Porque você tá falando que o Coutinho com 30 anos é velho. O Daniel Alves, então, com 38. Mano, olha o time do Brasil. 32, 30, 20. Eu acho um time mais... A França ganhou a Copa com os caras com 18 e 20 anos, meu irmão. Ou não? O futebol não renovou? O moleque, o futebol não tá mais juvenil? O Mbappé é novo. O Mbappé é novo não, filhão. E o Lourinho lá? Ah, e o Lourinho. O Grisma. Quantos anos tem o Grisma? O Grisma. Na Copa, eles deviam ter 22 anos. É? Não tinha? 22. Se maluco. O Meia lá. O Meia, o Meia. Quantos anos tinha o Meia? O Meia joga a pacarada, joga na Inglaterra lá. Renato Alves, fala aí. O Meia, porra. O Meia. Quanto tinha? A Meia. É. O Meia, o Meia. O Meia, o Meia. O Meia lá, eu tô péssimo. O Meia, o Paulinho, caralho. Vocês também são burros. E o atacante, o atacante. Ah, Serginho. Mano, vocês têm que ter um programa 6-2, juro por Deus, pra falar de futebol. Você e o Carioca, Denílson. É maravilhoso. Ele virou e falou, mano, o Meia que jogou agora, no último jogo da seleção. O Meia, ele fica bravo ainda. Eu fiquei pensando, eu falei, mano. Renato Alves, eu sabia já. Falei, mano, o cara que jogou, eu falei, Renato Alves. Jogou no Corinthians. Não, mas Renato Augusto, porra. Ah, não vai. Eu não acho que tem que ir pra Copa. É velho. Você acabou de falar que acha que tem que ir pra Copa. Ele e Paulinho. Ele e Paulinho. Nem ele e Paulinho. Tava a notícia. Ele e Paulinho. Quem que edita essa porra que foi soltar os cortes? Já tá no ar. Já tá no ar. O Alpizeira. Cadê o Alpizeira? Já tá no ar. O Alpizeira? Ele que faz os cortes, né? Não vai ter o caso de trocar umas ideias com ele depois. Caralho, mano. Vai, o que você tá pesquisando? Não, não tô falando. Vai no chat. Vê o que o chat tá falando. Eu tô dizendo o seguinte. O time da França ganhou a Copa do Mundo, por exemplo. Vamos... Vou te fazer uma outra pergunta. Nossa. 2010. Dunga. Tá certo? Nós tínhamos naquele momento Ganso e Neymar jogando pra caralho. E a torcida brasileira pedia muito que eles fossem pra Copa. E o Dunga tinha aquela coisa do time fechado e acabou não levando os caras que estavam naquele momento jogando o melhor futebol. E perdeu por isso. Não. Não é que perdeu por isso. Você acha que, na minha opinião, a França levou os moleques e ganhou a Copa em 2018. Eu acho que se o Brasil levasse os dois... Ganharia. Eu acho que sim. Como efeito do segundo tempo, a fase que os caras estavam jogando, eu acho que o Brasil ganharia a Copa de 2010 com a Cunha dos moleques e ganhava fácil daquele time da Espanha lá, na minha opinião. Igual 70. Você acha que ganharia ou não? É, de 62 foi assim. 70 fosse o moleque. Então, Pelega, eu com 17 anos, caralho. E aí? De 78. De 70 eu tinha 27. Então, tudo tava velho já. De 29 já tava velho. Mas você não acha que em 2010, por exemplo, a gente ganhava ou não? Cucu, moleque. A gente manda o cu, caralho. Vai buscar tua filha na escola. Ficou nervoso. Vai buscar tua filha. Filha da puta. Os caras não aceitaram uma. Mano, nós tamo em 22. Nós tamo em 22. Nós tamo em 22. Nós tamo em 22. Nós tamo em 2010, tio. Caralho, velho. Ué. A gente contou aqui, você chorou de 2002. E o Paulinho? Caralho, mano. Não, 2010. E o Paulinho? Você lembra do time de 2010? Eu lembro muito vagamente, mano. Como é que você trabalha com futebol? Eu lembro muito vagamente. Mas não é obrigado a lembrar. Se é o Milton Neves, já falava. O Milton Neves inventa, meu. Não, o Milton Neves é foda. Olha, Kates, Ziro, 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 tá em todos. Não, o Gilberto, Ziro, Ziro, Robinho, Felipe Melo, Kaká, Ilano, não era? Isso, o Robinho. Paulinho, Renato Alves. O goleiro Júlio, Zé Zabir. Michel Bastos? Michel Bastos. Você vai entrar pra mim, eu não lembro da seleção do último ano. Lateral direito? Caralho. Caterra, sul. Lateral, acho que era o Daniel Alves, já. O Daniel Alves? O Daniel. Não, mas enfim, perder uma porra da Copa naquele segundo tempo lá contra a Holanda. O Robinho, o Luiz Fabiano. Isso, o Luiz Fabiano. O Robinho, o Luiz Fabiano, tinha uma ganha. Lembro, lembro mais ou menos. Então, mas imagina... É, Dunga. Júlio César, goleiro, né? Júlio César, goleiro. Imagina... Dunga. Ganssen Neymar. Ganssen Neymar, nossa. Eu acho que essa é do caralho. É, você é divertido pra caralho. E a gente perdeu. Mas não é garantia de ganhar, mano. Mas não é questão de ganhar. Não é garantia de ganhar. Você não foi menino em 98 e entrou? Mas só tinha eu de menino. Mas Ganssen Neymar é um top demais. Não sei o quê. Mas não é garantia de ganhar. Não é garantia de ganhar, mano. Não era. Mas aumenta a chance, né, boneco? Aumentar a chance não é... Seria legal vê-los jogando a Copa do Mundo, mas... Não é garantia de ganhar. Esquece esse bagulho de... O Vampeta, ele tem aquela máxima de que não quer que o Brasil ganhe mais pra ele ser o último campeão. Não é resenha dele. É resenha? É resenha. Cara, o Vampeta... O Vampeta é maravilhoso, cara. O Vampeta é um dos caras mais... Para, tá louco. Vamos trazer o Vampeta aqui, mano? Posso falar? É um dos caras mais coração. Aí você fala, Vampeta não dá pra trazer porque o Vampeta não tem horário. Vampeta é do caralho, mano. Vampeta é do caralho. Chama ele aí, Vampeta. Ele fala na zoeira. Vampeta é maravilhoso. Ele fala na zoeira, pô. O último que eu fiz com ele, eu fiz mesa redonda. Não, Vampeta é do caralho. A gente zoando no ar, cara. Puta, Vampeta é maravilhoso. E outra, assim, ele lembra... Você falou assim, pô, você trabalha com o futebol, eu não lembro. Realmente eu não lembro. Agora o Vampeta lembra de tudo, mano. O Vampeta lembra de histórias de 2002 que eu falo, caralho, mano. Como que você lembra, né, irmão? Não lembra esse bagulho, não, mano. Mano, ele jogava muita bola esse bagulho. Ele lembra de tudo. E ele jogava muito. O Vampeta é do caralho. Eu adoro ele. Volantão absurdo, né? Eu adoro ele. Gente boa pra caralho. Gente boníssima. Sangue bom. Coração bom. O Vampeta era o rei da percepação. O Vampeta ajuda uma galera. O cara é um puta de um coração. Quem viu o Vampeta se solta falando de zoeiro, caralho. O Vampeta é do caralho. Moleque é do caralho. Ele estava com a balada já. É umas putas histórias. O Vampeta? Vixe, já várias, caralho. Você que louco, caralho. Tomou vindo o Papa do Ronaldo? Eu e o Vampeta? Nossa, já fiz isso. A gente já foi fazendo balada pra caralho. A gente tinha muito no Terra Brasil, ali na Vila Maria, ali. Pagodão responsa. Pagodão responsa. Ixi, é louco, pai. Ali era muito louco. Ele era fera, o Vampeta. Ele era muito louco, já entrava ali na lateralzinha ali, pegava a fila, pegava a nane. Encostava. Ixi, com a manotezinha, já estava gritando, hein? Ele é figuraça. Já tomou o segundo amarelo pra sair a noite, pra não viajar com o time. Não, já forcei o terceiro na Europa, pra passar o Natal aqui, o Ano Novo. Porque, mano, tem uma história com a Assunção, me salvou. Já chamou o Assunção pra mim aqui? Ainda não. Ele vai contar umas histórias, mas vocês não acreditam, não. Tudo resente. Mentira. Tudo resente. É eu que defendia ele. Ele fica contando ao contrão. É eu que sempre defendia ele. Aí ele falou assim, era o Victor Fernandes, acho que era o nome do treinador. Final do ano, a gente vinha passar Natal. Você jogava tipo dia 20, 21, 22 no máximo de dezembro. Esse dia correu pra cá. Mete o pé pro Brasil, passa Natal, tipo 27 já tá voltando, porque dia 1 e dia 2 já tem jogo. Caralho. Então você passava Réveillon sempre lá. E aí, meti o quê? Eu falei, mano, vou forçar um, tomar um vermelho aqui no último jogo, porque aí eu fico livre do jogo do dia 1. Primeiro, caralho, dá pra passar o Réveillon no Brasil. Ah, vou forçar aqui um amarelo, terceiro amarelo. Aí eu fico, porra, primeiro. Aí, mano, último jogo. E eu fui nesse dia, esse ano, aí não tive a nem intenção, mano. Último jogo do ano. Acho que foi contra o Saragossa. Não lembro. Algum em casa. Contra o quê? Hã? Tio. Eu acho que era contra o Saragossa. Não lembro, adversário. Aí, jogando pra caralho, jogando pra caralho, jogando tal, não sei o quê. Mano, comecei a amassar, mano, amassar. Puta, ia pedalar, caralho. Mano, mal no jogo pra caralho, mal. Mal pra caralho no jogo, mal. E o Assunção, deitando, capitão, caralho, pá. Fazendo time jogar. Dava bola em mim, amassava. E ele, pá, pá, deitando no jogo. Aí eu acho que eu fui expulso nesse jogo. Alguma merda que eu fiz, eu fui expulso. Aí eu vou pro vestiário depois do jogo. O Assunção guardou de falta, caralho, deitou no Brasileiro, deitou. Aí eu vou pro vestiário. Chego no vestiário. O Fernando falou pra mim assim, mano, você não vai pro Brasil mais não, tio. Puta, irresponsabilidade, o caralho. Tá ligado? Jogou mal, expulso, o caralho. Que merda que você fez, é. Que merda, o cara não vai pro Brasil não, vai ficar aí treinando. Falei, não, mister. Tá louco, mano. Preciso ir pro Brasil, cara. Tô aqui seis meses, mano. Preciso ir lá, pô. Natal, pô. Dá uma respirada, caralho. Cinco, seis dias no Brasil, dá uma respirada legal. Falei, preciso ir pro Brasil, caralho. Falei, não, 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 não vai, mano. Aí eu já saí do vestiário, mano. Porra, puto. Aí o Assunção, grandão, fez o jogo, jogou pra caralho. Falei, João, chega aí. Vou trocar as ideias com você. Ele deu o vestiário, quase não tomou a banho. Falei, João, chega aí, vou trocar as ideias com você. Ele fala, mano. Falei, mano, vai lá falar com o treinador, mano. Ele falou o quê? Cara, quer me fuder. Falei, não vai lá falar com o treinador, porque ele não quer deixar eu ir pro Brasil, mano. Vai lá trocar as ideias com ele. Você jogou pra caralho, viado. Vai lá trocar as ideias com ele. Não, mano, vou não. Você fez merda, não vou não. Não vou. Se o sol não, não vou não, mano. Falei, ô, João. Caralho, a gente tá junto, a gente tá junto, caralho. Vai lá, vamos trocar as ideias lá, mano. Falei, vamos junto. Falei, não, se eu for, vai morrer, caralho. Vai só você, caralho. Se eu for, vai dar merda, mano. Ele falou, não, vamos junto, caralho. Vamos lá, João. Falei, mano, vai dar ruim, se eu for, vai dar ruim, mano. Vamos lá. Então, você quer ir pro Brasil? Falei, quero, caralho. Quero ir pro Brasil. Então, vamos lá, caralho. Falei, então, vamos, vai, mano, vamos. Aí eu fui, aí entrou o Assunção todo machão, cara. Aí eu atrás, né, mano, miguezinho. Aí sentamos, caralho. Ele falou, mister, seguinte. O Denílson falou que o senhor tinha autorizado ele pro Brasil, caralho, tal, tal. Sim, sim, Assunção, é verdade, tal, tal. Tá liberado, você tá liberado. Mas o Denílson não vai, não. Eu aqui na cadeira aqui, ó. Mó cara de choro na cadeira. Mó cara de choro que eu falei, mano, eu vou chorar porque esse treinador vai ficar com dó, tá ligado? Aí vai falar, não, 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 Denílson, você pode ir, pode ir. Aí eu fiquei quietinho na cadeira aqui com o maior cara de choro, mano. Aí o Assunção falou assim, não, mister, isso não tá certo. O Assunção foi, isso não tá certo. Pô, estamos aqui trabalhando seis meses, caralho, família longe, não sei o quê, tal, tal. Isso não tá certo, pô. Pô, vai nós dois, eu também não vou, pô. Eu não vou, tá ligado? Mano, se o treinador mete aqui, então beleza, Assunção. Você não vai. Mano, nós ia se fuder. E os dois se fuder. Se o treinador, eu achei que ele ia falar isso, cara. Se o treinador mete aqui. Beleza, João. Fica você também. Irmão, eu falei pra ele esse bagulho, eu falei, João, você deu maior sorte, porque se ele vira e fala assim. Deu sorte, então tá bom, parabéns. Beleza, João, legal essa amizade aí, fica isso aí também aqui na escola. Mano, ia dar mó merda. Aí ele falou assim, ah, beleza, mano, tá. Denílson, agradece, hein, porque o Assunção veio falar comigo que eu tava com o meu capitão, caralho, veio falar comigo, porque senão você não ia, não. Falta de resposta, começou a me dar mó ser irmão. E eu quietinho, vou debater. Eu vou debater, falando, ah, mister, não ia falar nada, fiquei que é na moral. Nem prometeu dois na volta. Foi na moral, prometeu dois, mano. Tenho 30 gols na carreira, joguei 20 anos. Como é que prometeu dois gols? Na volta? Você é louco? Eu falo, mano, dois cruzamentos é nóis. O dois gols ia ficar mais difícil, cara. Dois cruzamentos? Dois arcos é nóis agora, porra. Aí eu saí, mano, aí eu saí da sala, pô, Assunção, obrigado, né, mano. Da hora, você foi ponta firme, o cara. É, você não faz merda de novo, hein, caralho. Esse não já sai tomando o esporro do treinador e depois tomei o esporro do anão, do Marcos Assunção, do Marcos Assunção. Do Renato Augusto. É que eu lembrei da resenha do anão. Do Paulinho. A resenha do anão. Do Paulinho e do Renato Alho. Aí o Assunção conseguiu. A Assunção salvou, mano. No ferniz de você pagar a passagem pra ele? Não, não, você é louco. É pra cair também, João. Calma, hein, bebê. É, hein, pô. É primeira classe, cara, é caro. Ué, daí, pô. Deixa você ir, caralho. Não, é Assunção, Assunção. Eu sou só meu irmão, cara. Pô, chama ele pra vir aqui, ele é da hora. Cara, ele joga fino, né? Se você conseguir fazer ele dar risada, se você conseguir fazer ele dar risada, mano, você já ganhou o podcast. O Assunção é o Kid? Que ele vai sentar aqui. É, é o Kid. Ele vai sentar aqui assim. O Assunção é um dos últimos jogadores que ainda fazia gol de falta, né, mano? Joga fino. Fazia gol de falta, né? É isso aí. Porque faz falta um jogador fazer gol de falta, né, Denis? É. Pode crer, mano. Ele é assim? Ele é assim? É, mas eu, mano, eu... Eu sempre fiz as coisas certas, tá ligado? Tipo, eu sempre, mano. Ele é desse jeito. É. Se você conseguir fazer ele rir, você vai, mano... É que o Miguel, ele não aguenta, né, Chico? Eu já olho pra cara dele e falo, vai, 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 vai. Vai, Legrão, vai, 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 vai. Para que se baguei. Quem mais teu brother, assim, no mundo do fute? Vixe, mano. Mais brother, assim, ou brother. Você vai na casa e o caralho, assim, ou não tem mais isso? Ou acabou? Porra, o Cafu é muito meu parceiro. Cafu sempre, sempre junto. Ainda rola o fute lá de terça? Porra, o Assunção é meu irmão, o Cafu... Tem andado em motoco ou não? O Juninho... Os dois andam pra caralho. Sim, pra caralho, os dois. O Assunção e o Cafu é mão baixa. Eu fiz os caras andam pra caralho. O que fala muito dele é o Alexandre Barros. Os caras andam muito de motoco. Os caras aceleram a moto nervoso. Os caras andam muito de motoco. Os caras embaçados. O autódromo e o caralho. Os caras embaçados. Sério, o Renato Augusto? O Cafu e o Paulinho. Mas o Juninho e o Paulinho também é o parceiraço. Juninho e o Tuano. O Juninho e o Tuano. O Magrelo. Que tá na seleção, né? Juninho tá na seleção. Falei, Mago, o Edmilson. 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 Meu parceiraço. E o Edmilson, volante. É esse, viado. Esse que é parceiro. É, não o Edmilson, o outro. Vixe, mano, esse manucro tá bem louco. Edmilson é meu parceiro. O Juninho e o Paulinho são meu parceiro. Qual dos Edmilson? O Zé Roberto é meu parceiro. Zé Roberto. Tem uma galerinha aí que eu... Que é? Da bola, assim, que eu fiz a amizade. Vamos pro Superchat e o Paulinho. Vamos embora, vamos embora. Paulinho, teu parceiro? Paulinho, porra, de sangue bom. Renato Augusto. Renato Augusto. Renato Augusto, você não tem um contrato? Não, não. Vai pra Copa? Mas ele tá velho já. Ele pode ir, mano. Vai? Vai. Diz que ele tá jogando pra caralho. Zé Roberto, vai pra Copa? Ih, daria, né? O Zé Roberto pode ser auxiliar pontual, né? Juninho. Hã? Juninho. Paulista. Já tá lá, tá? Já tá lá, Juninho. Arrumou oito ano. Arrumou, é. Arrumou legal. Vai lá. Mildesburg. Vamos pro Superchat. Mildesburg. 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 A bola nem sabe o que tá falando. Eu não faço ideia. Nem sabe. Papo louco do caralho. Muito louco. Adoro isso. Vamos lá. Superchat José Welton Santos. Bola, cobra, por favor, o professor Joelson. Cobra? Professor Joelson. Falar em cobrar? Falar em cobrar? Estão deveriando uma grana pro Denilson. Preta, velho. Bola, cobra, por favor, o professor Joelson, amigo meu, de Pedro Gomes, Mato Grosso do Sul. Ele me deve duas grades de cerveja. Duas grades de cerveja, professor. Desde 2019. Na época, apostou no Parmeira e perdeu. Só que não me paga. Um abraço pro pessoal da Fazenda Bahia. Somos parceiros da APROSOG. Olha aí, ó. Sim, aí tem uma parceria ótima. Parceria ótima. O professor Joelson. Professor Joelson, seu Deus, deixa de ser vagabundo, seu cachorro. Você é professor de quê, seu filho da puta, que você não paga uma cerveja pra todo mundo. Paga cerveja, caralho. Duas caixas de breja. Apostou, perdeu, se fudeu. Paga essa porra. O Zé Welton tava precisando. Seja homem. Seja homem. Tá, seu merda? Vamos lá. Paga. Everson Barbosa. Everson. Ô Bola, mande um salve pra equipe bravo do Gat. Gat, Gat é fodido. Do 25º Batalhão de Polícia de Pernambuco. Vai, fala desse jeito aí. Mais que uma equipe. Vai, manda um abraço. Vai, fala desse jeito aí com os caras. Não. O Gat não. Fala pro... Respeita a polícia. Respeita a polícia. Respeita a polícia. Com o Gat não se brinca. Mais que uma equipe. Dá mais com o Gat. Uma família bravo. Só quem é, sabe. Gat Brasil. É, Gat da onde que eu esqueci? Do 25º Batalhão da Polícia de Pernambuco. Abraço pra Polícia de Pernambuco. Pessoal do Gat, abraço. Valeu, tudo de bom. É isso, pessoal da polícia. Um abraço aos pernambucanos. Esse estado tão maravilhoso do Brasil. Rapaziada bem treinada. Certo? Certo. Luiz Felipe Bola e Carioca, manda um feliz aniversário pra minha esposa. O nome dela é Luciana de Camargo. Não, o nome dela é Winnie. Avisa pra ela tirar minha fantasia do Batman pra fora e me esperar, porque a chibata vai estralar. Eita, é hoje, hein, amiga? Tira muita água do poço hoje. Como é que ela chama? O nome dela é Winnie. Luiz Felipe tá louco. Ela chama Winnie? É Winnie. Winnie Pegs. Parabéns, Winnie. Tudo de bom pra você. Hoje você vai aguentar a tora, filha. Se prepara. Hoje o Luiz Felipe vai chegar de Batman. Parabéns, feliz aniversário. Vai chegar de Batman. O Rony, Batman e Rony. Batman e Rony. Se prepara, Winnie. Se prepara. E Ronson Ronson. Prepara que hoje vai cantar o Ronson e Ronson. Vai cantar o Ronson e Ronson. Obrigado. Você sabe a história do Ronson e Ronson ou não? Não. O Cadu que... Quase que a empresa virou esse nome. Vai, fala, bola. Está bem louco esse maluco. O Ronson e Ronson é maravilhoso. Ronson. Ronson. Eu não sei o que conta, velho, caralho. Como que você fala José no México? Ronson. E aí Johnson e Johnson. Ronson e Ronson. Você não fala Ronson e Ronson. Ronson e Ronson. No México é José. Não, mas é José. Com o Jota. José. E Johnson e Johnson. Ronson e Ronson. Peraí. Agora eu fudeu. Eu vou mijar na calça. É Ronson e Ronson. Pode ser baitio? Ele vai mijar. Sério mesmo? Ele tem pau ainda. Ainda tem, Denilson. Pô, estou feliz para caralho você está aqui. Muito bom te rever, cara. Que mais, tio? O que mais estão falando aí? Anderson Galdino. Salve, Bolo e Carioca. Vocês são demais. Salve, Denilson Show. Você pode mandar um salve parado. Meu filho Dudu Silva, nove anos, que está no Corre do Futebol. Ele joga na Escolinha do Palmeiras, em Guarulhos. Denilson, ele quer um salve. Dudu Silva, nove anos. Aqui é uma palavra de incentivo. Parado ainda, né? Parado. Dudu Silva, sou eu, Denilson Show. Parado, ele falou para fazer, né? Parado. Parado. Dudu Silva, sou eu, Denilson Show. Passando para mandar um grande abraço a você. Te desejo muita sorte nessa profissão que é tão competitiva, tão difícil. Mas não perca a esperança. Continue treinando, continue se dedicando. E quem sabe você alcança o teu sonho de ser um jogador profissional. Falei parado. Paulo, paradinho. Paradinho. Cadê o Bola? Está mijando. Está mijando, Bola? Está. Está mijando não, né? Está mijando. Está procurando a pinça para mijar. Está mijando, deixou aberto o microfone. Olha lá. Vai, Bola. Aqui, Eduardo César. Eduardo César, vai. Vai, Bola. Eduardo César, Bola. Ronsen, Ronsen, vai. Seu fã, você visitou o bairro do meu irmão, o Fá. O 7030, verdade. Lá em Bragança. Está boteco legal, cara. Aí, Bola. Recebi seu abraço. Obrigado, irmão. Show de bola. Abraço para o rapaziada do 7030. Cara, seria um sonho você visitar o meu também. Arroba Acontece Beer. Acontece Beer. Acontece Beer. Segue a gente lá. Abraços, Duzão. Acontece Beer. Vou seguir, Duzão. Fica tranquilo. Obrigado aí. Um abraço para todo mundo. De Bragança, que foi muito legal quando eu estive aí. Valeu mesmo. Quer fazer o Shop Info ou eu faço? Pode fazer, pode fazer. Shop Info. Isso. Se liga que o mês do consumidor está bombando aqui na Shop Info. Tem acessórios com até 56% de desconto, Carica. E o cuponzão tem caragateca de R$100,00 para compras acima de R$1.000,00, tá? Então, você põe o cupom, você tem R$100,00 de desconto. Seu pagamento também é facilitado. Parcelamos os pedidos em até 24 vezes no boleto e aceitamos todos os cartões de crédito, inclusive o Diju. E o frete é grátis para todo o Brasil. De grátis. Suba de nível, meu amigo. Shop Info.com.br, tá bom? Um abraço, pessoal do Shop Info. Valeu, rapaz, atenção demais. Nossos parceiros. Autoescola Sud Menuche Ferraz. Olha. Cursos para motoristas, transporte escolar, transporte coletivo MOP, M-O-P-P, e reciclagem do condutor CFC, tudo online e a primeira habilitação em até 12 vezes no cartão, Carica. Olha aí, ó. Então, Autoescola Sud Menuche Ferraz. Como é que se fala isso? S-U-D. Ah, Sud. Menute com dois Cs. Ah, Menuche Ferraz. Menuche Ferraz. Sud Menute Ferraz. E o arroba deles é Sud Menute Ferraz? Não temos o arroba deles aqui. Ah, Autoescola Sud Menute Ferraz. Isso, faz tudo lá, segue a rapaziada aí. É isso aí, tem que estudar. Áureo Artes Futebol de Botão, Denisson. O cara faz futebol de botão, que legal. Junte a família e os amigos para uma partida de futebol de botão. Você joga botão? Já joguei bastante. E dá, costuma dar o botão para o pessoal. Já joguei bastante. Ah, quer o botão? Vamos dar o botão. Uma foto com o número. Entendi. Entendi, mas você não... Botão você não... Já faz tempo que eu não jogo. Tá certo. Junte os amigos para jogar uma partida de futebol de botão. Eu não jogo, nunca joguei, sou uma bosta. Tentava jogar com vida e relógio. É. Então não... Não ia com a unha, não? Não. Era vida e relógio. Com a tampa do reloginho, sabe? A diversão é garantida. Denilson parou no campo com 30, mas na mesa não tem limites. Olha que frase bonita, hein, mano? Tá vendo? Que frase bonita, hein? Parou no campo com 30, mas na mesa não tem limites. Usar na palestra. Venha conhecer, arroba Aureo Artes. Aureo Artes, tá? Rose Boava. Oi, gente. Aqui é a Rose Boava, psicóloga. Com foco em ansiedade e depressão. Boa, Carioca. Adoro o programa de vocês. Olha quem fala. Aí, essa aí. Vou ler de novo, que isso aí é importante, hein? Boa, Carioca. Se liga nessas ideias aí. Tô ligado. Se liga nessas ideias aí, mano. É essa aí. Renato Augusto falou. Se liga nessas ideias aí, que isso aí é importante. Lê de novo, mano. Começa de novo. Peraí, peraí. Vou ligar pro Paulinho. Vai. Rose Boava. Oi, gente. Aqui é a Rose. Não consigo agora. Vai. Não, sério. Rose Boava. Oi, gente. Aqui é a Rose Boava, psicóloga. Com foco em ansiedade e depressão. Aí, ó. Adoro o programa de vocês. Muito obrigada, Rose. Um grande abraço. O Insta dela é a Rose... Arroba. Arroba que é a Rose, caralho. Vocês me deixam louco, mano. Arroba Rose Boava. Como é que é a bola? Arroba Rose Boava. Rose Boava. Rose. Rose. R-O-S-E. Rose Boava. Atende online. Rose Boave. Boava. 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 Arroba Rose Boava. Isso. Perfeito. Ela atende online, né, galera? Você que tem aí ansiedade e depressão, procura arroba Rose Boava. Você tá com o bagulho precoce aí, mano? Ele também acha que o bola precisa. Você tá estourando a champa rápida aí. Tá foda mesmo. Tá soltando o cadastro antes. Denilson Show, manda um salve pro grupo Servos do Didico, de São José do Rio Pardo. É, Miguel, é isso aí, é, Miguel. Servo do Didico. Grupo Servo do Didico. Servo do Didico, de São José do Rio Pardo, São Paulo. Grupo Servos do Didico. Servo do Didico, um abraço. Servo. Servo. Servo do Didico. Servo do Didico. Pô, um abraço. Se for real mesmo, um abraço a todos vocês aí, pô. Tamo junto. É isso aí. Deve ser algum grupo de pagode, alguma coisa, você vai lá? Não, acho que em grupo de WhatsApp, pode ser. É, pode ser. Você tem grupo de WhatsApp, muita pornografia. Mano, eu tenho... Pô, eu tô em vários, mas, mano, é foda, hein, tio? Eu tô... Não vou dar nome, não, mas eu tô em um grupo aí, mano. Você também tá? Ah, sim. Que o maluco tá, mano. E só que eu tô com esse maluco no mesmo grupo, mas ele tá, tipo, em oito, tá ligado? Então, tipo, ele posta uma foto num grupo... Já manda pra... E a mesma mensagem, aí, caralho. Aí eu olho, eu falo, mano, a mesma porra da mensagem, a mesma foto nos oito grupos. Aí você... Eu não quero... Me incomoda ficar vendo aqueles numerozinhos de mensagens. Então, eu vou clicando pra, tipo, ir limpando. Você também tem esse toque também? Você tem esse toque? Eu tenho também. Me incomoda entrar no seu live, é, tipo, lá, oito mensagenzinhas, doze. Aí eu vou clicando. Eu também. E aí, nesses grupos, quando eu vejo... Eu limpo as conversas. Não, quando eu vejo que o maluco mandou o bagulho lá, eu falo, caralho, já nem olha, já vou... Ele bota em lista de transmissão. Mas eu nunca vi, mano. Não dá pra ficar... Eu vou ter que sair pelo menos de uns quatro grupos aí, mano. Porque ele tá em dezoito grupos, caralho, comigo. Eu acho uma puta do bosta, grupo. Um boleirão pra caralho. Gente boa, meu irmão, um boleirão pra caralho. Mas, mano do céu, mano. Meu irmão, sem palavras pra te receber aqui. Acabou, tio. Puta, caralho. Porra. Ó. Ainda bem. Jogo aberto. Caralho, me fuderam. Não fudemos nada. Foi divertido pra caralho. Tempo pra caralho. Você até se emocionou de falar do Betis aqui. Ó. Você tá lá no jogo aberto com a Renata Fanha. Renata Fanha. Fala o nome do bagulho direito. Pô, Renata, vem aqui, Renatinha. Vamos chamar a Renata Fanha pra vir aqui. Se você conseguir fazer a Lavinha aí. Ela é minha vizinha, porra. Ela é minha vizinha. E daí? Só pra ver a tua vizinha, ela vem. Ela é minha vizinha. Tá morando bem, pô. Ela é minha vizinha ali. É, pode tá me dando uma 800 metro quadrado. É o senhor onde ela mora. É o senhor onde ela mora. É o senhor. É louco. É o senhor de prédio ali na localidade. Ah, tá. Na localidade. Tá bom. Tica-ra-ca-tica, tá bom. Tica-ra-ca-tica. Tá lá na quebrada. Você mora lá na quebrada da Renata. Então, mano... Eu moro, moro. Da hora aquela quebrada, hein? Eu moro. É... Vai lá. Você tá lá e tem o canal do... E tem os podcasts, né, velho? Podcast de Nilson Chão com o Checo Garcia. É... Mas vamos lá ou não? Ou você quer só boleiro? Pra gente falar de Renato Augusto. Então, até iria, mas depois de hoje, mano... Não vai mais, velho. Você errando os bagulho e tudo aí, te moscando nas ideias. Sei inteira. Não, tô zoando. Esse projeto do podcast, obviamente, não é algo novo, né? Eu acho que é um... É algo novo. Não, sim, mas eu acho que é um segmento que as pessoas têm utilizado bastante. Eu acho bacana pra caralho, porque aqui as pessoas se sentem mais à vontade. Qualquer um programa de televisão, que às vezes as câmeras dão a intimidade, os caras não conseguem. Tem break, tempo, né? É, eu acho que o podcast, a pessoa fica mais à vontade. Obviamente, depende dos convidados e dos apresentadores. Enfim, a gente é que a gente já se conhece há tantos anos, então tá no sofá de casa, é mais de boa. E a ideia do podcast de Nilson Chão com o Chico Garcia, além da questão do profissionalismo do Chico Garcia, eu quero trazer um pouco do lado, a princípio, dos esportistas, num geral, especificamente o futebol, mas trazer um pouco do lado humano. Falar um pouco dessa questão de abrir mão de algumas coisas, porque às vezes é muito sucesso, você acaba esquecendo, por exemplo, lá no podcast, eu coloquei um momento, a gente fala momento de gratidão, que eu acho bem bonito, por sinal. Eu coloquei porque eu fui homenageado uma vez, num programa de televisão, e achei muito bonito, fiquei muito feliz, de ver meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus amigos falando de mim. Arquivo confidencial, galera! Isso, isso, é, um arquivo confidencial, mas às vezes a gente esquece do falar um eu te amo, muito obrigado, valeu, você é foda, você é da hora, por causa da correria do dia a dia, não é porque você não gosta e porque você não ama, correria do dia a dia, você não fala, então às vezes é bacana a pessoa ouvir, entendeu? É uma pequena homenagem, uma pequena homenagem, que eu acho importante a pessoa ouvir, porque depois que morre, não adianta o pai ir lá receber homenagem, a mãe, o irmão, é legal ser reconhecido e tal, mas é importante você sentir esse carinho da galera. Então o podcast vai muito nessa linha, de mostrar um pouco do que o cara passou para chegar no sucesso que ele tem hoje. Ah, o Bola, todo mundo conhece o Bola, o Carioca, todo mundo conhece o Carioca, mas porra, quem é o Bola? Quem é o Carioca? De onde veio? Tá ligado? Como é que vocês chegaram a ser o Bola, a ser o Carioca? Tá louco, é uma correria monstra, gigante. E tenho certeza que muito, vocês dois provavelmente devem ajudar muita gente. As costas devem ser largas desse tamanho, para ajudar, entendeu? Então acho que isso é bacana, mostrar isso para as pessoas, não ficar só o... Renato Augusto e o Paulinho. Não, só o personagem, tá ligado? Fica só o personagem, entendeu? Porra, atrás do personagem tem uma história de superação. Eu acho que isso é legal. Além das paletas, além das paletas. Sinto muita falta de te encontrar no estacionamento. Show, obrigado. Eles trocavam a mó ideia, né? Eles trocavam a mó ideia. Sinto falta disso. Essa convivência, assim como você falou, no futebol você sentia falta mais da galera, da galera, da galera. Bom te ver pra caralho. Manda um beijo para tua esposa, para tua família linda e maravilhosa. Obrigado, cara. Valeu, Boleta. Eu estou muito feliz e obrigado por ter vindo aqui. Imagina, era para eu ter vindo antes, tá? Desculpa. Não, tá suave. Mas não deu. E conte com a gente, né, Boleta? O dia que você quiser, para a gente resenha, falar, chamar o Renato Augusto, eu fico lá do lado. Vai ser uma boa. Não, vai ser um prazer receber vocês lá no podcast. O dia que você quiser. Vai ser muito legal. Estaremos lá para falar. Marca aí, Ricardinho. Mas marca, mano. Marca lá para o final. É, dezembro. Marca em dezembro. Até para esquecer um pouco. Ricardinho, marca aí mais, mano. Doutora Rose para ele. A doutora Rose. Pessoal, até semana que vem. Tica na Categueste. A partir do... Categueste.net. Beijo para vocês. Obrigado. Obrigado pelo... Fazer um churrasco aí. Vamos. Vamos que vamos. Semana que vem é nós. A partir do meio-dia, estamos de volta na Terça-feira ao vivo. Siga a gente nas redes sociais. Siga a gente aí no canal de cortes. E um abraço. Até semana que vem. Beijo. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, pessoal. 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 Tchau, pessoal.